Simplesmente a maior prova do Brasil. O Enari nos últimos anos tem se tornado a maior prova, o maior número de vagas, a maior oferta de vagas de residência em todo o Brasil e está cada vez mais pegando outras instituições, por exemplo, como foi o caso da UFRN que até ano passado era um processo seletivo separado e agora é Enari. Então pessoal, vocês com certeza prestaram essa prova, estão bastante animados, querem saber a correção e agora é a hora da gente corrigir. Corrigir daquele estilo medicofe, ou seja, discutindo opção por opção, fazendo a coisa com detalhamento, com calma, averiguando com calma se cabe recurso ou não. Fiquem bastante atentos nessa live onde vocês vão ter todas as informações. E se você porventura não fez essa prova, você está ainda no seu quinto ano ou você simplesmente vai fazer outras instituições, agora é tempo de você aprender, você absorver essas coisas que caíram, que são super atualizadas e podem ser uma tendência em outras provas. A prova do Enari, com certeza, quem é aluno aqui do Medicofe, teve ela de cabo a rabo ao longo do ano, eu tenho certeza por quê? Porque a gente ensina aqui com especialistas tudo que cai nessa prova, a gente dissecou ela para vocês ao longo desse ano. Então vamos com muita tranquilidade, vamos com muita serenidade discutir questão por questão dessa prova a partir de agora. Vamos com tudo! Boa noite! Fala pessoal! Boa noite! Tudo bem? E aí galera, queridos alunos? Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos agora ao vivo para a correção do Enari. Olha só, a gente vai responder as dúvidas, conversar com vocês, começar a correção. Eu sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia e estou com a honra de ter ao meu lado o nosso grande mestre Felipão. Fala pessoal, tudo bem? Prazer aí estar com vocês corrigindo a prova. A prova do Enari que eu achei boa. E você Henrique? Da parte de cirurgia, achei boa. Achei justa. Claro, sempre tem algumas questões mais ou menos, umas questões chatas. Caiu muita ética na prova do Enari, o que não é legal pra quem é cirurgião. Mas, no geral, manteve o padrão, né? O pessoal aqui até já falou, o Henrique acertou tudo na revisão, manteve o padrão. Uma prova ok. Nada de mais, nada de menos. O pessoal das outras especialidades também está comentando a mesma coisa, aparentemente. Isso, acho que foi uma prova bem justa. Foram cobrados grandes temas aí da cirurgia. Obviamente, caíram bastantes temas de ética, principalmente as questões finais que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas uma prova sem grandes surpresas que acho que aquele candidato bem preparado, aquele aluno médicofer, com certeza deve ter ido muito bem aí nessa prova, tá? Vamos começar, então, pela primeira questão? O que você acha? Vamos, vamos começar. Vamos testar aqui o áudio. Está todo mundo ouvindo bem a gente aí, pessoal? Testar tudo direitinho. Muito bom. Se vocês estão ouvindo a gente, está tudo certo. Falem aí nos comentários. Falem também de onde vocês são, tá? Escrevam aí onde vocês prestaram Enari, São Paulo, Rio de Janeiro. Onde vocês prestaram, como vocês foram. A gente está animado aqui. Vamos, noite adentro, corrigindo a prova, tá? E antes de começar a propriamente dita correção, vamos responder as dúvidas aqui, que o pessoal pergunta muito o tempo todo, então já vou responder. E aí, enquanto isso, eu peço encarecidamente, deem o like da aprovação, né? Sempre precisa desse like. Compartilhem com um amiguinho que prestou Enari, para ele ver a nossa correção, o gabarito provisório, e manda suas dúvidas. Vamos conversar. A ideia é essa. É breve e rápido, mas discutir sobre a prova, tá? Então, vamos lá. Enquanto isso. Primeira pergunta, já, o pessoal ansioso. Vai ter live de correção de R+, de cirurgia? Repetindo mais uma vez. R+, cirurgia Enari. Vai ser corrigido amanhã, à noite. R+, cirurgia Einstein. Vai ser corrigido terça-feira, à noite. A gente vai colocar no Instagram, nas mídias, os horários certinhos. A gente avisa. A gente avisa. E R+, clínica também, o pessoal vai divulgar. Então, corrigiremos, sim, as principais provas. Fiquem atentos, mantenham a calma, mandem suas dúvidas, mas a gente vai corrigir. Beleza? É que eu não consigo corrigir as duas ao mesmo tempo, mas vai dar certo. Tá? No YouTube, a correção. E a gente põe no Instagram, divulga, etc. Beleza? Vamos ver. Qual o tipo de prova? Hoje, a correção é do Enari R1, acesso direto. Correção do acesso direto. Nós vamos começar por cirurgia, que é a mais legal de todas, por isso que a gente sempre começa por cirurgia. E depois, vai para as próximas especialidades. Já estão preparando e vão entrar daqui a pouco. Beleza? Boa. Beleza, vamos lá, então, pela questão 21. Vamos. O pessoal aqui, ó, de Curitiba, Cuiabá, Volta Redonda, Espírito Santo. Franklin, coloca os slides na tela para a gente, por favor. Ó, perguntaram se vão divulgar a prova em PDF. Nós, do MedCoff, vamos preparar a prova e colocar no KeyBank para os alunos. Para os alunos, no KeyBank, a prova será disponibilizada. Mas não é hoje. Calma. Tá? Essa semana, a prova vai ser disponibilizada no Banco de Questões para os alunos. Ok? Deixa eu ver que tem mais dúvida ainda. Vamos responder o pessoal, para vocês não ficarem no vácuo, não. Beleza, já falei das provas, já falei dos R+. A live vai ficar gravada para se assistir mais tarde, por tempo limitado. Vai deixar no nosso canal do YouTube. Então, você pode assistir depois, pode reassistir, pode mandar para os amiguinhos sim, que vai ficar gravado no canal. Pessoal de Campina Grande, de Curitiba, Volta Redonda, do Brasil inteiro. Vocês estão muito ansiosos. Vamos começar. Eu só queria responder todo mundo. Tá bom. Felipão, pode começar então. Eu só estou tentando ver se tem mais alguma coisa. Pode ir. Rio de Janeiro, o rei da banca de cirurgia. É, o pessoal falou que eu acertei tudo. Vamos ver se eu acertei mesmo. Ainda não vi R+, cirurgia. Calma, João. Eu vou ver até amanhã, tá bom? Eu te falo. Foram quatro tipos de questões. Só muda a ordem. Acompanha que você vai ver todas. A gente vai corrigir a prova que a gente recebeu. No final, você vai ter visto todas as questões, porque são as mesmas. Só muda a ordem, realmente. O número do caderno. Eu não sei. Eu vou ver se alguém aí do suporte consegue descobrir o número do caderno. Mas já já você descobre qual é. Cirurgia começa pela questão 21, tá? A gente não sabe se é a prova A, B, C, enfim. E ó, não caiu nada de trauma. Fiquei chateado. Não caiu nada de trauma. Infelizmente, realmente, no Enari cai menos trauma. Os outros anos caiu. Bem caído. Caiu pouco trauma. Eles puseram ética. Paciência. Aluno médico que estava preparado para qualquer eventualidade. E sim, vamos ajudar com os recursos. Se couber recursos, a gente sinaliza e manda para vocês. Porém, precisa esperar o gabarito para a gente poder pedir recurso. Então, a gente vai hoje comentar o que a gente acha, qual o gabarito que a gente acha, como é a questão. Saindo o gabarito, a nossa equipe reanalisa e a gente fala se cabe recurso ou não. Beleza? Ó, tem pessoal de Uberlândia. Daqui a pouco a gente está em Uberlândia dando aula no Congresso, hein? Vidente da cirurgia. Valeu pela revisão, Enari. Valeu você, meu querido. Vamos começar. A Taona está ansiosa. Vamos lá, vamos lá. Joga os slides aí. Clássica, retocolite, cron, sempre cai. Caiu a clássica. Maravilha. Vamos começar, então. Por cirurgia. Muito bom. Vamos ver se o pointer está funcionando. Beleza, pessoal. O pointer está funcionando. Primeira questão de cirurgia é a questão 21. Questão de cicatrização. Cicatrização, né? Cai sempre. A gente sempre fala que cai cicatrização. Tamara falou que enrolação. Calma, Tamara. Eu estava só conversando com as pessoas. Eu já comecei já. Não deu nem cinco minutos. A gente já vai começar já. Ó, primeira questão. Questão de cicatrização. Fase da cicatrização. Sempre cai. A gente comenta nas aulas. Caiu de novo. E essa questão, uma questão relativamente fácil. A princípio. Por quê? Porque ele cobra as três principais fases. E a gente precisa lembrar das três principais fases. Correto? Correto. E a gente vai lembrar das três principais fases. Primeira fase, a fase inflamatória. A segunda fase, a fase proliferativa. E a terceira fase, a fase de remodelamento. Maturação. São as três fases da cicatrização. O clássico que a gente estuda. O pessoal está falando que é o caderno 1. Se a 21 é de cicatrização do caderno 1, então é o caderno 1. Beleza? Beleza. Fase inflamatória. Uma semana, mais ou menos. Hemostasia. Neutrófago, macrófago. Inflamação. Fase 2, proliferativa. Um mês, 20 dias, mais ou menos. Fibroblasto. Matriz extracelular. Granulação. E a última fase pode durar até um, dois anos. É o colágeno, né? Troca o colágeno do tipo 3 pelo colágeno do tipo 1. E aí, volta a cicatriz. Faz a cicatriz normal. A gente precisava lembrar disso. Fase reativa não existe. Por isso que a A estava incorreta. A letra B, a gente acredita que seja o gabarito. Porque tem a sequência correta das fases com a descrição correta. Eu vou voltar lá pra gente ver. Fase regenerativa e maturação é a última fase, né? Proliferativa é a segunda. Então, vamos voltar pra gente ver. O pessoal tá falando que é a prova 1. Então, é o caderno 1. Quem tem outros cadernos vai ter que ficar caçando a questão. Mas a gente mostra com calma. Você acha ela aí na prova. Beleza? Fase reativa. Não existe. E não é proliferação a primeira fase. Inflamatória. A letra B tá certo. C, hemostasia e inflamação primeiro. Regenerativa. Não é a segunda. E remodelagem pode até ser a última, né? Mas é maturação. E D e E também a gente entendeu. Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Quer perguntar alguma coisa? Senão, vamos pra próxima já. Porque o pessoal não quer perder tempo. Nenhuma dúvida, né? Nas fases da cicatrização de ferida. Correto? Beleza. Ó, o pessoal falou que a minha ECEI começa na 21. Tá meio confuso ainda. Já, já a gente vai se entender. A Ruth perguntou. É aí mais clínica. Vai sim. O pessoal da clínica daqui a pouco entra e fala aí. A gente vai corrigir mais pra frente. Acredito que amanhã ou terça-feira, durante essa semana. Tá bom? Próxima questão. Próxima questão. Ó, o pessoal tá animado. Tá participando. Beleza. Próxima questão. Questão 22. Dois tipos de bactérias que estão entre as mais frequentemente encontradas na apendicite aguda perfurada. Olha só. Esse aqui é meio polêmico. Eu até comentei na aula. Apendicite aguda, grã negativos. E aí, acertaram? Ó, se muita gente mandar próxima, eu vou demorar mais ainda. Tá bom? O pessoal não gosta que eu fique fazendo piada. Então, vamos lá. Sem enrolação. Apendicite aguda, grã negativos. A gente tem acinetobacter, clebsiella, steudomonas, bacteriodes coprosuis, nem sei o que é isso. Ecoli, bacteriode fragilis, capilobacter, acinetos. E aí, qual que é o gabarito? Matheus falou. A gente acredita, que nem o Matheus, acreditamos que o gabarito seja C, certo? Por quê? Principais bactérias envolvidas na microbiologia da apendicite aguda, complicada, ou até não complicada, que às vezes é estéreo no comecinho, né? Fase 1 da apendicite aguda, ele tematosa, ainda é estéreo. Depois de dematosa, né? Fases da apendicite aguda. A última é a perfurada. E aí infecta, faz abscesso, perpuração, líquido livre. Quais são os mais comuns? Anaeróbicos e grã negativos. Daí a listinha. Então os outros, apesar de ser uma questão chata, decoreba, eu comento na aula, porque as questões gostam de perguntar isso aqui. E aí os outros, eles nem puseram muitas difíceis, né? Seudomonas, acinetos, campilobacter, são outros tipos. Então, realmente, letra C. Certo? Tá aqui a resposta, letra C. Letra C do apendicite aguda. Tá bom, pessoal? Então vamos atualizar aqui e continuar. Ética médica. Caiu muito a ética médica. Infelizmente, né? Tiveram três questões, acho que três, alguém me corrija aí. Eu acho que foram três questões de ética médica na prova de cirurgia. Caiu a ética médica em outras especialidades? O pessoal foi de C. Então o pessoal acertou. Beleza. Caiu mais ética? Eu não sei. Caiu quatro questões de ética, três, quatro questões de ética na prova de cirurgia. A gente já vai chegar lá. Tá bom? As duas primeiras questões, sem muita polêmica. E a gente vai continuar. Deixa só os estudantes voltarem. PDF com as questões? Não tem ainda. A gente tem só o caderno que os nossos alunos, muito bonzinhos por sinal, enviaram pra gente. PDF deve sair quando sair o gabarito. Acho que isso é amanhã ou terça-feira. Quando sai o PDF, a gente põe pros nossos alunos e faz os recursos. Beleza? Então tá bom. Essa próxima questão, a questão 23, né Henrique? Pegou muito aluno. Então a gente conversou com alguns alunos aí. E é uma questão que quem trabalhou na época do Covid usou bastante essa medicação. E a gente discutiu bastante, né? Então ele perguntava, em relação ao paciente com doença coronariana, qual dos seguintes agentes não seriam indicados para indução anestésica, por ter efeito colateral à hipertensão. E aí ele deu várias medicações, né? Seja o tipo mental, propofol, ketamina, etominato e minazolam. Bom, resposta dessa questão é a letra C, ketamina. Então a ketamina é uma medicação que é contraindicada em pacientes coronaropatas, né? Porque ela aumenta o tono simpático. Então ela aumenta tanto taquicardia quanto hipertensão, tá? Acho que a principal droga que os alunos ficaram em dúvida aí nessa questão foi o etomidato, né? Então a alternativa D, etomidato por quê? Porque o etomidato é uma medicação que a gente usa muito em protocolo sepsi por ser uma droga que não é hipotensora, né? Então não causa uma hipotensão como o propofol, por exemplo, o midazolam, que ele é depressor, causa uma hipotensão aí assim que a gente administra. Mas o que acontece, né? O etomidato, ele não é hipotensor, mas ele também não causa uma hipertensão associada e secundária, tá? Como a ketamina causa. Então a ketamina, sim, é uma medicação que tem um efeito de aumentar o tono simpático porque ela inibe o receptor NMDA, tá bom? Então a alternativa C era a alternativa mais correta da questão, tá? A ketamina, sem muita dúvida. É uma questão boa pra quem trabalhou na época do Covid. Você usou muito a ketamina na época do Covid? Usamos bastante até. Porque é uma bronco desatador também, né? É uma questão legal mesmo, uma questão meio emergência, meio clínico, poderia estar em outras áreas também, mas é uma questão boa que a gente tem que saber, né? Que usa muito em Covid. A gente gosta muito no trauma das duas, né? Quem me conhece sabe que a gente fala etomidato e ketamina porque eles não são hipotensores. Perfeito. Só que a ketamina é contraindicada pra cardiopatas, realmente, porque pode ter essa labilidade aí. O etomidato nem tanto. Então a gente acredita que o gabarito seja letra C como o Filipão explicou, tá? O pessoal fez algumas perguntas de R+, a gente já explicou, das especialidades e do caderno. Beleza. Essa questão, questão legal. Poderia ter alguma explicação melhor, mas foi boa. E também não cabe recurso a nosso ver se realmente o gabarito for letra C, né? Próxima questão. Estamos prontos? Vamos lá. Vamos lá para a próxima questão. A questão 24. A questão 24. Comigo, essa aqui, pessoal, eu imaginava qual eu queria responder, o Filipão também, mas, como a gente tem os professores especialistas muito solistas, eu liguei pro Filipão Magna Bosco, o grande mestre da cabeça e pescoço, e ele falou, não cabe recurso, é letra E mesmo, eu falo isso na aula e você não sabe de nada, tá bom? Então eu falei com ele e essa questão de cabeça e pescoço, na verdade, de tireoidectomia, o gabarito é hipocalcemia e alteração da voz. Olha a pergunta. Tireoidectomia total, câncer de tireoide. Principais complicações que podem ocorrer após o procedimento e devem ser informadas ao paciente. Principais complicações. Tem uma que não tá aí e cai sempre, que até eu lembrava, que é hematoma cervical. E aí a conduta no hematoma é abrir a ferida, né? Abrir logo a ferida e evacuar o hematoma pra não ter problema de obstrução de via aérea. As outras duas comuns, não ser avisadas, são hipocalcemia e alteração da voz. Certo? A gente acredita que seja a letra E. Tem que tomar cuidado, porque essa aqui, às vezes, confunde e deixa a gente nervoso, a gente tá cansado, tá estressado, e vê hipercalcemia, hipocalcemia, palemia e esquece as letras. Então precisa ler com muita calma e anotar do lado. É uma dica boa, né? Hipercalcemia, então CA mais, aumentado. A hipocalemia tem também, então potássio. Você tinha que tomar cuidado com isso. E tinha que ver que o gabarito era do cálcio, hipocalcemia e alteração de voz. É uma questão difícil, né? A aula de especialista. Assim, sempre que a gente vai fazer uma tireoidectomia, né, a gente tem que lembrar que hipocalcemia é um problema transitório. A gente mede o cálcio de modo rotineiro, pós-tireoidectomia, principalmente porque as paratireoides, né, normalmente o paciente tem quatro paratireoides, elas estão ali, bem próximo à região da tireoidectomia. A gente pode, além de retirá-las sem querer, inadvertidamente, a gente pode diminuir a vascularização dela. Então o paciente tem uma hipocalcemia transitória, tá? Então é padrão lembrar sempre que a gente passa ali na cabeça e pescoço que o paciente, que a gente faz uma tireoidectomia, ele pode ter uma hipocalcemia transitória. E alteração da voz é interessante isso, então, alteração da voz, tá? Então foi muito bem explicado isso pelo Enari, muito bem colocado pelo Enari, por quê? Porque não necessariamente é rouquidão ou perda da voz, pode ser uma alteração da voz só por irritação do nervo laríngeo recorrente. Então lembrar que o nervo laríngeo recorrente está passando pertinho ali da tireoide. Então a gente também, na esofagectomia, né, puxando aqui para a minha área, a gente quando faz linfodonectomia do nervo laríngeo recorrente ali, principalmente os tumores espinocelulares, o paciente pode ter alteração da voz e até rouquidão, fica uma rouquidão mais crônica, tá? Mas na tireoidectomia é a principal cirurgia que lesa o nervo laríngeo recorrente, tá? E essa alteração da voz é muito comum, os pacientes podem apresentar isso, e é uma alteração transitória, tá? Porque em mãos habilidosas acontece mais raramente, aí mais ou menos 7% das tireoidectomias, como a gente colocou no slide para vocês, tá bom? Então lembrar, então a alteração da voz por lesão, ali, lesão térmica do nervo laríngeo recorrente, e a hipocalcemia por causa das parotireoides. Lembrar daqueles sinais clássicos, né? Esse aí cai sempre. Sempre cai, vai cair de novo aqui, pessoal. Então eu que sou cirurgião do aparelho digestivo, lembro disso daqui ainda. Então o sinal Chivostec e o sinal de Trussor, que são os sinais clínicos de hipocalcemia, tá? Então clinicamente a gente vê isso com uma certa frequência pós tireoidectomia. Eles sempre perguntam esses sinais e as complicações de tireoidectomia, sempre. E aí uma vez é o hematoma cervical, a outra vez é o Chivostec e Trussor, e a outra vez é a hipocalcemia, a alteração da voz. Mas o tema é recorrente, os temas são os mesmos. Por isso que a gente precisa estudar muito com questões, tá? E essa questão realmente, a letra B era pegadinha, porque era hipocalemia. O pessoal mandou aí, né? A letra B faltava o C, de calcemia, calemia. Por isso é muito importante ler com calma esses distúrbios e marcar certinho o que tá escrito, pra você não se confundir. Atualizando, a gente tá com o caderno 1, a princípio, que é o pessoal falou, e a gente tá na questão 23. Não, 23, que é da tireoidectomia. E teve bastante ética, o pessoal falou que em clínica também caiu ética. Aqui é o Enari, né? Banco de questões. Tá. Beleza. Próxima questão. Já temos a questão? Temos. Questão 25. Essa aqui eu achei chata. Por quê? Porque é decoreba, né? E é um decoreba, e hoje em dia você olha o score lá. Muito mais importante você saber interpretar o score, interpretar os riscos, do que você decorar o score, pô, tem na mão, no celular hoje em dia. Então é uma questão muito chata. Mas não tem discussão aqui, né? Por quê? Porque ele fala o seguinte. Segundo é a classificação de Caprini. Qual está correta quanto ao risco de TEV, tromboembolismo, pra gente fazer proflaxia, saber os riscos, no paciente no pré-operatório de cirurgia. O paciente tem 54 anos e vai fazer uma cirurgia aberta de duas horas. E aí você precisava decorar essa desgraça, ou chutar. Porque no bom senso você olha, ah, é jovem, não falou de comorbidades, é uma cirurgia grande por câncer. Então eu vou chutar entre moderado e alto. Beleza. Chegou perto já, né? Porque muito baixo seria um jovem uma cirurgia ambulatorial. Muito alto seria um idoso com câncer desnutrido. Enfim. Agora, decoreba de Caprini. E aí, jovem, entre 45 e 60 anos, estamos tentando olhar a tabela aqui pra saber certinho, é um ponto. E uma cirurgia aberta de duração maior do que... do que 45 minutos, são dois pontos. Tá? Então a gente vai ver se a tabela já tá aqui que a gente pegou. Acredito que sim. pra gente calcular certinho o score de Caprini. Tá? E aí, se o pessoal tá esperto aí, e ficou entre moderado e alto. Mas, moderado pelo score de Caprini. E que a gente tá colocando. Atualiza agora. Vamos atualizar que tá aqui o score de Caprini. Deu um erro no slide, mas já tá aqui já. Então atualizem pra gente mostrar o score de Caprini pra vocês. Pronto. Tá aqui sim, ó. Aqui não tava aparecendo. Pronto. Então você dá pontos. Pra cada risco. E repara, né? Que idoso já ganha três pontos. Cirurgia de câncer, cirurgia aberta, maior de 45 minutos, dois pontos. E aí você fazia as contas. Beleza? E o Felipe falou, a pessoa tem que ter muita preguiça pra jogar uma questão dessa na prova. Realmente. Tem que ter muita preguiça. pra jogar uma questão dessa na prova. Então vamos olhar o score. Fala aí, Felipão. Questão de coreba, né? Questão de coreba. Questão de coreba. Acho que favorece, não favorece muito o aluno bem preparado. Obviamente que não é pra decorar um score desse. A gente utiliza na prática clínica. Obviamente a gente vai vendo cada checklist pra saber se o paciente tem alto risco, moderado, enfim. Mas é isso. É isso que você falou. O score de Caprini caiu. Ele tinha que saber a tabela que tá aparecendo pra vocês. e vê que o paciente tinha moderado risco, né? É alto risco, alto risco. Alto risco. Porque ele tem câncer, né? Cirurgia de câncer. Ele tem 54 anos, ganha 1 ponto. Tem cirurgia de câncer, ganha 2 pontos. E ele tem cirurgia mais de 45 minutos. Laparotomia, lá para a parotomia, porque é aberta. Então ele faz 5 pontos, isso. E ganha alto, né? Alto risco. Essa é a nossa ideia e vamos ver o que a banca vai dar. Mas pelo score de Caprini mais atualizado, é letra D. A gente acredita que seja letra D. Beleza? Vamos ver. Stephanie, ainda estamos em cirurgia. Milena, a gente acredita que seja alto. Por quê? 54 anos, 1 ponto. Câncer atual, 2 pontos. E cirurgia aberta, maior do que 45 minutos. Mais 2 pontos. Isso dá 5. Então acreditamos que seja risco alto. Beleza? Vamos ver se a banca usa algum outro tipo de score, o que acontece aí. Mas, risco alto, decoreba, score de Caprini. Beleza. Próxima questão. Próxima questão. Questão 26. Essa aqui eu falei na revisão, certo? Quais as seguintes alternativas têm maior causa de obstrução do intestino delgado? E essa aqui cai todo ano. Cai todo ano na prova do Enari. Eu falei lá, vai cair brida, vai cair abdômen agudo obstrutivo. E essa aqui ele pergunta, maior causa de obstrução do intestino delgado? Então na aulinha de abdômen agudo obstrutivo a gente aprende, né? Abdômen agudo obstrutivo. Dor, distensão, parada de germinação de gases e flatos. Fezes e flatos. Beleza. Aí o abdômen agudo obstrutivo pode ser alto ou baixo. Obstrução alta, delgado. Obstrução baixa, colo. Obstrução alta, principal causa, bridas. Obstrução baixa, principal causa, neoplasia, colo retal. E aí essa pergunta era muito direcionada, nem dá pra enrolar muito. Maior causa de obstrução do intestino delgado? Aderências. Letra C. E aí na questão seguinte, eles realmente não têm criatividade, né? Porque aí ele põe um caso de brida e pede a conduta. Então vamos só ver aqui certinho? O pessoal comemorando que acertou o chute, mas o Felipe falou o que eu mais falei em aulas. Realmente, Filipão. Pelo menos essa a gente acertou, né? Muito bom. Era pra não zerar essa. Principal causa de abdômen agudo obstrutivo. Alto, bridas. Baixo, câncer. O que a gente faz nas bridas inicialmente? Tratamento clínico. Certo? Abdômen agudo obstrutivo por bridas. Geralmente o paciente tem uma laparotomia prévia, uma incisão prévia. E a gente tem tratamento clínico. Já dá pra ver aí. Vamos lá jogar os slides. A gente tem tratamento clínico. Jejum. Hidratação. Analgesia. Cuidado com distúrbios hidroeletrolíticos. É a principal causa de abdômen agudo obstrutivo, como a gente falou, pós-operatório. Principalmente laparotomia, muita aderência, muito sangue. Isso aí faz mais brida. E tem outras causas listadas pra vocês. O quadro clínico. Então essa questãozinha foi tranquila. E tava na revisão. Muito bom. Obrigado. Não acertando todas, mas a gente ajudou um pouco, né? A letra C a gente acredita que seja correta, porque brida é a principal causa. Hérnia é uma causa importante, mas não é a principal etiologia. Porém, no abdômen agudo obstrutivo, a gente sempre precisa examinar a região ingral. Doença de Crohn. Abdômen agudo inflamatório, perfurações. Mais raro obstruir. Neoplasia. Fólo. Doença neurológica também faz uma obstrução não mecânica, né? Funcional, mas também não é o mais comum. Letra C. Beleza. Próxima questão. Essa aqui caiu no quadro de brida. Olha só que legal. Mas não necessariamente brida, hein? Não, então é. Parece ser brida, não necessariamente. Mas eu assumo que seja brida pelo correr do que tá acontecendo, tá? Exatamente. O Henrique, inclusive, falou já o que eu queria falar. E o Chará. Ele falou mesmo sem mencionar a cirurgia prévia. Ele não mencionou, né? Então assim, e aí? Como é que fica? Mas ele tem dor, distensão abdominal e vômitos. Abdomen é agudo obstrutivo. Não evacua. Não elimina flatos. Abdomen é agudo obstrutivo. Aí ele não fala mais nada, né? Ele não ajuda. E ele fala, exames de imagem. Distensão do intestino delgado. Então alta. E fezes em reto. Então ele ainda tem fezes no reto. Não tá uma obstrução total. E nem uma obstrução baixa. Melhor conduta inicial. Ah, não falou cirurgia prévia. Pode não ser brida? Pode não ser brida. Pode ser uma obstrução alta por outros motivos. Mas ele também não fala de exame físico da região inguinal. Ele não fala outros sinais. Ele não fala mais nada. Ele não ajuda. Ele quer saber a conduta por uma obstrução alta com fezes em reto. É isso que ele quer saber. E aí você olha as alternativas. E vai ter que ir na melhor opção, gente. A gente não vai discutir com a questão. Obviamente falta muita informação. Mas eu não quero brigar. Coletar exames laboratoriais para ver se tem distúrbios hidroeletrolíticos. Bom, todo mundo com abdômen agudo obstrutivo tem muita perda para o terceiro espaço. Desidrata muito. Faz distúrbio hidroeletrolítico. Então tem que coletar exames. Vou passar uma nasogástica para a drenagem. Vou. Hidratação. Eu tenho que hidratar doente. Tem dor venoso. Bastante soro. Beleza. A letra A está boa. A letra B. A gente não sabe o que é, né? Não. Pode ser uma brida. Pode ser uma neoplasia de delgado, por exemplo. Então ele não deu, se o paciente tem ou não história de cirurgia prévia, para a gente pensar em brida. Ou trauma prévio, né? Então às vezes o paciente tem um trauma prévio, sangrou. Se for um tratamento conservador, ele pode ter uma brida só por causa do trauma. Enfim, já vi alguns casos assim também. Mas esse daí, ele pede o tratamento inicial para uma obstrução de delgado, né? Uma obstrução alta. Então o paciente tem fezes no reto, isso é importante a gente lembrar, porque o paciente está tendo vômitos, tem distensão abdominal. Então ele tem uma obstrução de delgado que causa uma distensão, mas aí é uma obstrução aí entre transição jejuno e ilho, né? Mais ou menos. Para ter a distensão abdominal junto, tá? Então ele tem um abdômen agudo obstrutivo. Alto. Alto. Pode ser brida. Pode ser uma fístula colesistogástrica causando um ilho bilhar. Pode ser, né? Pode. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas enfim, mas a primeira conduta é a gente hidrata o paciente, coleta exames laboratoriais e depois que saiu, passou uma sonda, né? Para desobstruir o paciente, não ficar comitando lá no pronto-socorro e depois faz o exame de imagem, né? Perfeito. Então para o abdômen agudo obstrutivo alto, sem sinais de alarme, o meu fluxograma ajudava, né? Você vai fazer um tratamento clínico inicial e, idealmente, fazer a tomografia para ver a melhor causa, a etiologia principal. Se não tem sinais de alarme, ele não cita peritonite, ele não cita choque, ele não cita outras coisas. Então a gente vai no mais seguro. Vamos voltar para a questão aqui, ó. Não, aqui. Para a gente discutir e finalizar. E aí ele fala, hidratação por sonda, isso me deixou confuso, é o português, né? Ele quer que passe a sonda nasogástrica e faça a hidratação do paciente, não pela sonda. Seria EV, né? Ficou meio confuso o português, mas o Enari sempre teve esses problemas. Agora olham as outras. Laparotomia para fazer diagnóstico, porque ele tem um quadro a dois dias. Não, não precisa sair operando, correndo. Não tem peritonite, não tem alça fechada, não está instável. Calma, fazer um diagnóstico por laparotomia, não precisa. Coletar exames para detectar se há sinais de infecção. Então, dois dias, abdome agudo obstrutivo, ele não tem sinais de que está infectado. Não é o objetivo aqui, né? Então, sinais de infecção seria no exame clínico, né? Febre. Paciente está séptico, hipotênse, taquicárdico. Óbvio que eu quero ver leucocitose PCR também. Mas aí, você continua lendo e nem se estressa. Passar sonda naso enteral para alimentação e antibiótico. Nada a ver, né? Não é a conduta inicial num quadro de abdome agudo obstrutivo. Conversar com familiares e indicar laparotomia com iliostomia. Você nem sabe o que tem direito, já que é direto fazer iliostomia. Não sei. Não. Coletar exames, fazer tomografia, ok. Encaminhar para cirurgia, porque a maioria é resolvido com cirurgia. Também não sei. Calma, nem sei o que deu na tomo. Então, não pulemos etapas. Então, gabarito, letra A. Beleza? É, ótimo. Aí o pessoal já está discutindo clínica um pouco. Tudo bem, daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. E discutimos bastante as questões de brida, certo? Próxima questão. Essa aqui também é uma questão clássica que eles inverteram a pergunta. Antigamente, geralmente, não antigamente. Geralmente eles dão o caso e perguntam qual a conduta. Aqui ele deu a conduta e quer saber o epônimo, né? E essa aqui, ó. 72 anos, laparotomia. Colectomia, reto, sigmoidectomia, na verdade, né? Com fechamento do coto e colostomia terminal no colo descendente. Qual é o tipo da cirurgia? Cirurgia de Hartman. Essa aqui a gente escuta bastante, já ouviu falar. Também não dava para brigar com a questão, tá? Tem uns nomes aí que a gente nem lembra direito. Whipple é o GDP. Murph é o sinal da colestite aguda. Não sei se tem cirurgia de Murph. Talvez exista. Eu acho que não. E do Hamel, você sabe o que é melhor que eu? Do Hamel Haddad é o abaixamento do cólon para pacientes que têm ânus imperfurado, né? É lá da cirurgia pediátrica, na verdade. E o Wilson também... A cirurgia de Wilson é uma pancreas de ginostomia, tá? A gente quase não faz mais. A gente faz mais freio. Que a gente vê em pancreas de crônica também, tá? Mas é um tipo de pancreas de ginostomia. Mas o mais importante, realmente, nessa questão, é a gente lembrar o Hartman, né? Que cai sempre, que é o que ele falou, né? Então, paciente ou de uma diverticulite perfurada, ou paciente com uma neoplasia de sigmoide, ou reto alto, na urgência, que a gente vai fazer uma retomorectomia, vai escolher não fazer uma anastomose primária. Então, é lembrar que a gente sepulta o coto distal do reto, tá? Pode ser grampeado, pode ser chuleado. E depois, a gente deriva, faz uma sigmoidostomia, uma colostomia terminal nesse paciente, tá bom? Então, a cirurgia de Hartman é o padrão, uma cirurgia que a gente faz bastante na urgência, né, Henrique? É, essa cirurgia a gente usa bastante pra diverticulite aguda, Hintchen 4. O Hintchen 3 também. E pra neoplasia, qual o retal obstruído, às vezes, a gente usa bastante também, né? Cirurgia de Hartman. Beleza. Letra B. A 25, a 27, que é da sonda, é letra A sim, tá, Gustavo? E alguém passou aí, coitado. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, pessoal, tenho um pedido pra vocês aqui, ó. Então, tem mais de 700 pessoas ao vivo na live com a gente. É, bastante gente aí fez a prova do Enari. Então, faz o seguinte, ó. É o like da aprovação. Henrique já pediu no começo da live pra você que acertou essa questão cirurgia de Hartman, que o Henrique, com certeza, deu na aula dele. Eu tenho certeza que o Henrique falou isso. Essa tem que falar. Então, deixa o like da aprovação aí, pessoal. Porque você ajuda a gente também e aumenta a sua chance de passar na prova. Likes da aprovação. Tá? Likes da aprovação. Estão gostando, pessoal? Estão gostando? O pessoal tá gostando da live. Tem bastante gente online. Isso é bom. Lucas não gostou da prova. É, realmente, a prova do Enari não é das melhores, nem das piores. Uma prova média, né? Meio banco de questões, umas questões meio perdidas, assim, né? Então, fica meio confuso mesmo. Mas, dentro do possível, você treina pra essa prova. Você vai, sem querer entender, sem querer aprender, você vai pra escolher o gabarito. É isso que você tem que fazer. Então, vamos ver as próximas questões. Vamos continuar o slide aqui. Tem um slide legalzinho da cirurgia de Hartman. Vamos ver se a gente volta. O procedimento é a retossigmoidectomia, computação do coto e a colostomia terminal. As indicações mais frequentes, como a gente comentou, neoplasia de retossigmoide obstruída, diverticulite aguda rinte em 3 ou 4, e ferimentos penetrantes, às vezes, tem que fazer também, né? Um trauma grave de cólon esquerdo. Cirurgia de Hartman. Beleza. E aí tá explicado também o que a gente discutiu das cirurgias, né? Cirurgia de Whipple, do Hamel, de Wilson. Próxima questão. G.O. foi o mais difícil. Quais vocês acharam que foi a mais difícil? O pessoal tá reclamando bastante de geral, de G.O., né? O pessoal tá reclamando de G.O. Digam aí qual foi a mais difícil. E o pessoal que falou cirurgia foi medicofe. Todas foram medicofe, né, pessoal? Por favor. O pessoal odiou o G.O. Tudo bom. Beleza. O pessoal achando que tá no grupo de WhatsApp. É, tudo bem, Michael. Isso faz parte. Vamos lá. Lucas, hidratar pela sonda tava forçado. Aí eu tô falando que é um erro de português. Do Enari. Não é hidratar pela sonda. É hidratação. É V. Só que eles não sabem escrever direito. Alternativa. Fazem rápido. Pegam no banco. E a hidratação saiu no português depois da sonda. Mas a hidratação é V. E a sonda é nasogástica aberta. Entendeu? Então é português também que a gente sofre com isso nas provas. Tá correto. Tá correto a alternativa. Ele não quis dizer isso. O pessoal não gostou de G.O. Então, Nicole, que vai entrar daqui a pouco, vai sofrer, coitada. Porque o pessoal vai reclamar bastante que tava muito difícil. Boa sorte, Nicole. Vamos para a próxima questão. Pera aí. Libera aí a próxima questão. Questão 29. Essa aqui é a primeira de ética, né? Da prova. E aí? Paciente internado. Infecção de partes moles. Lesão vegetante friável. Disserativa em perna. Um sarcoma de partes moles. Já fiquei animado quando eu li. Eu falei, opa, vai cair sarcoma que eu dou aula. Né? Crescendo há dois meses. Sarcoma. Uma lesão de partes moles. Uma lesão neoplástica. Vamos fazer biópsia. Realmente. Partes moles tem que fazer biópsia. Né? Pra saber o que que é. O médico tem que fazer biópsia, né? E a enfermeira quer saber se pode fazer biópsia. Aí, todas as alternativas liberam a enfermeira de fazer biópsia. Menos a última. Não, a D também não, né? Mas é a dele que é que seja avaliado se pode fazer várias biópsias. Pra ela fazer todas ao mesmo tempo. Então também libera. Então não. Se todas liberam, vamos escolher a que não libera. Então a gente acredita, tá? Não sei se o cenário vai mudar isso aqui. Mas a gente acredita que aqui o gabarito seja, letra E. O médico que tem que fazer a biópsia. Inclusive, ele tem que avaliar o paciente. Ver se realmente é uma lesão que cabe biópsia. Ver os exames. Ver se vai fazer ali ou vai fazer no centro cirúrgico. Não é simplesmente, ah, vem cá, com um pedaço do tumor que as pessoas fazem isso. Não pode, né? Então, acredito que o gabarito aqui seja a letra E. Não faça biópsia. Calma. A gente vai avaliar o paciente. Vai ver o caso. E se precisar realmente, fazer a biópsia por um profissional habilitado. É um procedimento médico. É uma questão de ética. Mas eu acho que essa é E. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma ideia diferente, me avisem que também a gente pode mudar, né? Mas eu acho que é a letra E, né, Felipão? Não, concordo. A gente, inclusive, colocou aqui no comentário da questão o Código de Ética Médica. Aqui, ó, a lei número 12.842, hein, pessoal? Obviamente que não precisava decorar, mas no artigo 4 fala assim, ó, são atividades privativas do médico. Ou seja, só um médico deve fazer. 2. Indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e pós-operatórios. E 3. Indicação e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo acessos vasculares profundos e biópsias e as endoscopias. Tá bom? Então, obviamente, é uma questão um pouco de bom senso, de leitura, de ética também, mas deve vir como gabarito letra E. A gente conseguiria excluir, né? Então, de preferência, a enfermeira não faça aí a biópsia nesses casos. Tá bom, pessoal? Tudo certo? Tudo certo. Se tinha alguma dúvida, alguma coisa, mais gente online, tô gostando, então mandem pros amiguinhos aí, dêem o like. Vamos continuar. Vamos para a próxima questão. Questão 30. Isso aqui você fala, com certeza, hein, Henrique? Questão 30. Ah, essa aqui, eu não fiquei muito feliz que caiu, né? E mais uma prova de que a banca do Enari é uma banca que faz prova pro banco de questões. Manda alguém pegar as questões e jogar. Por quê? Porque isso aqui é um decoreba, tá? Que todo mundo viu a aula e eu falo, sim, na aula da tríade de Charcot, porque eu falo ainda, eu caio muito em prova ainda, então a gente tem que falar disso. E tem que saber, né, o que é a tríade de Charcot e a pêntade de Reynolds pra colangite aguda, infecção de viabilhar. O que me chateia é que, de novo, é um decoreba, né, não cobra raciocínio clínico, não cobra conduta. E, hoje em dia, a gente sabe que a tríade de Charcot e a pêntade de Reynolds são pouco sensíveis e pouco específicas para confirmar o diagnóstico de colangite aguda. Pode ser um monte de coisa. Pode ser patite, pode ser, sei lá, o que é mais, câncer, pode ser sepsi, pode ser abscesso hepático. Então a gente não gosta, né, cirurgião não gosta muito só da tríade de Charcot. A tríade de Charcot é usada para dar uma suspeita inicial, mas aqui a gente não quer discutir isso, né, a gente quer discutir decoreba. Tríade de Charcot, icterícia, dor e hipocôndria direito e febre. Pêntade de Reynolds, hipotensão confusão mental, certo? Então aqui, você podia riscar a hipotensão, porque já tinha três com hipotensão, e riscar a confusão mental, sobrava a letra D, tá? A tríade de Charcot, icterícia, dor, hipocôndria direito e febre. Pêntade de Reynolds, hipotensão confusão mental. Tríade de Charcot, colangite aguda, pêntade de Reynolds, colangite aguda grave. Mas hoje em dia a gente usa o quê? Usa os critérios de Tóquio. Então, na suspeita, a gente vai colher exames laboratoriais, bilirrubina, blá 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 blá, e fazer um ultrassom. Se tiver dilatação de mebriar, leucocitose, icterícia clínica laboratorial, aí sim você confirma mais o seu diagnóstico. Mas, aqui, sem discussões, decorebinhas, tríade de Charcot, letra D, trícia, dor, hipocôndria direito e febre. Tá aí, ó, colangite aguda, infecção das visibiliais, né? Tem colestase, translocação bacteriana. É grave, pode evoluir pra muito grave. Principal causa, colédocolitíase. Colédocolitíase que migra colédocolitíase. Pode ter colangite por neoplasia periampular, outra grande causa, diagnóstico diferencial, ou pós-exames, ou qualquer coisa desse tipo. E tá aqui, né? A penta de Reynolds e a tríade de Charcot. Beleza, galera? Ó, o pessoal perguntou de novo da questão da enfermeira, a gente deu como letra E, da biópsia, né? Porque o médico que tem que fazer biópsia. Aí estão discutindo outras questões. É bom que tem bastante gente, então vamos interagir bastante, tá? Essas são perguntas objetivas. Beleza. Tríade de Charcot, todo mundo entendeu, né? E, além da tríade de Charcot, penta de de Reynolds. Qual dos slides, por favor, Frank? Mas, melhor do que isso, critério de Tóquio. Tá bom? Então agora, vamos continuar. Enquanto o pessoal vai discutindo aí. Gabaritos até agora. Daqui a pouco, eu vou mandar o nosso gabarito extra-oficial, tá, pessoal? Nós também podemos errar, até porque o Enari tem tendências de mudar uns gabaritos, mandar umas coisas loucas. Então a gente não vai se comprometer, porque às vezes a gente dá um gabarito e vem diferente. Aí a gente analisa a questão, pede recurso ou não, conversa de novo. A gente tá aqui discutindo em conjunto. Por enquanto, sem grandes polêmicas. Tirando a do Caprine, que deixou todo mundo louco, que era um decoreba. A gente vai confirmar o que a banca vai soltar. As outras aqui, a gente não brigou muito. Então, Felipão, vamos falar da questão de Crohn e Retocolite, que é uma clássica das provas, as doenças inflamatórias intestinais. O quadrinho de comparação sempre cai, a gente manda imprimir e colar na parede, né? Fala aí, Felipão. Bom, acho que é uma questão de doença inflamatória intestinal. Se a gente for estudar as últimas provas do Enari, sempre cai. Então, é um assunto que o Enari gosta bastante, tanto na prova de R1 quanto na prova de R+. Essa daí foi uma questão bem clássica, que cobrou os assuntos mais gerais aí, tanto da doença de Crohn quanto do Retocolite, que a gente acaba sempre falando na aula. É uma questão clássica que acho que privilegia o aluno que estudou mais. Bom, vamos lá. É uma questão de verdadeiro ou falso, para a gente ir discutindo em cima de cada alternativa, tá bom? Então, a primeira alternativa era assim, o tabagismo parece conferir um efeito protetor na colite ulcerativa. Isso é verdade, né? Então, quando a gente fala na aula, a gente fala assim, ó, doença de Crohn, DC, é a doença do cigarro. Ou seja, na doença de Crohn, ela piora com o tabagismo, porque é a doença do cigarro, tá? Então, a gente pede para o paciente parar. Se na doença de Crohn, que é a doença do cigarro, a Retocolite é diferente. Então, o tabagismo realmente, alguns estudos mostram que parece conferir um efeito protetor e diminuir a atividade inflamatória na colite ulcerativa, tá bom, pessoal? Então, a alternativa, a primeira afirmação aí estava certa. Então, o tabagismo parece conferir um efeito protetor na colite ulcerativa. Verdade. Bom, coisas interessantes para a gente lembrar, tá? Alguns conceitos básicos para a gente falar antes de a gente falar as próximas alternativas. Então, quais são as diferenças principais? A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal, autoimune, tem uma característica autoimune, em que pode acometer desde a boca até o ânus, ou seja, acomete todo o trato gastrointestinal, tá? Já a Retocolite ulcerativa, não, a Retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal também, mas que acomete preferencialmente, como o próprio nome diz, Retocolite, acomete preferencialmente o reto e o colo. Ela tem uma característica ascendente, então a gente vê normalmente que a Retocolite pega o reto e vai inflamando do reto para cima, tá? Então pega reto, reto baixo, médio, alto, sigmoide, e aí colo transverso, e normalmente ela fica limitada ao intestino grosso, tá? Já a doença de Crohn, ela acomete todo o intestino. Uma outra característica importante também é que a doença de Crohn tem uma característica transmural, ou seja, ela é fistulizante, então ela pega toda a parede do trato gastrointestinal, então ela pode pegar toda a parede do intestino delgado, e quando a inflamação acomete toda a parede do intestino delgado, pode causar fístula com o delgado adjacente, pode causar fístula para a cavidade abdominal, pode causar fístula para a parede abdominal, formar fístula interocutânea. Já a retocolite, não, a retocolite ela acomete principalmente mucosa e submucosa, tá? Então a retocolite é uma inflamação da mucosa preferencialmente ali do reto e do intestino grosso, tá bom? Do sigmoide, enfim, para o restante do intestino grosso. Uma outra coisa importante, Ambas cursam normalmente com sintomas irritativos, então o paciente quando abre o quadro tanto de doença de Crohn quanto retocolite, o paciente começa a ter episódios de diarreia, tá? A diarreia pode ser com sangue, pode perder peso, pode ter sintomas sistêmicos, pode ter febre, taquicardia, e pode ter até alguns quadros mais graves, seja na retocolite de uma colite fulminante, por exemplo, enfim, tá? Então esses são os principais aí, a gente for fazer uma revisão muito rápida, muito breve do assunto, né? São os principais highlights da doença de Crohn e da retocolite. Vamos lá ver a afirmativa 2, tá? A lesão mais característica da colite ulcerativa é o abscesso das criptas de Libercan, tá? Verdade, tá bom? Então a retocolite, ela causa uma criptite, tá? Então tem abscessos das criptas, tá? Que as criptas do Crohn são as criptas de Libercan, obviamente, dificilmente você sabia esse epônimo, não precisa decorar, Mas lembrar que a retocolite cursa com criptite é importante também, então a alternativa 2, né? A segunda afirmação também estava correta. Afirmação número 3, uma característica histológica importante da doença de Crohn é o granuloma não caseoso, não caseoso. Isso está extremamente correto, tá bom, pessoal? E por que a gente tem que lembrar que a doença de Crohn dá um granuloma não caseoso? Inclusive ajuda a gente no diagnóstico. Quando a gente faz uma biópsia de um paciente que tem suspeita de doença de Crohn e a gente identifica um granuloma não caseoso, primeiro, a gente diferencia de tuberculose intestinal, tá? Que pode ser um diagnóstico diferencial. Na tuberculose, o granuloma é caseoso. Na doença de Crohn, não. O granuloma é não caseoso, que nada mais é que um agregado de estiócitos e epitelioides circundados por neutrófilos e células gigantes, né? Que é a definição de granuloma, tá bom? É isso mesmo, pessoal, tá? O pessoal está perguntando aqui. Mas é isso? Verdade. Alternativa 3 está correta também. E a afirmação número 4, o paciente com doença de Crohn pode desenvolver fístulas entre o intestino e qualquer outro órgão intraabdominal. A maioria delas envolve o intestino delgado. Isso é verdade também, então, o paciente com doença de Crohn, como o acometimento da doença de Crohn, ele é transmural, então ele pode ter inflamação na parede do delgado, pode cursar com obstrução e estenose, ou pode cursar com fístulas. Então, a inflamação acomete uma outra parede de delgado, por exemplo, ou qualquer outra víscera oca, né? Então, o paciente pode ter uma fístula, por exemplo, para a vagina, o paciente pode ter uma fístula, por exemplo, para a bexiga, o paciente pode ter uma fístula enteroatmosférica para a parede abdominal, tá? Então, os pacientes com doença de Crohn descontrolado, né? Em doença ativa, pode ter fístula, porque é uma doença que é transmural. Diferentemente do paciente com retocolite, né? Então, lembrar que o paciente com retocolite não tem fístula. Ou o paciente com doença de Crohn pode ter fístula, inclusive, na região orificial. Então, às vezes, o paciente chega no nosso consultório com uma diarreia, aí, de longa, mais de longa duração, está abrindo um quadro de doença de Crohn. Quando a gente faz um exame orificial, a gente identifica a fístula ali, orificial, na região anal, e aí a gente quase que fecha o diagnóstico. O paciente, possivelmente, está abrindo um quadro de doença de Crohn, porque o paciente pode ter fístula perianal, tá bom? Então, a afirmação número 4 também é verdadeira. Então, a alternativa correta do Enari era um resuminho aí de doenças inflamatórias intestinais, todas as afirmações corretas, tá bom? Tudo verdadeiro. Alternativa C, pessoal. Beleza. Joga aqui pra mim, ó, e atualiza aí pra gente nossos slides. E é o seguinte, aqui hoje a gente está corrigindo a prova com vocês, mas a gente não vai simplesmente jogar o que a gente acha, né? Jogar o gabarito. Isso aí vocês podem fazer, a gente pode fazer qualquer hora, e aí não vai adiantar muita coisa. A gente quer discutir as questões, usar isso pra você com a memória fresca da prova, aprender mais, e poder se preparar pras próximas. Porque com certeza esses assuntos, essas questões, vão cair muito nas próximas provas. Seja SUS, seja grandes escolas, seja outros estados, isso aqui cai muito. Então aproveita que você fez a prova agora, senta aí, relaxa, abre uma comida, e vamos estudar. O Filipão acabou de dar uma aula sensacional de retocolite e doença de Crohn, que vai cair de novo. Se você quer só o gabarito preliminar, a gente escreve lá e a gente solta. Ou depois vem amanhã também, entendeu? Então vamos aproveitar. A gente vai tentar fazer um gabarito junto, mas não só o gabarito, a gente quer aprender com a prova, discutir, né? E estudar pras próximas. Um jeito mais dinâmico aqui do que simplesmente ir pra casa e tentar estudar de novo o livro e não vai conseguir. Então vamos discutir. A gente vai soltando o gabarito aos poucos. Não dá pra gente simplesmente só lançar o gabarito aqui, até porque depois vão querer saber por quê. Então a gente vai conversando. Putz, numa aula aqui boa que a gente aprendeu. Certo? Vamos lá. Questão 32, pessoal. Questão clássica essa daí, hein? Vamos lá, Henrique, é contigo. Essa aqui é questão clássica, é comigo. Eu tava lendo, eu gosto de ler os comentários. Ó, essa aqui também, mais uma do Enari, que é decoreba master, que cai em clínica, cai em cirurgia, que realmente, outra aqui, não avalia o aluno, né? Então realmente a prova tinha coisas boas, coisas médias. Essa aqui, sem briga, sem discussão, decoreba ao master, infelizmente, né? E ele queria saber o quê? Score de child pug para o paciente, hepatopata, pra ver se eu vou fazer cirurgia de transplante ou não, saber a sobrevida, etc. Classificação de child pug. Muito chata, né? Porque é decoreba e sem enrolação. E aí, o child pug é o clássico beata. Só que ele não cobrou só o beata, né? As variáveis. As variáveis são milirrubina, encefalopatia, CIT, então, tempo de protomina e albumina. Avalia a função hepática isso aqui, né? Só que ele não cobrou só isso. Ele queria saber valores. Olha que sacanagem. Então você tinha que lembrar pelo menos um ou dois e tentar dar um chute direcionado. Faça isso que eu lembro. Encefalopatia ausente é um ponto. E a CIT ausente é um ponto. Então eu já dava só dois pontos. Só que aí, birrubina, albumina e o TAP já pontuavam. Puts, né? E você tinha que decorar ou não. Mas eu olhando a questão, eu ia falar, ah, não é, porque ele tem umas coisas elevadas. C, eu também não vou chutar A, porque a encefalopatia e a CIT ele não tem. Então eu vou chutar B. Porém, é uma sacanagem, né? E não dá pra você ter certeza aqui. E aí, é isso mesmo, né? É um decoreba. Child B, sobrevida intermediária. Porque não é Child C, nem A, nem D. Inclusive, deixa eu voltar aqui, porque eu achei muito bom isso aqui, Child D não existe, né? Então você já riscava. Aí outra coisa que dá pra ajudar. Child C, sobrevida intermediária? Não é. C é sobrevida mais baixa, prognóstico pior. Então sobrava A e B, né? Porque o C, a sobrevida, não, e o C também. Então A, B ou C. Então sobrava 3. Já ajuda um pouco. Aí você fica na dúvida, né? Deixa eu tirar isso aqui, só que tá coçando meu olho. Você fica na dúvida. A, B ou C. E aí você ou decorou, né? Ou você dá esse chute direcionado que eu expliquei. E assim, realmente não dá pra saber. Mas, decorou Beata, a gente fala que cai na prova isso aqui, infelizmente. Decorou, e realmente é uma decoreba master. Beleza? Diga, Filipão, quer fazer um comentário? Joga aqui pro Filipão. Eu queria fazer um comentário quando se trata da classificação de Child, porque tem duas coisas importantes pra gente lembrar. Então o Beata, né? Primeira coisa, é muito, é, é clássico. E aí, como que você vai lembrar pra sua prova? Primeiro, eu acho que Child vale a pena você lembrar a classificação, essa tabelinha aí, entre quais são os escórdios de bilirubina, albumina, INR, se tem acite ou encefalopatia, tá? Então, primeira coisa, vale a pena. Segunda coisa, como que você vai lembrar pra sua prova? Qual que é o paciente Child A? Aquele paciente que descobre uma hepatopatia que foi sem querer, basicamente. Então, ele foi, ele fez um ultrassom e viu que tem sinais de pretensão portal, por exemplo. Então, ou que é um paciente que tem vírus. só que é um paciente que está muito bem clinicamente, não tem bilirubina aumentada, não tem albumina baixa, tá? O INR dele é normal, não tem acite, não tem encefalopatia, ponto. Esse é o paciente Child A, tá? Então, pra sua prova, lembre-se, Child A é um paciente que ele descobriu por acaso, quase, que tem algum tipo de hepatopatia, tá? O paciente Child C, muito pelo contrário, aquele paciente hepatopata quase moribundo já, então a gente faz um melde desse paciente, que é a outra escala, né? Que aí o melde a gente utiliza na fila do transplante mesmo, né? Então, quando a gente coloca uma escala logarítmica, né? Que usa é o BIC, né? Bilirubina, INR e creatinina. É um paciente com melde muito alto, Child C, tá? Então, normalmente é o paciente que tem acite, o paciente já teve mais episódios de encefalopatia, tá? O paciente tem INR alargado, o paciente tem albumina muito baixa, o paciente tem, já tá muito critério, a bilirubina dele altíssima, tá? Então, o paciente Child C é aquele paciente hepatopata clássico, moribundo, ruim, tá? E o intermediário é o paciente Child B, tá? Então, lembre-se disso para a sua prova, por quê? Porque se na prova dá o paciente hepatopata muito bem, de certa forma, é um paciente Child A. se o paciente estiver muito mal, muito provavelmente é um paciente Child C, tá? Intermediário, que é o que a gente acaba vendo mais na prática clínica, né? Então, chega no pronto-socorro, um pouco descompensado, é o Child B, tá bom? Mas, se você não decorou ainda, se for prestar outras provas, né? Então, por exemplo, prova Santa Casa, tá? Provas que cobram coisas mais decorebas, eu aconselho muito decorar essa tabelinha, eu decorei na minha época, tá bom, pessoal? Tava lá na minha cartolina, a tabelinha do Child, eu sabia todos os pontos, todos os intervalos, para você não errar na sua prova, tá? Beleza, vamos continuar aqui, volta para a câmera grande. Ó, decoreba mesmo, realmente, Child Plug Beata, e vamos ver mais um pouquinho nos comentários, porque faltam só sete questões, a gente já está acabando cirurgia, tá? Aí, o Henrique fez uma pergunta interessante para a gente discutir, fístula anal não seria mais comum que fístula em delgado? Cuidado que a pergunta é do intestino delgado, no Crohn, realmente, fístulas perianais são muito comuns, mas aí não é com delgado, então, com delgado, o mais comum é fístula do delgado mesmo, tá? A alternativa não falou nada, que é uma mais comum que a outra, tá, pessoal? Português aí, de novo. A Beatriz gostou de cirurgia e chorou em GO, então o pessoal realmente odiou GO, do Crohn eram todas verdadeiras, tá? Muito bom resumo, o Child, que a gente acabou de discutir, é B, né? Child B, sobrevida intermediária, se o cenário fosse uma prova boa, qual ela seria? Não sei, o que vocês acham? Beleza, então a gente vai para a próxima aqui, tá? Próxima questão, joga os slides aqui, vocês viram que o cálculo realmente é 9, né? Então, Child B, moderado, beleza, maravilha. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, essa aqui é muito boa, porque é de um assunto que eu dou aula também, que eu falei que poderia cair, que sempre cai nas provas, tá quente o tema, né? E são complicações e pancreatite aguda grave. Olha que legal, 45 anos, teve pancreatite aguda, depois de 6 semanas, 4 a 6 semanas, ele leu lá o que eu explico, né? Começou com dor, saciedade precoce, então tem alguma coisa empurrando o estômago, na aula de perda de peso, não tá conseguindo comer. E aí ele tinha amilase em paz elevadas, uma lesão cística grande na cauda do pâncreas, em contato com a parede grástica. Isso aqui, depois de 4 a 6 semanas, uma lesão cística na cauda do pâncreas, empurrando o estômago e dando dispepsia, saciedade precoce e mal-estar. Isso aqui é o pseudo cisto pancreático, uma complicação subaguda e crônica comum da pancreatite aguda grave. ou até da leve às vezes, né? Mais comum na grave, que cai muito em prova. É um pseudo cisto pancreático, uma lesão cística encapsulada, na causa do pâncreas é mais comum e, geralmente, é assintomática, ou oligosintomática, e você faz um tratamento clínico, esse negócio some. porém, em sintomas persistentes, a gente precisa tratar. Precisa tratar o pseudo cisto, porque ninguém merece ficar com náusea, perna em peso, coitado. Então, como a gente trata o pseudo cisto? Idealmente, nessa fase, quando são sintomas gástricos e está em contato com a parede gástrica, a literatura indica uma drenagem transgástrica, por endoscopia, idealmente. Você vai lá para a endoscopia, vai furar a parede do estômago, ou drenar o cisto para dentro do estômago. Isso aí resolve, tá? Quando tem infecção, coleção infectada, pseudo cisto infectado, ou que recidiva, ou que não resolve com a endoscopia, aí sim são indicações de drenagem por radiointervenção. Ou cirúrgica. Ou cirúrgica. Ou cirúrgica. Muito bem. Agora, olha as outras alternativas. Acho que essa questão, Henrique, é interessante, porque é uma questão muito bem feita, tá? É só a aula de pancreatite aguda, e é até por isso que você está explicando, mas a gente da gastro, né, cirurgia, também trata bastante pseudocisto. Chega lá no ambulatório de pâncreas, e pacientes que tiveram pancreatite aguda. Pseudocisto, né, se a gente for pegar a definição mesmo, pseudocisto, ele é uma evolução da coleção fluida peripancreática, né, então o paciente normalmente tem uma pancreatite edematosa. Agora, se o paciente teve uma pancreatite crônica, menos 4 semanas, ele tem uma coleção necrótica aguda, mais do que 4 semanas, ele tem um wallet of necrosis, tá bom? Porque a gente acaba tratando tudo meio igual, né, pessoal? Então, às vezes, as provas mais criteriosas vão cobrar essa definição de vocês, que são definições importantes, tá? mas esse paciente que tem uma coleção peripancreática que está dando sintomas no paciente vai ter uma abordagem terapêutica, uma abordagem aí seja cirúrgica ou endoscópica porque tem indicação porque o paciente tem sintomas, então é uma coisa muito importante. Se a gente tiver uma coleção ali peripancreática de 8 centímetros, 10 centímetros numa tomografia que o paciente tem uma pancreatite aguda edematosa há 6 semanas que ele não tem sintomas, poxa, você vai seguir esse paciente. Por quê? Porque essa coleção tende, inclusive, a diminuir e ser reabsorvida ao longo do tempo, tá? Então, por que a gente vai indicar um tratamento aqui que é o tratamento endoscópico e foi a melhor alternativa nesse paciente porque o paciente está com sintomas, tá? E aí, eu acho que o Enari foi muito feliz na alternativa correta por quê? Porque o português está muito bem escrito, né? Então, a alternativa correta foi a C, Henrique? Não é a C. Eu coloco assim, trata-se provavelmente de um psicanálise pancreático e pode-se tentar uma drenagem endoscópica transgástica. Quem viu minhas revisões e escuta a minha aula fala, escolhe a política. Pode-se, claro que pode. Por que não? É interessante isso porque escolher essa alternativa C porque quando, se a gente for ver alguns guidelines e a gente vai com grátis de pâncreas, tem várias discussões porque cirurgião do aparelho digestivo não gosta da drenagem transgástrica. A gente também não. Da drenagem transgástrica. Por quê? Porque tem uma taxa de falha muito grande, tá? Como que é isso? O endoscopista vai, faz uma endoscopia, normalmente você faz um tração endoscópico na parede posterior, vê o pseudocisto lá e ele fura e coloca um dreninho bem pequenininho comunicando, né? O pseudocisto e a parede posterior do estômago. Normalmente fecha e essa coleção refaz e aí vem pra cirurgia, tá? Na cirurgia, a gente pode fazer dois tipos de cirurgia pra esse paciente com o pseudocisto. Ou a gente faz uma cistogastroanastomose, então a gente pega um grampeador laparoscópico, por via laparoscópica ali na raiz do mesentério, acha a coleção do pâncreas, acha o aparede posterior e comunica ela com um grampeador de 6 centímetros, tá? Dá uma grampeada lá mesmo, tá? Então 6 centímetros é diferente da endoscopia que tem um orifício aí de 1, 1,5 centímetro, tá? E uma outra coisa que aí é o que a gente mais faz, eu operei 3 casos na minha vida e os casos que eu fiz, a gente fez uma cisto-jejuno-anastomose. Então eu peguei o pseudocisto e joguei uma alça de jejuno lá, tá? Então eu peguei uma alça de jejuno e aí a gente deriva em Y de Ru, tá? No cisto pra drenar e aí normalmente resolve muito porque é uma anastomose ampla e aí esse cisto drenado diminui a pressão e aí ele resolve, tá? E aí eu queria enfatizar a alternativa E, tá? A alternativa E, ó, trata-se provavelmente o pseudocisto pancreático que deve ser tratado com abordagem cirúrgica por laparotomia, tá? Então toma muito cuidado porque essa questão aqui igual o Henrique falou não é uma questão política, né Henrique? Então essa questão foi uma questão aí que ele tá falando deve ser tratado poxa vida quando eu lia quando eu fazia a prova eu lia deve ser quase nunca eu marcava uma alternativa dessa tá? Tinha que estar muito seguro de mim pra marcar uma alternativa dessa porque normalmente é uma uma alternativa errada tá bom pessoal? Então a alternativa C era a mais correta concorda Henrique? Concordo e eu fiquei muito feliz com essa questão muito feliz e os alunos estão mandando aí vocês podem ver joinha do Henrique joinha do Henrique por quê? Porque eu falei isso na aula e aí quem assistiu minha aula e quem viu a revisão sobre escolha a melhor escolha a política quando ele fala nunca, sempre, deve ninguém deve nada, né? Só eu devo pra minha esposa então assim eu fiquei feliz com essa questão porque aluno MedCoff acertou e quem não é MedCoff eu não sei então é um grande diferencial por que que não é a letra A? Porque não é necrose pancreática necrose pancreática é debris pâncreas edemaciado líquido livre e eu não dou antibiótico pra necrose não na fase inicial eu repito isso mil vezes então essa A aí é pegadinha logo do começo a paciente não tá mal, né? não tá tem semana já pós-pancreatite o paciente não tá não piora a hemoginâmica não tem coleção peripancreatica com debris não tem necrose do pâncreas, né? ele não tá na fase aguda mais agora letra B não é antibiótico também o antibiótico o meropenem eu falo isso na aula, né pessoal? ele vai entrar no paciente que tá internado com pancreatite aguda grave na UTI que começa a melhorar de repente ele piora de novo faz leucocitose febre choque aí você repete a tomografia né? um paciente super grave errado e aí a tomografia mostra gás líquido coleção infectada aí você começa meropenem e faz drenagem por radiointervenção é outro espectro aqui o Felipão já explicou é pseudocisto, né? então a gente vai na letra C é pseudocisto e não é antibiótico é drenagem e você pode tentar uma drenagem pode se você quiser operar direto também pode você vai brigar no congresso agora letra D não é necrose e nem expectante e letra E não é abordagem cirúrgica por laparotomia não drena por endoscopia drena por laparoscopia agora laparotomia de cara deve? não politicagem e muito conhecimento do grupo MedCorp então eu fiquei feliz obrigado o pessoal falou que eu arrasou também então eu fico feliz muito bom e o Felipão explicou tudo então tá aí ó a discussão entre pseudocisto e necrose e o Aldolf necrosis também que é a necrose pancreática numa fase mais tardia que fica encapsulada e aí o tratamento é parecido o Felipão já explicou não vou ficar repetindo tem o slide aqui com as explicações né melhores condutas que é isso legal vocês podem revisar pode tirar print beleza? então vamos continuar eu quero repassar o gabarito o pessoal tá pedindo pra repassar o gabarito vamos repassar o gabarito vamos repassar o gabarito é vamos aí eu preciso pelo menos das questões do gabarito pra eu lembrar tudo né o repassar o gabarito até a questão 33 é e aí a gente vai aprendendo e discutindo ah tá aí ó maravilha esse é o nosso gabarito preliminar até agora tá pode ter exceções pode ter recurso pode mudar mas a gente acredita que esse seja esse que vocês estão pedindo e a gente vai continuar a discussão aqui agora tá bom? então vamos continuar e falar sobre as questões os comentários meio incomodantes aí mas aí o suporte vai responder vamos continuar e aprender pra quem quiser aprender próxima questão o pessoal tá ansioso ó essa aqui é legal também e é difícil 25 semanas gestante dor no flanco direito náuseas e vômitos abdômen agudo inflamatório leucocitose gestante no segundo terceiro trimestre pode ter leucocitose fisiológica mas dor no flanco direito e vomitando não é muito comum confunde muito né os sintomas gestacionais com abdômen agudo inflamatório por isso que às vezes fica confuso e tem pior prognóstico porém aqui é a mesma coisa alternativas política português e a gente vai lendo e escolhendo com calma né se deve fazer uma outra sonografia abdominal por suspeita de apêndice aguda e caso necessário uma tomografia pra melhor visualização do apêndice me incomodou um pouco né o deve e a tomografia tomografia na gestante a gente sabe que é a última opção até pode fazer mas é a última opção a gente nunca quer fazer tomografia em gestante tem outras opções melhores ultrassom ressonância né e tem outras letras melhores também na suspeita de apêndice aguda devido a dor e a localização o apêndice né a gestante começa a crescer o útero começa a deslocar o apêndice a gente fala isso o apêndice que é na fossa ilíaca direita vai subindo flanco às vezes até hipocondro direita no terceiro trimestre então eu tenho sim suspeita de apêndice aguda por dor em flanco pode ser outras coisas também coisas da GO pode ser cálculo renal mas eu não posso excluir apêndice aguda uma ultrassomografia pode visualizar o apêndice e ajudar a esclarecer o diagnóstico faz um ultrassom na mulher por que não? então eu acredito que seja a letra B pode se tratar apenas de uma intercorrência da gestação? pode dor do ligamento redondo? pode né vamos ver a GO mas eu não vou fazer ressonância direto e a ultrassom não é pra essa gestação? ultrassom é o primeiro exame na gestante é o melhor é recomendado sim a letra C tá errada há grandes chances de ser apêndice aguda que ela tem dor no flanco realmente pode ser e leucocitose é sinal de que há um processo inflamatório agudo vigente essa aqui deve ter gente que marcou né e essa aqui dá briga porém eu vou jogar a mesma coisa eu acho que é a letra A não letra B perdão eu acho que é a letra B a suspeita e o ultrassom pode visualizar há grandes chances de ser apêndice aguda e leucocitose é sinal de processo inflamatório às vezes é leucocitose fisiológica a gestante pode ter né eu acho que o gabarito vai ser letra B por isso né apesar da letra D ser meio chata também né e colestite não porque a dor não é em flanco seria hipocôndro e também a leucocitose a gente discutiu aqui certo pessoal então a gente acha que essa aqui é apêndice aguda suspeita D né por causa do quadro por causa da dor e eu vou fazer ultrassom que vai ver o sinal do alvo as pareças espessadas etc acreditamos que seja a letra B B tá bom letra B então vamos continuar vamos só atualizar os slides e seguir pra próxima tá bom e o Matheus falou uma coisa certa aqui 11.500 não é nem leucocitose gestante realmente é uma elevação fisiológica a gente nem sabe se é mesmo leucocitose ou não tá então não podemos afirmar que é um processo inflamatório não podemos beleza próxima questão essa próxima questão é minha hein tava na minha aula é verdade é a sua vez tava na minha aula então ó aula de bariátrica aqui não sei se foi bariátrica pós-gastrectomia né síndrome pós-gastrectomia mas a gente vê isso bastante em bariátrica então no caso de paciente realizou uma gastrectomia parcial e tem apresentado 20 minutos após a ingesta alimentar sintomas como náuseas vômitos sensação de plenitude gástrica diarreia explosiva palpitação e tachicardia qual é o provável diagnóstico e a orientação que o médico deve fornecer para a melhora dos sintomas então o que que pode acontecer para o paciente pós-gastrectomia né então existem a síndrome de dumping tá o dumping é uma síndrome vasomotora caracterizada né dividida inicialmente em dumping precoce e dumping tardio o dumping precoce que acomete o paciente até 30 minutos após a alimentação e o dumping precoce ele acontece porque quando o paciente come alimentos com alto teor em açúcar e gordura tá e tem esse alimento passa rápido para o intestino delgado esse alimento hiperosmolar dentro do intestino delgado causa um fluxo de água para dentro do intestino e causa uma resposta vasovagal uma resposta vasomotora um reflexo vasovagal por causa dessa distensão do intestino delgado abrupta e o paciente causa o que? tem o que? tem isso que o paciente teve aí no enunciado né então tem um reflexo vasovagal que é ocasionado por palpitação etacardia refratária né secundária a uma resposta vasovagal o paciente pode ter flushing diarreia explosiva tá então esse é o dumping precoce lembrar que até 30 minutos após a alimentação e como que a gente trata o dumping precoce o dumping precoce a gente vai tratar falando inicialmente para o paciente ingerir menos alimentos ricos em açúcar e e gordura principalmente né então a gente pede para o paciente fracionar a dieta tá e o dumping tardio que é a alternativa A que estava errada o dumping tardio ele acontece normalmente de 2 a 3 horas depois da alimentação tá e aí o paciente também que tem uma alta ingesta de alimentos normalmente ricos em açúcar esse alimento paciente por ter uma gastrectomia principalmente paciente pós-bariátrico ele tem uma alta liberação de insulina e aí o paciente tem uma hipoglicemia secundária a essa alta liberação de insulina tá bom e aí o paciente tem esses sintomas como taquicardia sensação de desmaio flushing mal estar generalizado por causa da hipoglicemia esse é o dumping tardio tá normalmente a primeira a primeira medida tanto pro dumping precoce quanto pro dumping tardio a gente pede pro paciente fracionar mais a dieta justamente pra ele não comer muito alimento rico em gordura em gordura e açúcar e a gente vê se melhora se o paciente não melhorar existem algumas outras medicações como a carbose enfim que a gente pode dar pro paciente pra gente tentar controlar tanto o dumping tardio quanto o dumping precoce tá diminuir a absorção de carboidratos síndrome da alça aferente tá alternativa B a síndrome da alça aferente é uma síndrome que a gente vê normalmente pacientes foram submetidos a gastroectomia reconstrução a B2 tá em que a gente tem uma anastomose esôfago regional e a alça aferente que está obstruída tá então a alça que está chegando ali no estômago que está obstruída então a paciente tem distensão normalmente de bile e líquido pancreático e quando como está obstruída normalmente ela tem sintomas de obstrução e normalmente pode ter desobstrução e o paciente ter vômitos bilhosos quando tem essa desobstrução tá bom e síndrome da alça eferente é quando tem uma obstrução da alça eferente que é a alça que está saindo ali do estômago e o paciente pode ter vômitos pós-alimentares tá bom então essas duas são complicações pós-gastrectomia B2 não causam esses sintomas principalmente diarreia explosiva poputação flushing taquicardia alternativa C gastrite alcalina de refluxo nada a ver então o paciente pode ter gastrite alcalina pacientes foram submetidos a gastrectomia principalmente aqueles pacientes foram reconstruídos a B1 e B2 mas aí o paciente tem sintomas de refluxo mesmo e atonia gástrica aquele paciente que tem uma gastroparesia pós-gastrectomia que pode acontecer mas o paciente fica com plenitude pode ter vômitos mas também não causaria essa diarreia explosiva então esse quadro é um quadro clássico de um dumping como aconteceu 20 minutos antes 20 minutos depois da alimentação este é um dumping precoce tá bom pessoal guardem isso que é muito importante o dumping precoce acontece até 20 minutos 20, 30 minutos depois da alimentação o dumping tardio depois de 3 horas o dumping precoce é por causa do reflexo asvagal devido ao influxo de água para dentro da oce delgado já o dumping tardio é por causa da alta liberação de insulina tá bom então é isso aí a alternativa correta era a alternativa E tá bom galera vamos lá vamos continuar aqui vamos para a questão 36 é isso mesmo tá essa é minha também outra do Felipão Decoreba eu só quero pedir deem o like aí compartilhem fiquem com a gente e qualquer coisa revisa amanhã tá bom a gente vai corrigir várias outras provas também e vai estudar muito então aproveitem para isso mas deixa ele tomar um ar aqui e vanda a bala essa aqui também outra Decoreba né câncer coloretal editário síndromes associadas ao câncer coloretal fatores prevenção tudo isso a aula de coloprócto explica muito bem e essa aqui era outra Decoreba o Felipão vai brevemente nos explicar é bom pessoal ó essa daí a Luísa falou que eu falei na aula falei mesmo Luísa boa a gente fala bastante porque é importante na aula é isso né então a gente sempre vê as síndromes hereditárias relacionadas ao câncer coloretal é vou pedir para vocês também deixar um like e fazer um comentário aí da prova do Enari o melhor comentário a gente vai mandar uma caneca para vocês a caneca aqui ó a gente corta a caneca da aprovação a gente vai mandar um comentário para a casa de vocês tá um comentário não vou mandar a caneca para o melhor comentário tá bom pessoal façam o melhor comentário aí da prova do Enari eu vou a gente manda uma caneca para vocês vamos lá então questão 36 assinale a alternativa que apresenta alguns dos principais genes mutados que contribuem para o surgimento do câncer coloretal hereditário e um dos fatores que pode contribuir para a prevenção do câncer coloretal esporádico tá bom então ó vamos lá BRCA BRCA1 BRCA2 bom eu não lembro muito mas o BRCA é um câncer é um gene relacionado a tumor de mama tá a gente não fala em câncer coloretal hereditário alternativa B VHL Carras o Carras apesar de estar na sequência do câncer coloretal então se a gente for ver a carcinogênese do câncer coloretal é APC Carras P53 então é a carcinogênese isso daqui é muito bem estudado desde a formação do pólipo quando tem a mutação do gene APC até quando o pólipo vai ganhando displasias displasias de baixo e alto grau principalmente a mutação da beta-catenina e do Carras e depois quando aquele pólipo com displasias de alto grau ganha capacidade de invasão da submucosa invasão da 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 membrana basal e aí causar metástase metástase linfonodal invadir a corrente sanguínea quando ele tem a mutação do P53 tá apesar do Carras estar na carcinogênese do câncer coloretal ele não está relacionado com nenhum câncer coloretal hereditário tá bom Bi-Raf e nenhum tá Bi-Raf é um gene também que principalmente os oncologistas pedem pra ver a sensibilidade a alguns tipos de quimioterapia e neoplasia endócrina múltipla tipo 1 né são os 3Ps tanto da aula lá que pega a aula do Felipão de 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 tiróide a gente fala também na de paratiróide né desculpa então 3Ps é pituitária paratiróide e pâncreas mas não está relacionada aí com o câncer coloretal tá bom pessoal e aí alternativa D era a correta né então a mutação do gene APC e MSH2 tá o APC é relacionado aí com a polipose adenomatosa familiar então quando o paciente tem a mutação do gene APC ele desenvolve a polipose adenomatosa familiar é uma herança autossômica dominante então ele precisa só ter um gene mutado e aí a gente faz uma colonoscopia normalmente ele tem centenas milhares de pólipos ao longo do colo tá essa é uma mutação tão importante que predispõe a formação de pólipos que a gente afirma que o paciente vai ter câncer coloretal uma vez na vida se a gente não operar esse paciente tá então a gente começa o rastreamento desses pacientes na juventude tá inicialmente com uma retomodoscopia e depois que a gente identifica o primeiro pólipo a gente faz uma colonoscopia e acaba marcando a cirurgia para esses pacientes com polipose adenomatosa familiar ao redor aí dos 16 18 anos de vida que é a proctocolectomia com uma anastomose com uma bolsa ileal né então uma iliorretonastomose uma bolsa ileal em jota normalmente a gente faz também uma iliostomia de proteção tá bom e o MSH2 assim como o PMS2 o MLH1 enfim é um gene relacionado com a síndrome de linte o HNPCC é o câncer hereditário coloretal não polipoide ou síndrome de linte tá bom que também é uma síndrome que a gente estuda na aula que aumenta muita chance de câncer coloretal né então a gente começa a fazer uma colonoscopia nesses pacientes normalmente com 20 anos de idade repete a cada 2 anos e os pacientes têm síndrome de linte não só têm risco aumentado de câncer de cólon como câncer de endométrio câncer de pélvio renal câncer de intestino delgado a gente fala muito isso na aula tá então uma questão muito legal cobrou a PCI o MSH2 lembrar que uma atividade física regular é um fator protetor tá o BRCA2 da alternativa E também a gente falou é câncer de mama e o PS5L3 ele tá na carcinogênese coloretal sim só que ele tá em todos os tumores e não tem uma síndrome específica associada à mutação do PS5L3 tá bom pelo menos do câncer coloretal não algumas outras síndromes como o de fraumene enfim estão relacionadas com a mutação do PS5L3 mas não do câncer coloretal beleza então aqui ó esqueminha pra vocês tá resuminho da nossa aula então polipose motose familiar mutação de DNA PC síndrome de linte MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 tem as outras síndromes mais raras seja a polipose atenuada né que é a mutação do gene MUT que é uma herança recessiva tá bom ou as síndromes amartomatosas principalmente a pós-Jeggers que é a mutação do gene STK11 tá aí tem outra síndrome seja a síndrome de Calden né a síndrome de Croquenite Canadá que a gente fala na aula também que são as síndromes amartomatosas tá são muito mais raras mas algumas também aumentam a chance de câncer coloretal tá bom pessoal então questão muito boa do Enari alternativa D correta acho que não teve dúvida tenho certeza que o METCOFF acertou vamos para a próxima questão questão 37 uma questão de ética em cirurgia mesma coisa ética caindo pra caramba não vou enrolar então porque o pessoal tá pedindo aqui o cirurgião não deve aceitar a proposta pois a imagem do paciente não deve ser exposta na mídia ainda mais sem a prévia autorização a gente sabe que isso acontece muito mas idealmente o paciente tem que autorizar concordar e tem que ser tudo muito bem feito com comissão de ética e etc né eu não vou poder liberar o cara entrar na minha sala do nada e querer gravar a cirurgia isso não existe então aqui gabarito letra E beleza pessoal porque ele quer saber se o cara pode entrar fazendo live e filmar o paciente com o paciente entubado no meio da cirurgia não pode o cirurgião não deve aceitar a proposta pois a imagem do paciente não deve ser exposta na mídia especialmente sem sua prévia autorização atos proibidos né nas mídias sociais anunciar a espiritualidade quando não tiver ou seja você não pode mentir né isso deveria ser algo pra todo mundo né você não pode mentir você não pode fazer a aparelhagem que dê vantagem participar de anúncio método ou técnica não reconhecida pelo CFM expor a figura do paciente pra divulgar mesmo se ele autorizar tá vendo você não pode a princípio fazer isso né fazer consórcios similares e garantir bom resultado também não pode essas coisas estão mudando um pouco tem muita discussão é um tema muito polêmico não vou entrar em detalhes a gente só sabe que o gabarito é letra E porque eu não vou recusar por muitas razões muitas razões eu não vou deixar o cara filmar minha cirurgia tá doido beleza tá bom próxima questão pronto fui rápido agora né estão satisfeitos questão 38 essa aqui quem assistiu a minha revisão de véspera a última questão eu falo ó lembra melanoma só é importante aquilo que importa o que que importa tenho suspeita de melanoma vou fazer biópsia excisional marginal 37 anos fatores de risco múltiplos olhos claros história familiar de melanoma só faltou falar exposição solar clônica né tenho uma lesão pigmentada na esquerda de um centímetro suspeita melanoma o que que eu vou fazer biópsia excisional marginal então eu não vou fazer biópsia excisional eu não vou fazer ressecção da lesão sem a biópsia antes eu vou fazer letra C eu vou dar um centímetro antes da biópsia e nem cinco milímetros e também ah cinco milímetros é marginal ok mas não vou fazer enxerto costura contínua tá maluco né então aqui tá lá biópsia excisional marginal só faltou meu meme aqui no slide no só importante aquilo que importa ou meu joinha porque essa aqui eu matei cem por cento beleza algumas coisas eu acerto correta biópsia excisional marginal suspeita de melanoma beleza meus queridos muito bom próxima questão agora as últimas duas questões de ética então também nem dá pra enrolar muito né um paciente que mora sozinho está com um pai de familiar e o diagnóstico fornece uma biópsia sarcoma de capozia e aí qual a alternativa correta eu vou informar o familiar e o paciente que o capozia é observado e tem que ser investigado o que a gente achou aqui né o que a gente achou aqui ó sarcoma de capozia associada a HIV a HIV é uma doença definidora de AIDS questão de preventiva clínica médica e ética nada de cirurgia agora quanto ao código não caracteriza violação ao código o médico informar os parceiros do paciente que contrai o HIV sobre o diagnóstico nem solicitar exame dessas pessoas agora eu não posso né segredo médico eu não posso falar as condutas a não ser que justa causa dever legal autorização certo a Ana falou que estão achando que os cirurgiões estão antiéticos pois é eles estão achando que os cirurgiões estão muito antiéticos três questões de ética você vai fazer filminho no centro cirúrgico você vai fazer biópsia deixar a enfermeira fazer o pessoal do Enari não está gostando dos cirurgiões né então a gente acredita que aqui o gabarito possivelmente seja a letra B se eles gostam ou não dos cirurgiões essa foi muito boa né pessoal gabarito é a letra B porque o paciente autorizou vamos explicar e etc né não vou me prolongar aqui agora realmente estão achando que os cirurgiões são tigrões e muito antiéticos porque eles estão falando não pode filmar o paciente sem autorização não pode deixar o enfermeiro fazer biópsia não pode sei lá mais o que beleza e a última questão também uma questão de ética né sabendo que o paciente precisa de um estoma um idoso lúcido vai fazer uma cirurgia eletiva grandes chances de precisar de estoma realmente câncer de reto grande chance dele sair uma iliostomia colostomia e aí o familiar fala ele não pode saber disso porque aí ele não vai aceitar a cirurgia e aí qual é a melhor conduta a melhor conduta é informar o paciente sobre a possibilidade do estoma independente da vontade dos familiares porque é um paciente lúcido é uma cirurgia eletiva então ele tem que saber né então aqui o gabarito letra E eu não vou fazer as outras coisas né que são bem antiéticas vamos dizer assim falar pro paciente só as informações que os familiares deixarem não falar pro paciente só se ele perguntar não excluir a chance de fazer estoma vai prejudicar ele infelizmente não a gente precisa né mesma coisa código de ética relação do paciente com seus familiares e toda a história que a gente já discutiu tem que fazer a comunicação porque o paciente é lúcido e a cirurgia é letiva ele tem que saber e até decidir você pode conversar com ele explicar tentar trazer o melhor conversar junto com a família porém o paciente tem sim o direito de saber sobre a possibilidade de ostomia beleza? Boa pessoal muito bom muito bom Henrique é acho que a prova de cirurgia a princípio né a gente não vê nenhuma possibilidade de recurso vamos esperar né o gabarito amanhã quando sair a gente avalia se estiver de acordo com o que a gente está esperando o nosso gabarito prévio a gente não vai soltar nada se tiver alguma coisa contra que vai de encontro que a gente falou a gente vai fazer um recurso uma possibilidade de recurso para enviar para vocês acho que foi isso muito bom obrigado pessoal agora vou chamar a professora Camila de pediatria para dar continuidade aqui a nossa pessoal do estúdio joga o gabarito preliminar porque o pessoal está ansioso vamos jogar o nosso aqui pelo menos joga aí o gabarito preliminar e a gente vai transicionar para a professora da pediatria Camila vem para cá tchau pessoal até a próxima hein muito bom Henrique valeu obrigado espero que vocês também valeu galera então boa noite pessoal meu nome é Camila sou professora da MedCoff de pediatria e vou estar aqui para corrigir com você as questões de pediatria do Enari então a primeira questão é 41 temos um menino aí de 5 anos de idade que vem na consulta com a sua mãe e está se queixando que o filho não está crescendo como o irmão mais velho e aí a pergunta é qual o principal indicador para avaliar se esse paciente tem ou não baixa estatura tá então dentre as alternativas a gente tem a prega cutânea tricipital temos a circunferência cefálica o comprimento o perímetro torácico e o peso bom pessoal baixa estatura a gente vai definir através dos percentis de estatura tá é o melhor parâmetro que a OMS traz para a gente então a gente define como estatura adequada quando a gente tem abaixo acima do percentil 3 né ou acima do Z-score 2 tá bom depois a gente vai ter baixa estatura quando a gente tem abaixo do percentil 3 ou entre o Z-3 e menos 2 e muito baixa estatura abaixo do Z-3 ou abaixo do percentil 0,1 tá bom e aqui a gente tem então na curva os pontos para definir aí a estatura como baixa ou não tá então o melhor parâmetro para definir baixa estatura vai ser a estatura do paciente através dos percentis ou dos E-scores tá bom então questão bem tranquila aí de poericultura resposta correta é a C o comprimento abaixo do percentil 3 para a idade tá bom alternativa A está incorreta porque traz a prega cutânea tricipital esse é um parâmetro que a gente não utiliza para avaliar crescimento mas sim para o estado nutricional né em conjunto com outras informações tá bom a circunferência cefálica não é um parâmetro que a gente utiliza para o crescimento estatural específico faz parte da avaliação de crescimento principalmente desenvolvimento neuropsicomotor mas vai ser o último parâmetro a se alterar no caso de uma criança que tenha aí algum déficit no seu ganho pôndero estatural tá alternativa C correta alternativa D o perímetro torácico que não faz parte aí do crescimento da avaliação do crescimento da criança a longo prazo né a gente até faz uma avaliação do perímetro torácico ao nascimento mas não faz parte aí da avaliação da baixa estatura como pede né o nosso enunciado e alternativa E o peso vai ser a avaliação do estado nutricional né dessa criança e não da estatura próxima questão 42 na consulta de rotina o pediatra tá em dúvida sobre um sopro cardíaco tá numa criança de dois anos que não tem nenhum sinal de insuficiência cardíaca tá suspeita-se de uma comunicação interventricular de uma CIV e aí pra escutar o sopro cardíaco nesse caso que manobra a gente deve fazer no exame físico dessa criança então basicamente é uma questão que pergunta pra gente qual que é o sopro característico da CIV tá e muita atenção é uma criança que já tem dois anos de idade e que não tem sinais de insuficiência cardíaca tá então a comunicação interventricular pessoal ela se caracteriza por um defeito tá no septo que separa os dois ventrículos causando aí um chante uma mistura de sangue lembrando que o sangue sempre vai das áreas de maior pressão pras áreas de menor pressão então esse sangue vai por esse defeito do ventrículo esquerdo pro ventrículo direito certo bom qual que vai ser a clínica então se o sangue vai do ventrículo esquerdo pro ventrículo direito direito a gente vai ter um quadro de hiperfluxo pulmonar então vai mais sangue do ventrículo direito vai muito sangue né vai excessivamente sangue do ventrículo direito pro pulmão tá o sopro pessoal vai depender do tamanho dessa CIV tá quando a gente tem uma CIV pequena a gente vai ter um sopro holocistólico então que acontece durante toda a sístole na boda external esquerda média e baixa que é a topografia ali do defeito mais comum que é o que a gente chama de perimembranoso que é o número dois na nossa figura tá bom bom quando a gente tem uma CIV que é moderada a gente vai ter aí um sopro no terceiro ao quarto espaço intercostal também é holocistólico porque esse fluxo da esquerda pra direita ele ocorre durante toda a sístole tá mas pessoal esse sopro característicamente já aparece por volta do segundo ao terceiro dia de vida quando a gente tem aí um quadro de hiperfluxo importante uma CIV que é moderada esse sopro é mais precoce tá bom e por fim quando a gente tem um defeito que é amplo uma CIV que é muito grande a tendência é que as pressões se igualem no ventrículo esquerdo e ventrículo direito tamanha mistura então o sopro essa característica de você pode não ter nenhuma alteração aí na sua ausculta cardíaca justamente porque você não tem um turbilionamento tão importante através do defeito tá bom o sopro que você pode ter nas CIVs grandes é um sopro que a gente chama de estenose mitral relativa por que por que que é relativo porque na válvula mitral você não tem nenhum defeito anatômico tá na verdade tá passando tanto sangue ali que essa válvula se torna relativamente é pequena né estenótica tá bom e aí esse sopro vai ser o sopro da estenose mitral tá um sopro no foco mitral que é diastólico tá bom então muita atenção a esses detalhes o tratamento da CIV é cirúrgico mas a gente pode acompanhar aquelas CIVs que são pequenas do tipo muscular ou do tipo membranosa tá porque essas tem sim o potencial de fechamento espontâneo tá bom então via de regra é um tratamento cirúrgico e alguns casos a gente pode acompanhar e ter o fechamento espontâneo tá bom bom voltando a questão alternativa A fala que o paciente deve estar preferencialmente em decúlpito dorsal com o tórax elevado é a alternativa correta tá vou deixar pra comentar por último vamos ver as demais alternativa B o paciente deve estar em posição supina com o braço pequeno apoiado no peito e esse sopro vai ser na região subclavicular não pessoal esse sopro de região subclavicular que acontece abaixo da clavícula ele é um sopro mais característico da persistência do canal arterial tá bom então vai ser um sopro do recém-nascido geralmente prematuro tem também um quadro de hiperfluxo pulmonar tá não vai ser dessa criança com dois anos de idade que não tem clínica tá bom alternativa C o paciente tem que estar na posição sentada com o tronco inclinado pra frente só um minutinho gente tem um probleminha aqui no slide pronto voltou o paciente tem que estar em posição sentada tronco inclinado pra frente e o sopro vai ser na região axilar direita não pessoal o sopro da CIV como a gente viu é na na borda external esquerda média ou baixa ou terceiro quarto espaço intercostal tá esse sopro não vai ser característicamente localizado em axila direita tá bom D o melhor local é o quarto espaço intercostal esquerdo poderia ser uma alternativa correta mas o enunciado traz que é uma criança de dois anos já tá bom e que não tem quadro de insuficiência cardíaca ou seja ele não tem hiperfluxo pulmonar então provavelmente é um defeito pequeno tá e como a gente viu os defeitos pequenos vão ter um sopro mais ali em bordo estenal média e baixa tá bom e alternativa E o paciente deve estar em decúbito ventral e esse sopro vai ser de característica ali de localização interescapular interescapular não pessoal esse sopro aí entre as escápulas ele é caracteristicamente relacionado a coarctação de aorta tá então na coarctação de aorta a gente tem um estreitamento geralmente ele é pós-ductal periductal tá na aorta então ele vai irradiar pra região do dorso tá bom então a única alternativa possível é a alternativa A tá porque pessoal se você colocar o paciente em decúbito dorsal né deitado de costas e elevar um pouco o tórax o coração vai se aproximar aí da caixa torácica e vai facilitar a escuta desse sopro que provavelmente é uma de uma CIV pequena tá bom então a alternativa correta é A questão 43 uma criança de 10 anos de idade apresenta um quadro de abdômen agudo após dois dias de febre vômitos e distensão abdominal a sinalha alternativa é que apresenta uma conduta correta então o que eu vou fazer laparotomia exploradora sem comunicar a família B tomografia e raio-x C sondagem gástrica D exames laboratoriais e E avisar a farmácia que você vai fazer aí uma salina hipertórica bom o abdômen agudo então pessoal é uma emergência né pediátrica que a gente vai ter aí no nosso enunciado dor abdominal súbita intensa tá e o quadro clínico vai variar conforme o diagnóstico específico tá então se eu tenho um abdômen agudo obstrutivo perfurativo inflamatório hemorrágico ou vascular tá bom as causas alguns exemplos aí de causas obstrutivas são megacolon a obstrução intestinal e a má rotação intestinal perfurativas úlcera enterocolite perfuração gástrica tá inflamatórias a principal é apendicite hemorrágicas a ruptura traumática e traumas obstétricos e vasculares a trombose mesentérica bom alternativa A pessoal não comunicar a família e fazer uma laparotomia exploradora não tem nenhum cabimento né pessoal a gente sempre tem que comunicar a família antes de realizar os procedimentos e essa não vai ser a nossa primeira conduta tá a laparotomia exploradora via de via de forma geral né a gente vai indicar com essa urgência quando a gente tem um quadro clínico muito importante e o enunciado não traz esse tipo de detalhe tá bom B explicar a criança a importância da tomografia raio-x de abdômen aqui pessoal a gente pode lançar mão de raio-x de abdômen né não de tórax nesse caso e a tomografia de abdômen hoje em dia em pediatria tem aí um papel secundário tá depois do ultrassom de abdômen tá bom C a sondagem nasogástrica não tem risco de perfuração tá errada porque a gente sabe que esse risco existe tá bom D solicitar exames laboratoriais hemograma eletrólitos glicemia milase lipase gasometria explicar previamente a família sua conduta é a nossa resposta correta tá a gente utiliza esses exames porque a gente pode fazer scores de risco tá frente ao abdômen agudo e também pra gente fazer diagnóstico diferencial tá bom e avisar a farmácia que você vai fazer uma expansão uma reposição com salina hipertônica a gente sabe que não tem nenhuma evidência de indicação da salina hipertônica pra esse objetivo tá a salina hipertônica vai fazer aí um mecanismo osmótico vai levar a diurésia osmótica então ele não serve pra esse fim de expansão e reposição volêmica tá bom por isso a alternativa está incorreta próxima questão 44 menina de 3 anos de idade foi levada ao pronto-socorro porque ela foi picada por uma abelha ela teve sintomas de reação alérgica grave que pode ser fatal do que que a gente tá falando de anafilaxia tá qual que é a conduta mais adequada frente à anafilaxia então vamos lá pessoal os critérios diagnósticos anafilaxia então é uma reação grave alérgica tá mediada por IGR e a gente caracteriza pelo início agudo então geralmente ela ocorre minutos até duas horas depois do contato com esse alérgico tá tem que ter início agudo de sintomas de pele ou mucosa mais um então tem que caracterizar um quadro sistêmico seja ele respiratório então sibilância estridor e dispneia cardiovascular então hipotensão ou síncope e manifestações do trato gastrointestinal vômitos repetitivos encólica intensa tá ou você pode ter início agudo de hipotensão ou bronco espasmo ou estridor após uma criança pessoal veja o detalhe que tem que teve contato com alérgico conhecido mesmo se ela não tem nenhum sintoma sistêmico nenhum sintoma cutâneo ou seja pessoal se você tem uma criança que você não sabe que ela tem alergia você precisa ter pele mucosa mais um agora se você tem uma criança por exemplo que tem a PLV já teve anaflaxia a proteína do leite de vaca e aí ela tem o início agudo de hipotensão ou bronco espasmo depois que ela teve contato com o leite aí nesse caso você já dá o diagnóstico de anaflaxia não necessariamente precisa ter manifestação cutânea ou de mucosa beleza o tratamento então pessoal padrão ouro o mais rápido possível é a adrenalina que deve ser feita intramuscular tá bom e a dose é de 0,01 miligramas por quilo tá vamos deixar esse paciente em decúpto dorsal membros inferiores elevados para aumentar o retorno venoso tá dá suporte de oxigênio se a gente tiver uma saturação menor ou igual a 95 monitorização hemodinâmica né num caso quadro de choque por exemplo vai precisar de expansão volêmica e o beta 2 agonista inalatório para o quadro de bronco espasmo se for necessário tá bom porque a adrenalina já vai ter aí uma ação bronco dilatadora tá bom então alternativa A usar a injeção de adrenalina na coxa da criança evitando complicações mais graves é a alternativa correta tá a adrenalina na anaflaxia ela vai impedir a degranulação de novos mastócitos tá que é o mecanismo da doença né essa liberação de estamina e além disso ela vai fazer vasoconstrição periférica e bronco e broncodilatação tá então ela vai atuar na causa e nos sintomas por isso que é tão bom tá bom B administrar um antialérgico oral e encaminhar a criança para o hospital mais próximo não pessoal o antihistamínico ele é de segunda linha tá o padrão ouro a primeira linha é de fato a adrenalina por isso que essa alternativa está incorreta tá bom C remover o ferrão da abelha com uma pinça pessoal aqui a gente deve sim remover o ferrão da abelha mas ele precisa ser raspado tá quando você utiliza a pinça você tem você corre o risco de apertar ali e liberar ainda mais ainda liberar mais ainda essas substâncias tá bom e D aplicar uma compressa fria no local da picada e observar a evolução dos sintomas você não pode observar né pessoal se o enunciado tá falando que já tem uma reação alérgica grave não dá pra observar tá bom e E transferir pra UTI iniciar a dobutamina primeiro a questão não fala pra gente aí de uma criança em choque tá não traz outros sinais de gravidade fala sim de uma reação alérgica grave que é a anaflaxia mas não necessariamente essa criança tá chocada né a gente viu que a gente pode ter anaflaxia por exemplo quadrocutâneo mais bronquospasmo tá bom e a dobutamina pessoal não seria a nossa primeira escolha tá a nossa primeira escolha seria a adrenalina endovenosa tá certo se fosse o caso tá bom então a correta alternativa A bora questão 45 criança de 7 anos previamente saudável e ela foi levada no pronto-socorro com poliúria polidipsia perda de peso e vômitos no exame físico tá desidratada tá quipneica e tem hálito cetônico e nos exames laboratoriais uma glicemia de 450 sódio sódio de 140 potássio de 5,5 e um pH de 7,2 e um bicarbonato de 18 qual é a conduta inicial nesse caso então a primeira coisa qual que é o nosso diagnóstico é setoacidose diabética tá pra ter setoacidose a gente precisa ter primeiro a cetonemia tá ou moderada cetonúria a gente tem que ter acidose tá então um pH menor que 7,3 ou um BIC menor que 18 e hiperglicemia aqui a gente precisa de 200 ou mais miligramas por decilitro tá na primeira hora a gente vai fazer estabilização hemodinâmica conforme o paus tá então no quadro de setoacidose diabética esses pacientes estão muito desidratados então a gente precisa restaurar essa perfusão com a solução fisiológica 10 a 20 ml por quilo corre em 20 a 30 minutos tá bom e a gente vai repetir até a estabilização hemodinâmica na primeira hora tá após a primeira hora pessoal aí sim a gente vai fazer um tratamento mais específico tá com a insulina regular que é a insulina rápida endovenosa a dose é de 0,05 a 0,1 unidade quilo hora tá e a gente só não vai iniciar essa insulina se a gente tem hipocalemia então se o potássio tá baixo primeiro você vai fazer a reposição de potássio pra depois iniciar a insulina porque a insulina vai fazer a troca desse potássio esse potássio vai entrar na célula e aí você pode fazer aí um quadro de hipocalemia importante tá bom a gente vai fazer a reposição de potássio então como a gente já comentou tá só não vamos repor se o potássio está acima do limite superior então maior que 5,5 paciente sem diurese tá bom e a gente vai continuar a hidratação tá quando a gente tiver uma queda da glicemia maior que 100mg por decilitro por hora ou uma glicemia aí abaixo de 250 a 300 a gente começa a fazer junto com a insulina a reposição de glicose tá a partir daqui o nosso objetivo já não é reduzir a glicemia é tirar o paciente da acidose então pra isso você tem que dar insulina e glicose tá bom se não se você der só a insulina vai fazer um quadro de hipoglicemia sem retirar o paciente do quadro de acidose certo bom então alternativa A a gente vai iniciar hidratação venosa solução salina isotônica e depois da hidratação a gente avalia necessidade de insulina e infusão contínua é a nossa resposta correta tá na primeira hora a gente faz volume e depois a gente avalia a insulina tá bom B hidratação venosa com solução salina isotônica e bicarbonato pessoal o bicarbonato tá proscrito nessas situações tá bom porque pessoal a gente deixa o bicarbonato só pra casos extremos então hipercalemia grave um pH menor que 6.9 porque o bicarbonato aumenta o risco dessa criança fazer edema cerebral tá e não vai tratar a causa tá bom a gente precisa regular esse metabolismo da glicose pra resolver essa acidose não basta somente dar o bicarbonato tá C hidratação venosa com solução glicosada hipotônica e tiamina em bolos bom a tiamina não faz parte do nosso tratamento da cetoacidose tá e a hidratação hidrovenosa ela tem que ser feita com solução isotônica na primeira hora tá bom o soro glicosado ele entra quando a gente tiver a queda da glicemia menor que 100 ou glicemia entre 200 e 300 tá bom D a D a gente já falou A E hidratação com solução salina hipertônica pessoal ele é um paciente esse paciente com cetoacidose ele já tem uma osmolaridade do plasma aumentado tá e esse que é o mecanismo aí da diurésia osmótica então se você faz uma salina hipertônica você vai piorar essa diurésia osmótica e você não vai reidratar seu paciente tá bom e além disso a insulina NPH é uma insulina de ação prolongada que não vai tirar esse paciente nesse momento da urgência desse quadro de cetoacidose beleza então correta é só a A próxima questão então 46 paciente de 11 anos com crises convulsivas iniciaram há 6 meses sem déficit até o momento tem história familiar de uma síndrome epilética generalizada caracterizada por movimentos súbitos e involuntários de um grupo ou de um único músculo tá ou seja ele tem mioclonias ok qual das alternativas apresenta o diagnóstico mais provável Dravet Lennox-Gastaut síndrome do lobo temporal a síndrome de West ou epilepsia mioclônica juvenil então aqui pessoal a gente tem um quadro de epilepsia mioclônica juvenil tá a gente tem um paciente aí da faixa etária típica então um escolar ou pré-adolescente né ele tem 11 anos que ele tem um quadro de mioclonias tá e geralmente as questões trazem abalos com quedas tá então um escolar ou um pré-adolescente que tem abalos musculares que podem levar a queda tá além disso a gente pode ter crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas ou crises de ausência tá o legal pessoal dessa epilepsia o característico né o que marca é os fatores desencadeantes específicos tá então vai trazer um escolar que tem crises aumentadas ou desencadeadas pela privação de sono o uso de álcool ou a fotoestimulação tá no eletroencefalograma a característica são esse padrão aí de espícula e multi-espícula onda tá que tem elevada amplitude e uma projeção generalizada tá bom o tratamento a gente vai fazer com valproato leptiracetam ou lamotrigina mas fiquem atentos às questões como a gente tem adolescentes a gente pode ter uma adolescente aí sexo feminino em idade fértil portanto e aí nesses casos o valproato de sódio está contraindicado tá então fiquem atentos valproato é a escolha mas ele é contraindicado em idade fértil vamos ver as alternativas pra gente fazer aí o diagnóstico diferencial então a síndrome de Dravet pessoal síndrome de Dravet é uma síndrome epilética que é rara tá ela tem um início precoce geralmente com um ano de idade e ela se caracteriza por crises que são refratárias ao nosso tratamento e um lactante que característicamente tem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor tá bom a B a síndrome de Lennox gastou a gente tem um quadro clínico geralmente de um lactante que primeiro teve a síndrome de West e evolui pra um quadro aí de múltiplos tipos de crise tá então tem mioclonia tem crise focal tem crise generalizada crise de ausência tá que são de difícil controle na verdade é de quase impossível controle a gente faz uso de uma polifarmácia e o paciente não fica ali totalmente livre de crises tá bom a síndrome do lobo temporal pessoal caracteriza-se aí por crises focais que estão relacionadas ao sono tá ocorrem durante o sono ou ao despertar tá bom a síndrome de West a gente esperaria um lactante com espasmos né com a tria de clássica que é espasmos atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e ipsarritmia no eletroencefalo tá bom então a correta é epilepsia mioclônica juvenil alternativa E então escolares com mioclonia tem que pensar nessa hipótese diagnóstica próxima questão 47 sobre a atuação do zinco nas diarreias agudas assinale a alternativa correta a o zinco é um micronutriente essencial para o funcionamento adequado do sistema imune mas não pode ser utilizado antes dos dois meses de idade b ele interfere na adesão na invasão e na produção de toxinas por agentes patogênicos c o zinco aumenta a duração a gravidade e a frequência das evacuações d o mecanismo de ação não envolve modulação da resposta inflamatória e o zinco aumenta a secreção de água e eletrólitos pelo intestino então essa é uma questão aí de diarreia aguda tá é um tema quente aí para esse ano então fiquem atentos aí aos próximos slides que provavelmente vai cair em mais alguma das suas provas porque a gente teve atualização de diarreia aguda esse ano tá então diarreia aguda pessoal tem indicação do zinco por 10 a 14 dias tá e deve ser feito em todas as crianças tá antes de 6 meses a dose é 10 miligramas por dia e de 6 meses a 5 anos 20 miligramas por dia tá então tem indicação em todas as crianças até 5 anos de idade tá a fisiopatologia o mecanismo de ação do zinco na diarreia aguda é que ele protege a membrana celular de estresse oxidativo tá ele melhora a absorção de água e eletrólitos no intestino então ele reduz um pouco aí o volume dessa diarreia tá ele promove uma regeneração mais rápida do epitélio intestinal a gente já demonstrou né que o uso do zinco promove uma maior quantidade de enzimas digestivas na borda em escova e maior resposta imune e clearance desses patógenos no intestino tá bom então vamos voltar lá as nossas questões a o zinco é um micronutriente que não pode ser utilizado antes dos 12 meses pode e a dose em menores de 6 meses é 10 miligramas por dia tá b esse íon pode interferir na adesão na invasão e na produção de toxinas por alguns agentes patogênicos causadores de diarreia é verdade tá o zinco tem esse papel aí de promover uma maior resposta imune e clearance dos patógenos no intestino c na diarreia aguda o zinco aumenta a duração a gravidade e a frequência das evacuações é o contrário tá pessoal o zinco vai reduzir a duração a gravidade e a frequência das evacuações então é por esse motivo que ele faz parte aí do fluxograma do ministério da saúde para tratamento da diarreia aguda d o mecanismo de ação do zinco na diarreia aguda não envolve modulação da resposta inflamatória tá errado porque sim envolve uma modulação dessa resposta tá bom porque protege a membrana celular de um estresse oxidativo gerado aí pelos patógenos causadores de diarreia aguda e o zinco aumenta a secreção de água e eletrólitos pelo intestino na verdade ele reduz ele melhora a absorção de água e eletrólitos pelo intestino tá por isso que tá errada essa resposta essa alternativa tá bom questão 48 os quadros de insuficiência respiratória em crianças podem ter características próprias dependendo da faixa etária e dos fatores de risco então assinale a alternativa correta primeiro pessoal insuficiência respiratória a gente define aí como uma PAO2 menor que 60 ou uma CO2 maior que 55 e uma saturação menor que 90% essa é a definição aí objetiva a gente pode ter insuficiência respiratória hipoxêmica ou do tipo 1 que é quando a gente tem a PAO2 baixa com o PACO2 normal é um problema da oxigenação tá e é tipo 2 ou hipercárbica quando a gente tem uma PAO2 baixa e também uma PACO2 elevada e aí a gente tem um problema de ventilação um problema no volume corrente tá bom recém-nascidos e lactentes pessoal estão mais sujeitos a insuficiência respiratória porque eles têm uma via aérea de menor calibre tá uma epiglote que é rígida menos calibrosa uma maior resistência da via aérea uma caixa torácica que é mais complacente e um diafragma que é mais horizontal tá então o tratamento da insuficiência respiratória pra gente relembrar a gente vai dar oxigênio tanto pro tipo 1 quanto pro tipo 2 pra evitar hipóxia e reduzir esse volume minuto e a gente vai dar suporte ventilatório de baixo ou alto fluxo ou até mesmo promover aí uma ventilação mecânica através da intubação orotraquial beleza então alternativa A nos casos de insuficiência respiratória com aumento de CO2 o uso de oxigênio inalatório pode levar a piora do quadro não pessoal o oxigênio ele tá indicado a todos os pacientes com insuficiência respiratória aguda pra manter uma saturação maior que 92 tá o oxigênio não vai ter aí esse papel de piora se o mecanismo é somente aumento de CO2 tá B a insuficiência respiratória causada por uma doença cística pulmonar acomete principalmente o pulmão esquerdo não pessoal as doenças císticas pulmonares né que são malformações congênitas elas não possuem predileção por direita ou esquerda tá bom C insuficiência respiratória é mais comum em crianças maiores do que em lactentes não pessoal é mais comum em lactentes por todas aquelas características anatômicas que a gente viu uma via aérea que é menor uma maior resistência a imaturidade do sistema imune uma epiglote mais rígida uma caixa mais complacente um diafragma mais horizontalizado beleza D a incapacidade do sistema respiratório de manter a oxigenação ou a ventilação adequadas caracteriza a insuficiência respiratória em lactentes e crianças correta essa é a definição de livro da insuficiência respiratória uma incapacidade desse sistema respiratório de manter oxigenação ou ventilação tá bom e a presença de cianose com maior frequência aparece no início do quadro de insuficiência respiratória não pessoal a cianose é um achado mais tardio na progressão da doença primeiro a gente vai ter tiragem sub-diafragmática depois as tiragens intercostais retração de fúlculo abatimento de asa nasal gemência pra depois a gente ter respiração abdominal cianose e por fim alteração do estado mental e até uma parada respiratória próxima questão assinale a alternativa correta sobre diabetes na infância a diabetes na infância é uma condição muito rara abaixo dos 10 anos b diabetes tipo 1 é mais frequente na infância é a mais frequente na infância c diabetes gestacional é mais prevalente em pré-adolescentes do que das demais faixas etárias d diabetes diabetes na infância acomete apenas meninos e a resistência insulínica nos lactantes é de grande importância para a manutenção da glicemia vamos lá diabetes tipo 1 então 90% dos casos de diabetes na infância são do tipo 1 tá ele pode ser ele é uma doença imunomediada tá caracterizada aí por um ou mais anticorpos e vão levar a destruição da célula beta né que produz insulina levando a deficiência absoluta de insulina tá o quadro clínico é de poliúria polidipsia polifagia perda de peso até desidratação e a gente pode ter aí a abertura do quadro com cetoacidose diabética tá o diagnóstico a gente pode fazer de 4 formas então a gente pode ter uma glicemia aleatória de 200 miligramas por decilitro ou maior associado a sintomas uma glicemia de jejum de 8 horas de 126 ou maior em duas ocasiões um teste de tolerância oral à glicose em duas horas maior ou igual a 200 ou uma hemoglobina glicada de 6,5 ou mais tá o tratamento do diabetes tipo 1 vai ser a insulina em esquema basal bolos ou seja a gente vai fazer aplicação de insulinas do tipo de liberação longa insulina de ação rápida pra mimetizar aí a bomba de insulina nossa fisiológica do pâncreas tá o mecanismo fisiológico do pâncreas e a gente pode utilizar hoje em dia dispositivos de infusão contínua de insulina subcutânea que são as bombas de insulina tá bom então lá o diabetes na infância é muito raro abaixo dos 10 anos tá errado tá pessoal o diabetes tipo 1 tem dois picos um entre 4 e 6 anos e outro pico aí no início da puberdade por volta de 10 a 14 anos B diabetes tipo 1 é o tipo mais frequente na infância é a nossa resposta correta tá C diabetes gestacional é mais prevalente na pré-adolescência bom pessoal pré-adolescência pessoal é uma criança né que tá na fase pré-puberal tá bom a gente não pode dizer que uma paciente pré-puberal ela tem capacidade de gestar e ter um diabetes do tipo gestacional tá então é uma questão conceitual D diabetes na infância acomete apenas meninos sem comentários né tanto meninos quanto meninas são acometidos pelo diabetes tipo 1 e a resistência insulínica nos lactentes é de grande importante para a manutenção da glicemia tá incorreto tá pessoal não tem resistência à insulina nos lactentes como um mecanismo de manutenção da glicemia tá isso não é descrito próxima questão menina de 11 anos tem peso de 39 quilos altura de 144 e o IMC dela é de 23 ela passou em consulta com dois médicos que prescreveram medicamentos para emagrecer caso não haja outras complicações associadas qual que é a conduta pessoal então uma questão de obesidade qual que é o tratamento da obesidade então primeiro mudança de estilo de vida tá então a gente vai aconselhar dieta e atividade física a alimentação então quais são essas orientações em específico você vai orientar não consumir bebidas adocicadas reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados aumentar o consumo de alimentos in natura consumir carnes magras e fibras e evitar gordura saturada tá atividade física a gente vai a gente vai recomendar atividades lúdicas o tempo pessoal pelo menos uma hora por dia de atividade moderada intensa e reduzir o tempo de tela para no máximo duas horas por dia tá bom nessa faixa etária medicamentos pessoal a gente tem aí olistatiliraglutida e o semaglutida que são medicações atenção só pode ser utilizado para pacientes com 12 anos ou mais tá e a indicação pessoal primeiro paciente tem comorbidade associada da obesidade grave e é um paciente que já fez mudança de estilo de vida por pelo menos seis meses e não obteve sucesso aí na perda de peso tá bom então são são indicações muito específicas para usar medicação aí para emagrecer na população pediátrica então pessoal nessa questão que a gente tem uma criança aí de 11 anos não tem indicação de medicação tá ah manter os medicamentos prescritos tá errado a gente só vai passar a partir de 12 anos obesidade grave com comorbidades importantes que não respondeu as mudanças de estilo de vida por seis meses tá B encaminhar para academia de ginástica e psicoterapia pessoal não precisa que o exercício físico seja feito no ambiente de academia tá bom já a psicoterapia a gente pode sim encaminhar faz parte desse tratamento multidisciplinar tá colher exames então hemograma triglicérides colesterol e iniciar um ansiolítico pessoal os exames iniciais que a gente coleta é glicemia hemoglobina glicada todo o perfil lipídico e TGP tá e nesse caso aqui a gente não tem indicação de iniciar um ansiolítico tá D tomografia de crânio para avaliar a célula túrcica e investigar com cariótipo aqui pessoal no enunciado a gente não tem nada nenhum sinal clínico para a gente pensar em síndrome de Cushing tá bom e nem nenhuma outra alteração sindrômica para a gente pensar em solicitar um teste genético tá bom e E que é a nossa resposta correta a gente vai controlar a ingesta calórica e oferecer oportunidade de exercícios físicos regulares tá bom esse é o primeiro tratamento a primeira medida que a gente vai fazer frente à obesidade 51 a intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca possuem sinais e sintomas semelhantes por isso a importância de avaliar a diferença em sua origem sinais e sintomas sobre esse assunto assinale a alternativa correta na sua grande maioria os casos de intolerância à lactose são associados a uma condição genética B a PLV pode se manifestar com ticar inchaço e vômito C a PLV é benigna afeta apenas crianças e desaparece na adolescência D a intolerância à lactose não são recomendados os testes diagnósticos porque podem levar à insuficiência respiratória e E a gente trata a PLV com anti-alérgica e anti-inflamatório bom pessoal a PLV então é a alergia alimentar mais comum na infância alergia à proteína do leite de vaca e aqui a gente tem um quadro imune envolvido é uma alergia tá e essa alergia ela pode ser mediada por IGE então os exemplos mais importantes são anafilaxia e urticária então é um quadro clínico que ocorre até duas horas depois da exposição tá podemos ter um quadro não IGE mediado como é o quadro da enterocolite a F-PAIS e a proctocolite que é o que mais cai na sua prova e temos mecanismos mistos o principal exemplo é a esofagite e osinofílica tá bom o diagnóstico e o tratamento da PLV a gente vai fazer da mesma forma o diagnóstico a gente faz um teste de restrição tá então retira a proteína do leite de vaca da alimentação dessa criança os sintomas melhoram você reexpõe essa criança a proteína do leite de vaca os sintomas retornam beleza depois que você confirmou o diagnóstico o tratamento vai ser a dieta de restrição que você vai fazer em pacientes em aleitamento materno exclusivo através da exclusão da dieta da mãe e manter esse aleitamento agora o paciente que já utiliza a fórmula lática você vai prescrever uma fórmula que é extensamente hidrolisada tá então não adianta a fórmula parcialmente hidrolisada fiquem muito atentos tá bom já intolerância a lactose o pessoal não tem nada de mecanismo imune envolvido tá aqui a gente tem uma pessoa predisposta que tem a incapacidade de digerir ou de absorver a lactose então aqui a gente tem um problema enzimático tá a gente tem a enzima lactase que vai quebrar a lactose em partes menores e esse intestino vai absorver aqui não tem mecanismo IgE mediado aqui a gente não tem um mecanismo celular envolvido tá bom então essa que é a diferença fisiopatológica tá a intolerância à lactose ela pode ser é de ela pode ser congênita né que a gente chama de a lactasia congênita que é uma causa aí rara tá bom de ausência completa da enzima lactase tá o mais comum pessoal é a ontogenética ou a hipolactasia primária do adulto apesar de chamar do adulto ela não é de pacientes adultos tá ela pode começar a partir de 3 anos ela vai começar e ela pode começar a partir dos 3 anos tá então passou a fase de lactante que é os 2 primeiros anos de vida a gente já pode ter aí o quadro de intolerância à lactose tá bom chama a primária do adulto para diferenciar da congênita tá bom bom alternativa a na sua grande maioria os casos de IEL são associados a uma condição genética de pessoas de origem asiática obrigada desligaram o ar aqui já tava passando mal de frio gente gratidão bom então a alternativa a pessoal tá errada porque a maioria dos casos não é de causa genética tá bom não é a lactasia congênita tá bom b urticar inchaço e vômito podem ser consequência da PLV tá correta a gente pode ter um quadro clínico de PLV de anafilaxia tá bom c a PLV é uma condição benigna que ocorre apenas em crianças e desaparece na adolescência não a PLV na maioria dos casos ela se resolve na infância mas ela pode persistir até a adolescência e também na vida adulta tá bom d na intolerância à lactose não são recomendados testes de tolerância à lactose e do hidrogênio porque causa insuficiência respiratória tá errado tá pessoal o teste do hidrogênio o paciente ingere a lactose e a gente mede o hidrogênio no ar expirado antes e depois da lactose tá se aumenta 20 o teste é positivo agora o teste de tolerância à lactose ele é feito pessoal é um teste é um exame de sangue tá você mede a glicemia toma lactose mede a glicemia de novo se a glicemia não aumenta pelo menos 20 é porque esse paciente não absorveu lactose então esses testes não vão causar insuficiência respiratória não tem nada a ver tá bom e na PLV a gente trata aí com antialérgicos e antiinflamatórios tá errado porque o tratamento da PLV é a dieta de exclusão da proteína do leite de vaca próxima questão 52 temos um menino de 2 anos tá um quadro de pneumonia com derrame pleural extenso que foi causado por estafilococo ele tem sinais moderados de desconforto respiratório e tá utilizando cateter nasal de oxigênio 3 litros por minuto em decorrência desse quadro ele precisou de drenagem torácica e aí a pergunta é conceitos a respeito da orientação correta da forma de se fazer a drenagem de tórax nesse contexto de pneumonia então vamos lá pessoal a pneumonia complicada com derrame pleural o derrame pleural né é a complicação mais comum das pneumonia tá bom e a gente vai suspeitar na nossa questão quando a gente tem um paciente com pneumonia que tem uma resposta lenta ao tratamento com antibiótico ou mesmo que ele piora durante um tratamento adequado tá bom a gente vai drenar esse volume esse derrame pleural volumoso porque ele pode comprometer a nossa função ventilatória essa dinâmica do drive respiratório e aí piorar o quadro clínico do nosso paciente tá a gente a drenagem pleural simples pessoal é a introdução de um dreno tá de um dispositivo ali no espaço pleural e a gente vai tirar apenas depois quando a gente concluir o tratamento e o objetivo é retirar esse líquido da cavidade pleural para não comprometer essa função ventilatória que a gente comentou tá a indicação pessoal é quando a gente tem um volume que excede um centímetro idealmente na visualização por ultrassom tá e o ultrassom além de diagnóstico ele vai guiar esse nosso procedimento para colocar esse dreno na melhor posição possível para drenar essas coleções alternativa A então não há necessidade de anestesia local pois a ferida não permite ação do analgésico tá errada pessoal fazer anestesia é mandatório você vai colocar um tubo no espaço intercostal ele tem um monte de inervação precisa ser feita essa anestesia tá bom B quanto menor o calibre do dreno melhor será a recuperação do paciente tá errado pessoal se você colocar um dreno muito pequeno não vai drenar e esse paciente não vai se recuperar tá bom a gente escolhe o calibre desse dreno conforme a idade e o peso do paciente tá C em geral a melhor conduta é a punção de alívio não pessoal a punção de alívio como o nome diz ela vai dar um alívio para esse paciente até você estabelecer essa drenagem pleural e selo d'água tá bom que é o padrão ouro para o tratamento para drenar essa coleção tá bom D as imagens de ultração podem guiar melhor a posição do dreno e assim alcançar áreas com obsessos fechados alternativa correta sem comentados tá o ideal é a gente fazer essa drenagem guiada para a gente posicionar esse dreno nas lojas que estão que precisam de mais drenagem né então o ultrassom tem esse papel aí de diagnóstico mas também de guiar esse posicionamento do dreno e o paciente precisa estar entubado para fazer drenagem não pessoal não precisa estar entubado tá é possível fazer aí no paciente acordado até mesmo em ar ambiente tá bom questão 53 doença falciforme assinale a alternativa incorreta então a doença falciforme pessoal é um grupo de alterações genéticas tá que a gente tem um predomínio da hemoglobina do tipo S tá e doença falciforme pode incluir anemia falciforme e também duplas heterosigosas quando o paciente tem duas hemoglobinopatias associadas tá bom as principais complicações associadas à doença falciforme serão a crise do sequestro esplênico que é quando a gente tem um quadro clínico aí de aumento súbito do baço que pode ter choque instabilidade hemodinâmica e é mais comum nos dois primeiros anos de vida a gente pode ter um quadro clínico de síndrome torácica aguda que a gente define como a presença de febre associada a sintomas respiratórios e alteração radiográfica tá crises álgicas que são causadas aí por fenômenos fenômenos venoclusivos tá bom e a gente pode ter ainda a febre como um sinal de infecção bacteriana desculpa pessoal cõh 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 Se inscreva no canal. 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 Na verdade, pessoal, o nosso objetivo aqui é manter o paciente com uma hidratação normal, tá? A expansão volêmica não é indicada com o objetivo de realizar hiperhidratação como a gente fazia no passado, tá? D, o alívio da dor não é alcançado com paracetamol nos casos com residivas. É uma alternativa correta, tá, pessoal? Os analgésicos comuns, na maioria dos casos, eles não são suficientes pra controlar a dor. A gente precisa aí de um derivado da morfina pra fazer uma analgesia aí mais adequada, tá, bom? E as complicações da perfusão são pouco importantes, pessoal, durante as crises álgicas. Em geral, pessoal, essas crises de vasoclusão não cursam com comprometimento da perfusão do membro ou, por exemplo, dos dedos, tá? Essas crises vão cursar com uma dor importante, tá bom? Então, essa questão 53, pessoal, ela pedia da gente, deixa eu relembrar aqui, alternativa incorreta, tá? A gente acha que tem duas alternativas incorretas, por isso a gente vai aí elaborar recurso pra essa alternativa, pra essa questão, que tem aí duas alternativas incorretas, tá bom? Então, questão 54, um recém-nascido tá sendo examinado pelo pediatra no alojamento conjunto e foi feita a seguinte manobra, flexão da coxa sobre quadril, abdução dos membros e extensão da coxa. E teve uma alteração aí sentida pelo examinador. Esse procedimento descrito denomina-se, então, pessoal, tá falando da nossa boa e velha manobra de Hortolani Belo, tá? Nesse caso aqui é o Hortolani, tá? Mas as duas manobras, né, Hortolani e Belo, fazem parte aí da nossa avaliação da triagem da displasia do quadril, tá? Como que a gente vai diferenciar, pessoal? A manobra de Hortolani, ela é uma manobra redutora. Então, você tá fazendo a redução desse quadril luxado, tá bom? Então, você vai colocar o bebê em decúbito dorsal, quadril e joelho em flexão de 90 graus e vai colocar as coxas em adução. E aí, você vai fazer uma leve rotação interna do quadril e se você sentir um estalo na sua mão, é porque você desluxou o quadril, colocou esse quadril no lugar, reduziu esse quadril, tá? Ou seja, ele estava luxado. Agora, a manobra de Bailo, ela é uma manobra provocativa. Então, você faz, você provoca a luxação do quadril nesse paciente. Como que você vai fazer? A coxa em ângulo reto com o tronco, tá? Em adução, você aplica uma força do joelho para o quadril, tá? Se tiver um estalo, é porque você deslocou a cabeça do fêmur do quadril, você luxou, tá bom? Então, Hortolani é uma manobra que desluxa, que reduz, e Bailo é uma manobra provocativa, que luxa esse quadril. Bom, então a alternativa correta, pessoal, é a manobra de Hortolani, tá bom? Então, teste de Manchester eu desconheço, esse exame de Denver aí é utilizado aí como escala neurológica para avaliar desenvolvimento. A prova de Adams é utilizada no contexto de escoliose, e esse teste de DIC aí também foi colocado só para te confundir, tá bom? Questão 55, o que vocês estão achando? Vamos ver aqui um pouquinho do chat. Tomara que seja anulada, deve ser anulada. Não fazia a menor ideia do que eram as outras, só conhecia a Hortolani, é bem isso. Então, vamos continuar. Uma criança de 2 anos de idade teve há 10 dias um quadro de arreico. Foi internada há 48 horas e está com plaquetopenia, que é da do hematócrito, e insuficiência renal. Qual que é o diagnóstico, pessoal? É a síndrome hemolítico-urêmica, tá? A síndrome hemolítico-urêmica é uma microangiopatia trombótica, tá? Causado pela xigatoxina, e o quadro clínico clássico é uma criança que após uma infecção do trato gastrointestinal, uma colite, seja ela por E. coli, seja ela por xiguela, desenvolve a tríade clássica de anemia hemolítica, trombocitopenia e acometimento renal, tá? Anemia hemolítica, como que vai vir pra gente? Prova de hemólise alterada, então reticulócitos elevado, aptoglobina reduzida, DHL elevado e cumbis negativo, afinal de contas a gente não tem uma anemia autoimune, tá bom? Microangiopática, então a gente tem esquizócitos em sangue periférico, demonstrando pra gente que teve essa característica de hemólise intravascular microangiopática, tá? Trombocitopenia e acometimento renal. O acometimento renal pode vir com hematúria, proteinúria, aumento de ureia e creatinina e oligúria ou até mesmo anúria, tá? O tratamento é de suporte, tá? E nesse caso aqui, pessoal, é o característico. Uma criança de 2 anos que tem uma diarreia a 10 dias, que evolui com plaquetopenia, anemia e lesão renal aguda, tá bom? Então, a resposta correta é A, síndrome hemolítico-urêmica, tá bom? B, glomerulonefrite pós-estreptocócica. É incorreta, tá, pessoal? O quadro clínico do GNPE, a gente tem uma criança que teve faringite ou mesmo em petigo, e depois, né, semanas depois, de 2 semanas a 20 dias, evolui com quadro de oligúria, hematúria e hipertensão, tá bom? Então, refluxo vésico-ureteral vai se manifestar como infecções do trato urinário recorrentes. A síndrome nefrótica, a gente vai ter a triagem clássica, né, edema, proteinúria e hipidemia, e a pielonefrite aguda vai ser um quadro aí de infecção do trato urinário associado à febre. Próxima questão, questão 56. Uma menina de 5 anos está em investigação por apresentar uma febre de origem não esclarecida há um mês associada à perda de peso nas últimas semanas, sem outras queixas. O seu pai, que morava na mesma casa que ela, teve uma doença de pulmão, tratou por um longo período e, segundo a pessoa que acompanha a menina, A radiografia de tórax tem imagens micronodulares disseminadas. No exame físico, ela está eopneica, a oscuta pulmonar é rude e com queixa de tosse eventual. A principal hipótese diagnóstica e orientação, nesse caso, serão, então, diagnóstico e tratamento, pessoal. Estamos falando de uma criança com tuberculose. Como eu sei, pessoal? Primeiro, a gente tem tosse crônica, tá? Geralmente, o anunciado vai trazer um período superior a duas semanas. E o diagnóstico em pediatria, pessoal, a gente vai fazer por um sistema de score. Então, a gente vai considerar a clínica, radiologia, a epidemiologia, ou seja, o contato com o adulto que teve tuberculose, o quadro clínico nutricional e a gente pode lançar a mão do PPD, do teste tuberculínico, tá? Então, quadro clínico de febre, tosse, espectoração, adinamia, emagrecimento e sudorese por mais de duas semanas. Radiológico, virtualmente, pode ser qualquer padrão, mas é mais característico condensação ou infiltrado inalterado por mais de duas semanas, tá? Que não melhora com antibiótico para pneumonia comum, tá? A epidemiologia, como a gente já falou, o estado nutricional, a desnutrição e um PPD reagente maior que 5 a 10 milímetros, tá bom? O diagnóstico diferencial, para a gente já falar aí das alternativas. A estoplasmose é uma infecção fúngica pulmonar ou mesmo sistêmica, acomete mais pacientes imunossuprimidos, menores de um ano ou maiores de 50 anos e precisa trazer epidemiologia aí de contato com morcego ou galinha, tá bom? Caracteristicamente aí o pessoal traz uma pessoa que foi fazer um passeio aí na caverna, tá bom? A pneumonia atípica é um quadro subagudo, arrastado, geralmente não traz aí esse quadro de emagrecimento e a radiografia é inespecífica e a pneumocistose é uma infecção oportunista aí das pessoas com HIV, tá? Dos pacientes portadores de HIV, tá bom? Então, a estoplasmose pulmonar aguda e fazer a desinfecção do ambiente como a gente viu, o quadro é muito mais sugestivo de tuberculose, não temos epidemiologia para a estoplasmose, tá? Pneumonia atípica, esse diagnóstico não vai explicar para a gente esse emagrecimento importante, essa imagem micronodular. Resposta correta é a tuberculose miliar pulmonar e a gente tem que iniciar o esquema preconizado de pneumonia linfocística intersticial e broncoscopia, não, tá pessoal? Ela é mais comum, é a causa mais comum de doença pulmonar depois da infecção aguda por HIV e após a pneumocistose, tá bom? E a pneumonia por pneumocistica arine, como a gente viu, é característicamente associada a um paciente imunossuprimido, principalmente o portador de HIV. 57, um lactante de 6 meses, apresenta sintomas que incluem tosse, chiado, dificuldade para respirar e taquipneia, sem cienose. Considerando que a bronquiolite é a principal causa de insuficiência respiratória aguda em crianças menores de 5 anos, especialmente nos meses de inverno, em que consiste o tratamento a ser prescrito nesse caso? Então, qual que é o tratamento da bronquiolite viral aguda, pessoal? Bom, bronquiolite viral aguda, a gente vai ter, característicamente, uma questão com lactante, né? Que tem aí no início um quadro clínico de sinais de via aérea superior e evolui por volta do quarto dia aí de doença com desconforto respiratório e sibilância, tá? Os agentes etiológicos mais comuns são sensicial respiratório, influenza, parainfluenza, rinovírus e até mesmo coronavírus, e o diagnóstico é clínico, raiz X a gente vai fazer se a gente está pensando em alguma complicação ou para fazer diagnóstico diferencial, tá bom? Se solicitado, a radiografia clássica aí da bronquiolite viral aguda é de hiperinsuflação, retificação de arcos costais e atelectasia, tá? A nossa conduta, pessoal, o nosso tratamento é de suporte, tá? Manter a hidratação e a nutrição desses pacientes, ofertar oxigênio se a saturação menor que 90 a 92, é um pouco variável na literatura, e a lavagem nasal com solução fisiológica, tá bom? Bronco dilatadores e corticoide não tem evidência na literatura, não devem ser utilizados. Alternativa A, usar antibiótico, pessoal, BVA, etiologia viral, não tem indicação de antibiótico, tá? A gente vai utilizar antibiótico se houver uma complicação bacteriana e secundária, tá? Oxigênio, hidratação, medidas de suporte, é a nossa resposta correta, tá bom? Antiviral, vioral e aguardar evolução? Não, pessoal, a gente não utiliza antiviral na BVA, tá? A gente utiliza antiviral, por exemplo, o Celtamivir, quando a gente tem uma síndrome gripal, tá? Com critérios aí de gravidade ou população de risco, tá? Intubação tracheal imediata, pessoal, a ventilação mecânica invasiva, a gente vai reservar para aqueles pacientes que tenham insuficiência respiratória grave, tá? E é aspiração de vias aéreas superiores e lavagem nasal. A lavagem nasal, sim, tá, pessoal? Mas a aspiração de vias aéreas, então fazer a sucção, a aspiração de vias aéreas, não tem evidência de benefício na literatura, tá bom? Então não deve ser utilizada, é somente lavagem nasal, tá bom? É uma questão aí que o pessoal do hands-on deve ter gabaritado. Próxima questão, questão 58. Recém-nascida de 27 dias, aleitamento materno exclusivo, é levado para consulta de poeira e cultura. O peso e comprimento estão adequados para esse tempo de vida comparado ao nascimento. Tem um relato de seis evacuações por dia, das quais duas ou três são semilíquidas e amareladas. Ao exame, o paciente está hidratado, com bom estado geral. Qual é a conduta mais adequada diante do quadro? Então, pessoal, esse paciente, ele é um RN normal, tá bom? Que não tem nenhuma comorbidade. Ele é um paciente com exame físico normal, está evacuando cinco a seis vezes por dia, amarelada, semilíquida. Está tudo bem com esse bebê, tá? Um RN normal, ele pode ter uma perda de peso fisiológico até 10% do peso de nascimento, aí nos primeiros sete a dez dias, e ele vai se recuperar entre 10 e 14 dias de vida, vai recuperar o peso de nascimento, tá? As evacuações, pessoal, o normal que a gente quer é que a primeira evacuação ocorra nas primeiras 48 horas de vida, tá? Vai ter um aspecto meconial, no máximo, até cinco dias de vida, depois elas vão ficar amarelas e esverdeadas. Esse bebê pode evacuar após cada mamada, e essa evacuação, sim, pode ser líquida, com grumos ou pastosa, tá bom? Então, isso é normal. Um bebê em aleitamento materno exclusivo, ele pode evacuar seis a oito vezes por dia, e essas fezes, sim, podem ser líquidas, tá bom? Então, diurese, pelo menos cinco vezes por dia, então, a gente costuma perguntar o número de fraldas por dia, amarelo claro, tá? Então, não pode ser um amarelo intenso. Então, nesse caso, tem um bebezinho que tá tudo bem com ele, tá bom? O que a gente vai fazer? Manter o aleitamento materno exclusivo, é a nossa resposta correta, tá? Crescimento adequado, eliminações adequadas, é isso, tá bom? Substituir o leite materno por dieta isenta de lactose, Pessoal, aqui não é quadro de intolerância à lactose, tá? Como a gente viu, aquela intolerância à lactose congênita, né, que se manifesta aí nos primeiros, no primeiro ano de vida, ela é rara, tá bom? E o quadro clínico de intolerância à lactose é de diarreia, importante, pode ter assadura na região de fraldas, não é o caso aqui, tá? Iniciar leite de soja, pessoal. Menores de seis meses, a gente não pode utilizar o leite de soja, e a gente utiliza esse leite num contexto aí, principalmente de APLV, após seis meses de vida, naqueles pacientes que têm alguma dificuldade para comprar, fórmula extensamente hidrolisada, tem uma boa aceitação também nos pais que são vegetarianos, veganos, por ser de origem vegetal, tá bom? Mas aqui não é o caso, tá? Sugerir pausa alimentar por 24 horas. Ah, o bebezinho vai fazer jejum por 24 horas. Não tem cabimento, né, pessoal? E, recomendar leite de vaca a 50% com água. Mesmo se tivesse indicação de complementar o leitamento materno, pessoal, a gente faz com fórmula infantil, tá? O leite de vaca a gente vai evitar no primeiro ano de vida pela sobrecarga renal, tá? Tem muita proteína, muito eletrólito, tá bom? Então, correta é A. Bem tranquila essa questão. Questão 59. Um menino de um ano e meio de idade tem febre há três dias, com poucos pródromos de infecção respiratória aguda. E ele teve um exantema, uma erupção macropopular, por dois dias. O que chamou a atenção da mãe foi que no dia em que apareceram as manchas na pele, a febre desapareceu. Ótimo. Clinicamente, a criança tá bem. Qual foi o diagnóstico, pessoal? É exantema súbito, né? Não tem nem o que falar. Vamos fazer uma revisão aqui das doenças exantemáticas. Bom, sarampo, pessoal. Agente etiológico, paramixovírus, quadro clínico de exantema, febre e mais um, que pode ser um quadro respiratório ou conjuntivite, tá? Lembrar da sorologia, do PCR, do tratamento que envolve vitamina A, que precisa notificar e fazer a profilaxia de contactantes, tá? Exantema súbito, que é a nossa questão, tá? Causado pelo herpes 6 e 7, característicamente é um lactente, que tem apenas febre, e depois que a febre para, surge o exantema maculopapular, tá bom? Tratamento, suporte. Eritema infeccioso, pessoal. Parvovírus B19, a gente tem um pré-escolar ou um escolar. E o clássico aqui, questão de exantemática, você vai procurar a palavra-chave, né? Então, faça esbofeteada, um exantema que é do tipo rendilhado, que poupa mão e pé, tratamento de suporte. A escalatina já é a diferentona ali, causada por bactéria, então, estrepto do grupo A, o estrepto piógenes, que vai ter, como quadro clínico, faringoamidalite, a língua inframboesa, o sinal de filatov, que é aquela palidez perioral, o sinal de pachia, que é um exantema mais intenso na região de dobras, e uma pele áspera, né? Nessa característica de lixa. E o tratamento, penicilina, benzatina ou amoxicilina. Mononucleose infecciosa, causada pelo Epstein-Vair Vírus, é um quadro sistêmico de febre, linfadenopatia, amidalite, tá? Que pode cursar com o exantema depois que a criança utiliza erroneamente um antibiótico, tá bom? Então, parece aí uma faringoamidalite, é prescrito uma amoxicilina, por exemplo, e esse paciente desenvolve exantema depois do uso da amoxicilina, tá bom? Exame laboratorial, pode ter linfocitose com atipia, então, linfócitos atípicos no sangue periférico, e pode complicar com guilhambarré, então, uma polirradiculopatia periférica aí ascendente e simétrica, tá bom? O manejo é suporte, tá bom? Então, só a Escalatina aqui que tem tratamento com antibiótico, né? Que é causado por bactéria. Então, alternativa A, eritema infeccioso, a gente ia pensar se a gente tivesse um pré-escolar ou escolar, com fáceis bofeteado, um eritema rendilhado. Mononucleose, geralmente é um adolescente, um quadro arrastado e sistêmico, e esse exantema surge depois do uso de antibiótico, tá? Varicela, pessoal, geralmente lesões polimórficas, então, em vários estágios, maclopápula, vesícula, crosta, que coça muito, tá? Exantema súbito, aqui é pra não errar mais, no lactante, febre sem sinais localizatórios, desaparece a febre, aparece o exantema, beleza? E por fim, a Escalatina, a gente teria faringoamidalite, pele em lixa, o sinal de filatógeno, e o sinal de pastilha. Pra finalizar, a questão 60, a respeito de doenças hematológicas em crianças, a sinal é alternativa a correta. Então, vamos lá, pessoal, um pouquinho aqui, uma apanhada de hematologia pediátrica. Então, a anemia falciforme, como a gente viu, hemoglobina do tipo S em homozigote, homozigose, é uma alteração da estrutura e função da membrana da célula vermelha, e essa célula fica mais sujeita à polimerização e adquirir esse formato de foice. Tem um aumento na aderência dessa célula no endotelio vascular, levando a esses fenômenos inflamatórios crônicos, que são exacerbados por episódios agudos. O tratamento é prevenir complicações, e o único tratamento curativo possível é o transplante de células tronco em casos selecionados. A leucemia linfocítica aguda, então, é uma neoplasia maligna, causada pela expansão clonal de células progenitoras. E essas células progenitoras, elas se expandem de forma descontrolada, justamente porque elas têm uma mutação ali nas vias que são responsáveis pela apoptose. Então, é uma mutação que inibe essa apoptose. O diagnóstico que a gente faz pelo mielograma, a imunofenotipagem e a citogenética, tá bom? Anemias macrocíticas, pessoal, caracterizadas por um VCM maior que 80, e a gente vai ter como causas principais na pediatria a deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico, tá? Mas também pode ser causada por aplasia medular, por infiltração da medula óssea por neoplasias, doença hepática, hipotireoidismo, medicamentos e síndromes mielodisplásticas. Então, vamos lá. Vamos aprender com essa questão para as nossas próximas provas. Alternativa A. A anemia falciforme é uma doença genética e adquirida, pessoal. Não é adquirida, né? Ela é uma doença congênita, genética, herdada geneticamente, tá bom? B. A leucemia linfocítica aguda se origina de células linfóides, que é um tipo de glóbulo branco, tem uma evolução rápida. A causa da maioria dos casos é desconhecida, verdade, mas envolve alterações no DNA das células de medula óssea. Correta, pessoal. É uma neoplasia de um glóbulo branco que se prolifera, um precursor que se prolifera descontroladamente, tá bom? C. Na anemia falciforme, os glóbulos vermelhos são ovalados e muito flexíveis. Não, pessoal. Eles têm formato de foice e, na verdade, eles são pouco flexíveis, tá? Isso está envolvido aí na fisiopatologia dos fenômenos venoclusivos, tá? Em crianças, as causas menos comuns de anemia macrocítica são a deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. Menos comuns, não, pessoal. Essas são as causas mais comuns, tá? As causas carenciais. E. Anemia falciforme pode ser tratada com medicamentos e a cura ocorre antes dos 10 anos de idade. Pessoal, não tem cura, né? Infelizmente, assim, tem uma cura em alguns casos com o transplante, tá? De células hematopoéticas. Mas essa cura não ocorre, assim, espontaneamente antes dos 10 anos de vida, tá? É uma doença que é crônica, tá bom? Então, a resposta correta somente a alternativa B, tá bom? Essa foi a correção de pediatria, pessoal. Até a próxima correção. Espero que tenham aproveitado pra revisar pras próximas provas que são temas aí bastante importantes e com alta chance de cair novamente nas suas próximas provas. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. A da criança com abdômen agudo era a alternativa de pedir exames complementares. Baixa estatura é isso mesmo, menor que percentil 3. Vamos ver o que mais aqui. Qual dúvida vocês tiveram aí nas questões de pediatria, pessoal? A do sopro, o gabarito é A, é isso mesmo, da CIV. Então, com bastante dúvida aí de ECG, já já vai ter a correção de clínica. A do derrame pleural, a gente já passou, era a alternativa que falava e vamos voltar aqui do derrame pleural. A gente vai projetar, né, o gabarito para os alunos, né, depois. Então tá, pessoal, vou deixar o pessoal da GEO aqui fazer a correção com vocês. Podem deixar as dúvidas aí no chat que a gente vê depois. Tá bom? Vamos seguir com a nossa correção e até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Entre os fatores de proteção contra essa doença, a gente tem que a multiparidade é um fator protetor, o uso de contraceptivo hormonal, a aumentação, esterectomia, salpingoforectomia, laqueadura tubária e saltoinjectomia. Nas alternativas então, pessoal, letra A, ele fala, Os carcinomas epiteliais ovarianos representam entre 90% e 95% dos casos, incluindo os tumores mais indolentes com baixo potencial de malignidade. Lembrando, pessoal, que o anunciado, ele perguntava qual das afirmativas estava incorreta. A letra A, ela está correta, pessoal. A gente tem que os carcinomas epiteliais ovarianos, eles são os mais comuns e é uma classificação, aí um grupo de doença que engloba desde os mais agressivos até os mais indolentes. Então, é uma classificação aí bastante ampla. Na letra B, o uso em longo prazo de contraceptivos orais combinados reduz o risco de câncer de ovário. Isso a gente sabe que é correto. A duração de tal proteção chega a 25 anos após a última dose. Em relação ao tempo de uso das pílulas anticoncepcionais, que oferecem proteção para câncer de ovário, isso não existe ainda nenhum consenso bem estabelecido que a gente define nos estudos mais recentes para afirmar que realmente é este tempo de uso que oferece uma proteção. Mas o que a gente sabe, o que é correto, é que sim, o uso dos contraceptivos orais combinados, eles reduzem o risco de câncer de ovário. Então, a gente pode falar que essa alternativa, ela está correta. A letra C, as pacientes sem filhos apresentam um risco dobrado de câncer de ovário. Entre as nulíparas, aquelas com história de infertilidade apresentam um risco mais baixo de desenvolver o câncer. Novamente, pessoal, aqui ele traz um conceito que a gente consegue ter, que é de que as pacientes nulíparas sem filhos, elas têm um risco, sim, maior de câncer de ovário. Em relação a se há um risco dobrado, ou em relação às pacientes com história de infertilidade, isso interfere. Novamente, são estudos que ainda geram um pouco de discussão em relação a esse assunto. Letra D, em geral, o risco é reduzido a cada nascido vivo, atingindo o patô nas mulheres que tenham dado à luz 5 vezes. Então, o que a gente viu é que as pacientes nulíparas, elas têm um risco diminuído de câncer de ovário. Então, a alternativa D, ela está correta, não é a resposta da questão. E letra E, a incidência geral de câncer de ovário aumenta com a idade até em torno dos 75 anos, antes de declinar levemente entre mulheres com mais de 80 anos. Também está correta, porque a gente sabe que a idade, ela aumenta o risco, mas esse aumento de risco também não é indefinido. Após 80 anos, alguns estudos mostram que esse risco vai reduzindo. Então, a questão, que é bem difícil, ela pergunta pra gente qual que é a alternativa incorreta. A incorreta é a letra C, que fala que pacientes sem filhos têm esse risco dobrado de câncer de ovário, e entre as nulíparas, aquelas com história de infertilidade também. A gente não tem estudos que confirmam isso, que apresentam esse risco mais baixo de desenvolver o câncer. Certo? Dúvidas? Estou lendo aqui um pouquinho no chat. Bem difícil mesmo essa questão, viu Ana Carolina? Próxima questão, a gente tem que o ginecologista está chamado pra avaliar uma paciente de 20 anos que ela se queixa de uma dor abdominal de início a uma semana. A DUM foi há 15 dias, é uma paciente que ela faz uso de preservativo, um uso esporádico, e ela chega então pra gente com essa queixa de uma dor pélvica aguda. Na sua avaliação de exame físico, ela está estável modinamicamente, tem uma PA de 12 por 6, não está taquicártia, fracas cardíaca de 90, saturando bem, e está a febrir com a temperatura axilar de 38.4. No exame abdominal, tem uma dor à palpação superficial da região suprapúbica, e em exame ginecológico, tem essa coloração amarelada proveniente do colo uterino, com uma dor à mobilização do colo uterino. E o exame tassonográfico revela o sinal da roda dentada. Diante desse caso clínico, ele pergunta qual que é a principal hipótese diagnóstica e qual que é a conduta adequada. Pessoal, aqui a gente tem uma paciente na menacme, que ela tem um fator de risco, que é esse uso esporádico do preservativo, e que tem uma queixa de uma dor pélvica aguda. Quando a gente pensa em dor pélvica aguda em pacientes em menacme com fatores de risco para infecções extremamente transmissíveis, uso esporádico de preservativos, a gente pensa em doença inflamatória pélvica aguda. Quais são os critérios para fazer o diagnóstico da DIPA, a doença inflamatória pélvica aguda? Então a gente precisa de diagnósticos de critérios maiores e menores, de forma que sejam três maiores mais um menor, ou um elaborado e um específico. Nesses critérios maiores dessa doença, a gente tem dor em baixo ventre, que a nossa paciente tem, dor à palpação anexial, dor à mobilização cervical. Critérios menores, temperatura oral acima de 38.3, secreção vaginal cervical anormal, provas inflamatórias elevadas e o próprio isolamento dos micro-organismos do gonococo, clamídia e endocervical. Os critérios elaborados ou específicos, a gente tem o exame de imagem, que sugere a presença de um excesso tubo ovariano, uma biópsia endometrial que demonstra endometrite, ou a própria exame de laparoscopia. Como a gente pode tratar a doença inflamatória pélvica? A gente pode oferecer tratamento ambulatorial, com antibiótico-terapia pela via oral, ou tratamento internado, em regime hospitalar, com antibiótico-terapia parenteral. Quando que a gente vai optar por internar a paciente que tem esse diagnóstico? Quando ela tem critérios que oferecem, que sugerem pra gente uma doença amatória pélvica complicada. Então, uma paciente que ela já começou a tratar ambulatoriamente e não teve melhora dos seus sintomas, ou aquela paciente que já tem o diagnóstico de um excesso tubo ovariano, por exemplo, que é uma forma complicada, pacientes que são imunossuprimidas, que têm comprometimentos importantes dos seus sinais vitais, pacientes com peritonite. Então, nessa questão, nas alternativas. A alternativa A, que é a resposta correta, de acordo com o que a gente acredita, que a paciente tem critério diagnóstico para a doença amatória pélvica. Você pode até questionar que a paciente não tem, por exemplo, a dor ou a mobilização anexial, não é algo que fala claramente o enunciado da questão, mas é essa questão, mas é o que a gente acredita, pensando, juntando com os outros critérios, que ela tenha dor pélvica em paciente na amináqueme, com fatores de risco e com secreção vaginal cervical anormal e dor ou a mobilização do colo, é a hipótese mais favorável aqui. E a nossa paciente, ela está bem, ela não tem, então, indicação de ser internada para fazer esse tratamento parenteral. Então, ela pode se oferecer tratamento ambulatorial. Letra B, o sinal da roda dentada mostra que se trata de um quadro de apendicite associado à doença amatória pélvica. Esse sinal da roda dentada, ele é um sinal que a gente já avalia no exame de ultrassom a partir de um corte transversal, axial da tuba uterina, em que a gente vê um espessamento nas paredes da tuba uterina que dão esse aspecto, né, do lúmen da tuba, envolta por esse aspecto, essa parede espessa, dá esse aspecto de roda dentada. Então, não tem algo a ver com o apendicite, que a Cristiana perguntou. Na letra C, pielonefrite. Pessoal, aqui a paciente não tem sinais característicos de uma pielonefrite. Ela não tem um quadro com sintomas urinários importantes, uma lombalgia, náuseas e vômitos. Letra D, a principal suspeita diante do sinal da roda dentada é a gestação ectópica. Veja bem, pra gente pensar em gestação ectópica, a paciente tem que ter, diante de um atraso menstrual, ela ia apresentar com sangramento vaginal ou como a presença de também sintomas sugestivos de início de gravidez. Então, náuseas e vômitos, por exemplo, é uma dor pélvica. Mas aqui a nossa paciente, ela não tem um atraso menstrual. Então, a gente não pensa pra ela como principal hipótese de uma gestação ectópica. Letra E, a doença sanatória pélvica, ciência diagnóstica, realizar a internação. Como a gente comentou, a nossa paciente, ela está estável homodinamicamente, ela não tem justificativa neste momento pra oferecer uma internação. Aqui fala que o paciente já está internado. Sendo anunciado, ele coloca essa informação de que a paciente está internada, mas fala que ela foi internada para investigar esse caso clínico. Possivelmente, ela não tem indicação de permanecer internada, depois que a gente justificou, avaliou, deu pra ela um diagnóstico em que ela está estável os sinais vitais. Então, a gente pode oferecer pra ela a alta com continuação do tratamento por via ambulatorial. O Ricardo perguntou, onde está o obrigatório? Dos critérios maiores, a paciente, ela tem critérios maiores e critérios menores. Eu comentei que ela não deixou claro o critério maior de dor à palpação anexial. Mas, dentro das alternativas, essa era a resposta que melhor justifica o diagnóstico da paciente. Bastante polêmica essa questão mesmo, pessoal. Nessa questão, em relação ao cício do ducto de Gartney, qual que é a alternativa correta? Vamos lembrar primeiro o que é isso, né? O que é esse cício do ducto de Gartney? Então, são cícios vaginais, que é muito raro que eles se aconteçam, que eles se desenvolvem a partir dos resíduos dos ductos mesonétricos, ductos de Wolff. Eles costumam ser, na grande maioria, assintomáticos. Eles aparecem dentro da parede vaginal, lateral ou anterolateral. A maioria é assintomático. Quando surgem sintomas, os sintomas podem ser disparonia, dor vaginal, uma dificuldade para inserir tampões vaginais ou outros dispositivos vaginais. O exame físico é um cisto rígido que é palpável ou visualizado como uma protuberância na parede lateral da vagina. A conduta, na maioria dos casos, a paciente pode ser orientada a manter uma observação clínica porque, na maioria das vezes, é uma doença assintomática, mas, quando apresenta sintomas, sim, pode estar indicado a sua excisão ou até mesmo o procedimento de marciopelização adequada para retirar o cisto ducto de Gartner. Então, nas alternativas, a letra A é uma formação cística em parede vaginal lateral no terço superior. Sim, é assim que aparece o cisto ducto de Gartner na rede da parede antilateral e superior da vagina. se desenvolve a partir dos resíduos dos ductos paramesonéfricos. Não, pessoal, a gente viu que ele se desenvolve a partir dos ductos mesonéfricos ou ductos de Wolff. C Esse cisto não gera sintomas, portanto, a consulta sempre é conservadora. Eles podem, sim, gerar sintomas, apesar da sua grande maioria das vezes, eles serem assintomáticos. D Os ductos de Miller são responsáveis pela formação? Não, a gente viu que são os ductos mesonéfricos, os ductos de Wolff. E A vulvoscopia é indicada em todos os casos. Não tem indicação de realizar vulvoscopia de rotina e o diagnóstico do cisto é feito através de palpação ou visualização até mesmo da protuberância que é na parede lateral da vagina. Então, a gente pode diagnosticar o cisto ducto de Gartner apenas pelo exame físico vaginal e não obrigatoriamente pela presença e pela realização da vulvoscopia. Vou voltar um pouquinho aqui na questão, o pessoal que gerou algumas dúvidas em relação à doença inflamatória pélvica. Em relação a se cabe recurso ou não. Olha, é uma questão que ela poderia, gera bastante discussão sim nas alternativas em relação ao diagnóstico da paciente. Focaram que o diagnóstico mais provável aqui dentro daquela raciocínio de qual que melhor responde a essa questão sim é a doença inflamatória pélvica. Em relação a ela ter ou não diagnóstico em critério de internação. A paciente que a princípio não tem diagnóstico, não tem critério de internação. A alternativa A fala que ela possui critérios de diagnósticos para a DIP, ela não tem sinais de DIP complicada e ela fala de oferecer o tratamento com antibalto-terapia por via oral. Era essa a dúvida? Então, certo. A gente pode conversar um pouquinho a mais. Estão falando vocês o duto de Gartner. Na questão 64, temos uma paciente de 56 anos que ela se queixa de um purido vulvar crônico que piora no período noturno. Ela é menopausa já há 5 anos, ela não faz luz de terapia de reposição hormonal e durante a sua inspeção vaginal viu-se uma vulva com uma área de pápulas atróficas, branquicentas, simétricas e com regressão dos pequenos lábios e em comprimento do clitóris. Depois da avaliação do médico ginecologista foi indicado tratamento para líquen escleroso. Qual que é a melhor medicação para tratar o líquen escleroso? Só vamos lembrar o que é esse líquen escleroso. Então, ele é uma dermatose crônica, inflamatória e benigna que é a que tem predomínio na deslocalização vulvar. Acomete principalmente pacientes na pós-menopausa e o líquen escleroso ele tem relação com o desenvolvimento do câncer de vulva. Caracteriza-se muito pela clínica do prurido vulvar de uma causa importante de coceira vulvar nas pacientes na pós-menopausa. A teologia ainda é desconhecida. Além dos sintomas de prurido, de bastante irritação no local vulvar, de isúria, de esparonia, aparecimento de fissuras, também o líquen escleroso ele está associado ao aparecimento de algumas alterações aí arquiteturais mesmo na região vulvar. Então, em processo avançado da doença pode acontecer o desaparecimento completo do clitóris, os pequenos e grandes lábios e até mesmo estenose enteroide seu vaginal, como principalmente está associado a um grau importante de atrofia genital. O que a gente vai oferecer de tratamento por líquen escleroso? Então, a gente tem que controlar o prurido com medicamentos sintomáticos, mas o padrão ouro aqui a gente vai usar corticoterapia tópica. A gente pode começar com corticosteroides de baixa potência, mas na persistência dos sintomas a preferência é para utilizar corticóides tópicos de alta potência, como aqui o clobetazol. Então, nas alternativas, na letra A, nistatina por 30 dias em região vulvar. Pessoal, aqui a nistatina, a gente lembrar, ela é um medicamento para tratar principalmente candidíase. Candidíase é um diagnóstico diferencial, sim, de prurido, tanto vulvar quanto vaginal, que também está associado a sintomas irritativos importantes, mas aqui vejam a paciente na pós-enopausa que além desses sintomas de pruridos, ela tem alterações importantes na sua região vulvar. Então, a gente tem que pensar como diagnóstico, ele já fez diagnóstico de líquen escleroso, então a gente trata o líquen com corticoterapia atópica. B, prednisone a 20mg por via oral? Não, o padrão ouro é pela via atópica. C, hidraconazol associado à pomada de clindamicinagel por 20 dias consecutivos? Pessoal, aqui a gente não pensa em tratar uma infecção vaginal associada para utilizar, por exemplo, antifúngico, mitraconazol ou até mesmo antibiótico, então a gente tem que oferecer para ela corticoterapia atópica. B, propionato de clobetazol a 0,05%, sim, essa resposta correta é um corticóide de alta potência que é indicada para o tratamento do líquen e esclerose. E, neomicina, bacetracina associada a antihistamínico, aqui a gente não está pensando em uso de antibióticos e sim do corticoterapia atópico. Então, alternativa correta, letra D. Na questão 65, pergunta sobre a candidíase vaginal. O que é verdadeiro e o que é falta? Falso. O exame microscópio de lecorréia vaginal após aplicação de KOH10% permite a identificação de leveduras. B, a candida álbica sedimórfica, apresentando tanto como leveduras quanto ifas. C, a cultura para a candida vaginal é recomendada como rotina. E o tratamento primário para a prevenção de infecção recorrente é feito com fluconazol oral uma vez por semana por dois meses. Vamos revisar um pouquinho sobre a candidíase e vulva vaginal. Então, ela tem como clínica aquele corrigimento que é grumoso, rebranquiçado, aderido às paredes vaginais, tem aquele aspecto de leite talhado. A gente faz diagnóstico a partir de alguns critérios laboratoriais pela clínica da paciente principalmente. Então, na candidíase o pH vaginal ele é ácido, abaixo de 4,5. No exame bacteroscópico na secreção vaginal microscópico a gente pode avaliar as formas da candida do fungo candida tanto as formas de leveduras quanto as formas de esporos de ifas e a gente trata preferencialmente pela via oral fluconazol 150mg em a dose única mas também pode ser feito tratamento via vaginal com o uso da anistatina creme vaginal por 14 dias ou até mesmo o miconazol. Quando a gente tem diagnóstico de candidias de recorrente a gente vai estender esse tratamento uma das opções é o fluconazol uma vez por semana por 6 meses tratamento bem prolongado. Vamos entender cada uma das afirmativas que a questão traz pra gente. Então, o exame microscópico da lecorrea vaginal após a aplicação de KOH a 10% permite a identificação das leveduras? Sim, pessoal verdadeiro mas atenção aqui aqui ele não está falando de teste das aminas para diagnóstico por exemplo de uma vaginose bacteriana ou de uma tricomonise o que é o teste das aminas? É quando a gente aplica o KOH numa lâmina com conteúdo de secreção vaginal e sai um odor fétido aqui ele não está falando desse teste das aminas que acontece quando existe essa volatilização das aminas após a aplicação do hidróxido de potássio aqui ele só afirmou que quando a gente aplica o hidróxido de potássio numa lâmina que tem conteúdo vaginal a gente consegue sim identificar leveduras isso é verdade isso permite a identificação das leveduras quando a gente prepara a lâmina e aplica esse KOH a candida albicas ela é dimórfica apresentando tanto leveduras quanto hifas sim, verdadeira pessoal então ela pode apresentar essas duas formas a cultura para a candida vaginal é recomendada como rotina não, a gente não faz cultura para diagnóstico de candidíase a cultura está indicada principalmente nos casos de candidíase vaginal recorrente quando a paciente ela já fez múltiplos tratamentos e não teve melhora dos seus sintomas a gente faz a cultura para identificar a subespécie de candida que está causando seus sintomas e o tratamento primário para a prevenção da infecção é com fluconazol uma vez por semana por dois meses não, a gente estende esse tratamento por seis meses então ficou verdadeiro verdadeiro falso falso alternativa E na questão 66 temos uma paciente nuligesta de 20 anos e ela comparece ao seu consultório do ginecologista referindo desejo de iniciar o dispositivo intrauterino de levonorgestral o dior hormonal o que a gente pode afirmar em relação ao dior hormonal essa outra questão também que gera bastante discussão aqui que eu vou mostrar para vocês no primeiro quando a gente vai escolher algum método para alguma paciente a gente tem que pensar o que ela quer usar o que está disponível para ela usar o que ela pode usar para a gente entender o que ela pode usar a gente tem como como escolha a classificação aí de risco a partir das categorias dos critérios de elegibilidade da OMS então a gente tem que o método ele é categoria 1 quando a paciente a partir das suas comorbidades ela não tem nenhuma restrição para usar aquele método contraceptivo e no seu extremo oposto a categoria 4 quando aquele método ele é contraindicado para aquela paciente o dior de levonorgestrel o dior hormonal ele é um dos LARCs que a gente tem que é que eles são os métodos consecutivos de longa duração ele tem o seu hormônio que é o progestágeno que é o levonorgestrel em que ele tem uma ação e entra outro e a pequena porcentagem das pacientes esse hormônio entra outro ele pode ter uma absorção sistêmica também e quais são as principais contraindicações para uma paciente fazer uso ou não do dior de levonorgestrel então aqui de acordo com a Febrasgo o que ele traz para a gente lá no tratado de ginecologia da Febrasgo com as principais contraindicações são alterações locais como câncer de colo uterina câncer endometrial algum mioma subunicoso que distorce a cavidade alguma malformação uterina por exemplo a presença de um septo entra outro um uterubicorno que causa distorção aí da cavidade alguma estenose cervical presença de inflamações como uma infecção genital ascendente uma doença inflamatória pélvica a infecção corporal por exemplo e também ele fala de um tratado desta forma não deve ser utilizado em mulheres na vigência de câncer de mão uma outra referência que eu trouxe aqui para vocês também é uma referência de ginecologia que é o livro de ginecologia de Williams ele lista essas contraindicações de uso para o dior de levonorgestrel então ele fala que não pode usar na suspeita de gravidez ou diante de gravidez confirmada também contém anormalidades uterinas doença inflamatória pélvica aguda vigente quando tem algum quadro de endometrite pós-parto ou pós-aborto infectado quando tem diagnóstico de câncer de útero ou de colo uterino diagnosticado ou suspeitado ou ele fala também de um exame copo-citológico alterado isso que fala aqui na ginecologia de Williams contém sacramento genital de etiologia desconhecida alguma hepatopatia aguda carcinoma de mama diagnosticado ou antecedente e gravidez ectópica prévia ele coloca como antecedente uma contraindicação o que eu trouxe aqui pra vocês essas duas referências por quê? essa questão ela gera muita discussão e é uma questão que na nossa opinião ela cabe recurso alternativa A está incorreta porque o DIU com lebonorgestrel ele libera cerca de 20 microgramas de lebonorgestrel por dia e não a dose que ele coloca na alternativa a alternativa B ela pode ser correta ou incorreta dependendo da referência que você considera então ele fala que o exame de copo-citologia oncótica alterada não interfere na indicação veja bem o tratado de ginecologia da Fibrasgo ele fala que o que contraindica a exerção do DIU é o diagnóstico de câncer de colo de útero mas a gente pode encontrar como na outra referência como na ginecologia de Williams que o exame de copo-citologia oncótica alterado também contraindica a exerção do DIU então a gente não consegue afirmar nada só com esses dados da afirmativa letra 6 está incorreta que fala que é uma contraindicação a vigência de câncer de mama ou um decedente D então tanto no tratado de ginecologia da Fibrasgo quanto na ginecologia de Williams ele não fala que uma suspeita de carcinoma de mama é uma contraindicação para a inserção do DIU letra D a candidíase vaginal por si só ela não contraindica a inserção do DIU são contraindicações na parte infecciosa doença inflamatória pélvica e infecção por peral e é incorreta também que os principais dados indicam que cerca de 60% das usuárias que ficam em amenorréia ao final do primeiro ano aí de uso do DIU de levonorgestrel então a nossa opinião essa é uma questão que sim cabe recurso não tem uma alternativa que responde adequadamente completamente este enunciado na questão 67 pessoal ele fala o ovário seu funcionamento normal sintetiza e secreta hormônios aceroides sexuais com padrão de controle preciso que em parte ele é determinado pelas gondotrofinas FSH e LH que é secretado pelo ovário então a gente vai lembrar um pouquinho aí revisar alguns conceitos principalmente da esteroidogênese ovariana que é a produção dos hormônios aceroides aí pelos ovários então o que a gente tem lembrar da teoria das duas células dos gondotrofinas as células da teca do ovário que são as células mais externas que revestem aí o ovário eles têm exceptores de LH e sob estímulo do hormônio de LH nas células da teca acontece a síntese dos androgênios que são derivados também da molécula do colesterol esses androgênios que foram sintetizados nas células da teca eles passam para a camada mais interna das células da granulosa e sob ativação do FSH esses androgênios eles são convertidos em estrogênios também com a ação da enzima aromatase então a gente tem um hormônio de FSH e pela ação da enzima aromatase a gente tem que a androcenediona ela é convertida em estrona e a testosterona em estradiol então o que a gente tem de que é secretado o que acontece qual a produção de quais hormônios acontece nos ovários a ocitocina pessoal a ocitocina ela não é produzida nos ovários ela é produzida em região de sistema nervoso central armazenada na hipófise posterior não tem relação com produção da esteroidogênese ovariana estrogênios então sim essa não é a resposta da questão porque a questão ela pergunta qual dos seguintes hormônios exceto não é produzido não é secretado pelos ovários então desses hormônios o que não é secretado pelos ovários é a ocitocina todos os outros hormônios eles estão sintetizados secretados pelos ovários a gente tem os estrogênios sim acontece sua produção a partir dos androgênios nas células da granulosa e sim androgênios sim também acontece nessa produção e a progesterona também é um hormônio esteroide que é derivada do colesterol que acontece também a produção nos ovários principalmente na segunda metade aí do ciclo menstrual certo? questão 68 traz uma mulher de 55 anos que fala que ela já não menstruava há dois anos então é uma paciente que já estava na menopausa fala que ela apresenta sangramento vaginais esporádicos de moderada intensidade então aqui a gente já tem essa questão perguntando sobre sangramento após menopausa fala que a paciente já tem diabetes hipertensão que ela não fez uso de terapia hormonal e ela iniciou a investigação desse sangramento após menopausa e já fez um ultrassom que veio em um endométrio de 9 milímetros diante desse caso o que a gente tem que fazer qual que é a melhor conduta? então pessoal lembrar um pouquinho sobre o sangramento após menopausa qual que é a principal causa disparada quando a gente fala do sangramento após menopausa a gente tem que lembrar de atrofia endometrial ela é a causa mais frequente mas o que a gente sempre tem que investigar nessa faixa etária adiante desse sintoma o possível diagnóstico de algum câncer endometrial então quais outras causas além da atrofia? pode ser um pólipo endometrial pode ser alguma epoplasia endometrial típica por exemplo mas a gente sempre tem que investigar a possibilidade de um câncer endometrial nessa faixa etária e como que é o primeiro exame de investigação que a gente faz para essas pacientes é um ultrassom transvaginal que a gente vai avaliar a espessura endometrial a espessura endometrial esperada para essas pacientes que não fazem uso de terapia de reposição hormonal é até abaixo até um limite de 4 a 5 milímetros e pacientes que fazem uso de terapia de reposição hormonal a gente tolera uma espessura de até aí 8 milímetros a nossa paciente denunciada ela não faz uso de TRH que é terapia de reposição hormonal e ela tem endometrio espessado endometrio de 9 milímetros então a gente tem que investigar esse espessamento endometrial como que a gente prossegue essa investigação a gente pode obter uma amostra desse endometrio para análise anatomopatológica e as formas da gente obter essa amostra ela pode ser tanto por uma curetagem uterina cegas pode ser tanto por uma aspiração aspirada endometrial e o método padrão ouro é através de uma esteroscopia em que a gente visualiza a cavidade intrauterina com visualização direta através da inserção de uma câmara através do orifício interno do colo e a gente consegue avaliar toda a cavidade e obter uma amostra dessa para análise anatomopatológica então nas alternativas a alternativa A prescrever lubrificante a base de água visto que o sangramento é devido a atrofia não pessoal a gente uma paciente com sangramento pós-anopausa que tem esse espessamento endometrial a gente tem que prosseguir a investigação com uma análise anatomopatológica deste endometrio B realizar a investigação com esteroscopia com biópsia dirigida sim essa é a resposta correta da questão método padrão ouro de investigação B a provável causa de sangramento é mioma submucoso indicar miomectomia não pessoal tanto que os miomas na pós-anopausa eles não tendem a ser tão sintomáticos porque como eles deixam de receber aquele estímulo hormonal que eles recebiam na menacme eles tendem a ficar estáveis até mesmo regredir de volume de tamanho não tendem a causar tantos sintomas B indicar esterectomia total abdominal a gente não sabe ainda qual que é o diagnóstico da nossa paciente se for um diagnóstico de algo maligno por exemplo a paciente tem que ser encaminhada para um serviço de tratamento oncológico para fazer segmento de tratamento adequado essa também não é a resposta correta e é para escrever norodosterona 0,35mg por 12 meses e reavaliar em um ano também não a gente não vai oferecer nada hormonal dentro de tratamento para ela sem saber qual é a causa desse sangramento a resposta correta então a letra B certo pessoal? vamos lá chegando aí quase na metade da prova de GEO pergunta na questão 69 como manifestação da sífilis secundária o que é possível encontrar? vamos lembrar um pouquinho então aqui das úlceras genitais falando especificamente da sífilis secundária que é aquela manifestação da sífilis que acontece a partir de 6 semanas e 6 meses depois da cicatrização da lesão primária e como que ela pode se manifestar com uma erupção macular elitematosa avermelhada ou até mesmo com lesões papulema elitematosas no corpo principalmente em região aipa 1 plantar com condiloma plano também alopecia maderose e micropoleadenopatia então pessoal uma questão bem direta que pergunta pra gente qual que é a manifestação da sífilis secundária é o condiloma plano que são lesões ulceradas são úlceras úmidas vegetantes em que elas aparecem principalmente em regiões de dobras e na área anogenital o cancro mole ela é a molça genital que é causada pelo hemópolis do creme quando a gente fala de múltiplas vesículas na vulva a gente tem que lembrar o diagnóstico principalmente de herpes genital uma leucorréia purulenta do colo doido a gente está pensando de alguma causa de alguma cervicite e úlcera única em vagina no geral isso fala a favor mais de uma sífilis primária e não a secundária certo pessoal questão 70 na prova de Jó então tem uma mulher de 64 anos que ela leva para o seu médico o resultado de exames de rotina incluindo a mamografia no laudo ele vê ele descrito com uma área de assimetria focal no quadrante suprilateral da mão direita e classifica como birrade 0 qual que é a melhor conduta lembrando aqui da classificação então do birrade dos exames de investigação mamária como mamografia quando a gente tem um birrade 0 quer dizer que aquele exame ele foi incompleto ou seja a gente não conseguiu afirmar nada muito importante sobre ele porque aquele método de imagem não foi adequado para avaliar aquele tipo de tecido mamário por exemplo ou aquele tipo de lesão qual que é a conduta de antes de um birrade 0 a gente tem que prosseguir a investigação daquela mama com outro tipo de exame um exame de imagem diferente naquele que foi utilizado um birrade 1 birrade 2 são achados benignos no birrade 1 quando não teve nenhuma lesão encontrada birrade 2 quando encontraram alguns achados mas são achados que demonstram benignidade o paciente vai manter o seu seguimento de rotina birrade 3 achados provavelmente benignos a conduta que a gente repetir este exame num período de 6 meses birrade 4 e 5 são achados que aumentam muito a sua suspeição para algo maligno então tem que prosseguir a investigação com o exame de biópsia mamária por exemplo e birrade 6 aquela paciente que ela já tem diagnóstico comprovado de um câncer de mama então a gente vai oferecer vai seguir aquela mama até a partir dos seus diferentes tratamentos com esse tipo de exame a gente classifica com birrade 6 a paciente que já tem diagnóstico vai fazer esse segmento aí desse câncer de mama então quais são as alternativas a essa questão qual que é a conduta a partir daí da paciente que teve um birrade 0 na mamografia indicar corbiópsia pessoal aqui não a gente viu que birrade 0 a gente tem que prosseguir a investigação com outro tipo de imagem a biópsia está indicada a partir de birrade 4 b solicitar ultracinografia mamária sim pessoal essa é a melhor alternativa que responde a questão porque a gente tem um exame de mamografia quando a gente tem um birrade 0 na mamografia o primeiro exame que a gente pode abrir mão pra investigar essa mama de um birrade 0 é o ultrassom das mamas p punção por agulha fina não tem indicação aqui o achado encontrado foi de uma simetria focal então não é o melhor exame pra avaliar esse tipo de lesão d solicitar ressonância magnética das mamas essa é uma questão alternativa que dá dúvida sim né aqui o Gabriel que perguntou também porque não a ressonância tem razão Gabriel a ressonância ele é um exame que ele é o método mais sensível pra diagnosticar alterações nas mamas mas aqui a gente pode encarar como um tiro de canhão pra esse caso ressonância magnética é um exame que ele é pouco disponível e ele é um exame caro de se fazer então a gente pode partir primeiro pro exame de ultrassom de mamas que é um exame mais fácil e rápido de fazer que sim ele pode ser utilizado pra investigar este caso e repetir a mamografia em 3 meses não a gente não vai prosseguir a investigação porque a gente tem que prosseguir a investigação com outro tipo de exame de imagem nesse caso e não apenas repetir o mesmo exame questão 71 passamos aí da metade da prova da JO agora indo para as questões de obstetrícia sobre os aspectos clínicos e citogenéticos da doença trofoblástica gestacional assinale a alternativa correta então lembrando um pouquinho sobre a doença trofoblástica gestacional a gente tem na alternativa A a neoplasia trofoblástica gestacional ela ocorre apenas após gravidez molar não pessoal a NTG ela pode surgir tanto a partir de após gravidez normal quanto após gravidez ectópica ou até mesmo abortamento então a alternativa A está incorreta letra B a mola idatiforme completa é o resultado da fusão de dois óvulos por um espermatozoide não a mola completa ela se origina de uma fecundação de um óvulo sem núcleo sem material genético por um único ou dois espermatozoides então a alternativa B também está incorreta C a mola parcial ela está na fecundação de um óvulo haploide sim por dois espermatozoides ou a duplicação de um espermatozoide resultando em um carótipo tripode sim pessoal o efeito definiu corretamente o que é a mola idatiforme parcial D pode ocorrer pré-eclâmpsia apenas após a vigésima semana de gestação nessas pacientes não pelo contrário quando a gente está suspeitando de uma paciente que pode ter alguma doença molar ela pode ter manifestações por conta dos níveis elevados de HCG muito precoce de doenças pertencidas da gravidez por exemplo então é ao contrário pacientes que tem diagnóstico de sangramento vaginal de primeira metade que ela tem sintomas de gravidez muito preeminentes então uma hiperemise gravídica por exemplo ou que tem uma síndrome hipertensiva com um desenvolvimento muito precoce na gravidez a gente tem que suspeitar sim de uma doença molar e cerca de 80% das pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional tem doença metastática não aqui a doença metastática ela ocorre em cerca de 5% dos casos certo pessoal? questão 72 uma gestante primigesta que tem uma idade de 6 semanas ela vai à consulta de paranatal para mostrar o resultado dos exames do primeiro trimestre que demonstraram para ela uma suscetibilidade para toxoplasmose e qual das alternativas a seguir representa as recomendações para evitar que a gestante ela desenvolva ou contra a infecção pela toxoplasmose ao longo da gestação vamos lembrar um pouquinho da toxoplasmose na gestação então a paciente logo na sua primeira consulta de paranatal ela vai pesquisar sorologias para toxoplasmose de IgG e IgM e quando vem IgG e IgM não reagentes a gente fala que aquela paciente ela não teve contato ainda com toxoplasma então ela é suscetível a desenvolver a doença para essas pacientes elas vão repetir essas sorologias ao longo de todo o seu pré-natal aí no máximo uma vez a cada dois meses e sim a gente vai orientar ela a medidas para prevenir que ela contraia essa infecção e quais são essas medidas então não consumir carnes cruas mal cozidas ou mal passadas não consumir leites ou derivados cruos não pastorizados seja de vaca ou de cabra consumir sempre água filtrada fervida utilizar luvas ao manipular as carnes cruas e sempre higienizar muito bem as tábuas de corte facas balcões e pia após a preparação dos alimentos então nas alternativas alternativa A não há contraindicação para o uso da mesma faca para cortar carne e outros vegetais ou frutas pessoal está errada porque a gente não deve misturar esses materiais e sempre higienizar as tábuas de corte facas e balcões para evitar que fique ali ocorra infectividade pelo toxoplasma B toda carne crua deve ser cozida até atingir uma temperatura superior a 67 graus celsius nossa questão até assusta a gente tem que saber a temperatura de cozimento das carnes mas aqui a gente pode responder por exclusão sim a ideia é que a gente tem que cozinhar muito bem as carnes para evitar que elas tenham que ocorra a presença do toxoplasma que aconteça a infecção C evitar qualquer tipo de carne vermelha não o paciente pode consumir carne vermelha desde que não sejam carnes cruas D durante o primeiro trimestre deve-se evitar ingerir verduras pois a doença ela é grave no início da gestação a gente vai orientar a paciente ela a consumir verduras sim só mesmo reforçar os cuidados e higienizar muito bem as verduras E deve-se evitar o contato com gatos visto que a transmissão ocorre através do toque com o felino não pessoal a transmissão da toxoplasmose ela acontece pela ingestão dos cistos que ficam aí contidos nas carnes cruas mal passadas que foram contaminadas nessa região foram contaminadas muitas vezes vindo de gatos contaminados e ocorre então a ingestão desses ossos que estão presentes nessas águas nos elementos contaminados e assim a paciente adquire a doença então não tem relação com apenas todos os tipos de gatos e não é só evitar o contato com o gato a infecção não acontece pelo toque com o felino e sim pela injeção desses cistos presentes nesses alimentos aí de origem duvidosa ou mal higienizados certo questão 73 uma primidieta de 36 semanas que ela chega ao pronto-socorro com uma pressão de 160% com turvação visual e cefaleia a vitalidade fetal ela está preservada qual que é a melhor conduta pessoal então relembrando um pouquinho dos diagnósticos astrímios hipertensivos isso de acordo com o protocolo do ministério da saúde de 2022 então a gente tem hipertensão arterial quando aquela paciente que ela é hipertensacrônica já antes né na primeira metade da gravidez até mesmo antes de engravidar a paciente que ela desenvolve pré-eclâmpsia é quando ela começa a ter a elevação dos níveis pressóricos a partir da vigésima semana de gestação associado a disfunção de órgãos-alvo proteinúria e a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica a paciente quer hipertensacrônica antes de engravidar e ela adquire a partir das 20 semanas o diagnóstico de uma pré-eclâmpsia sobreposta mas aqui pessoal a gente tem uma paciente que ela tem uma crise hipertensiva então ela tem um episódio pressórico uma PA estestólica maior igual a 160 e o que outro critério que define é uma pressão arterial diastólica maior igual a 110 associada a sintomas que chamam a nossa atenção ela tem cefaleia e turvação visual então pessoal uma paciente em que ela tem essa crise hipertensiva esse pico pressórico associado a estes sintomas a gente sim tem que pensar num diagnóstico mais grave de iminência de eclâmpsia então aqui a gente tem que oferecer para ela o sulfato de magnésio então letra iniciar metidopa 250 miligramas uma vez ao dia para controle pressórico não aqui pessoal paciente que se encontra em uma emergência hipertensiva sintomática então a gente tem que oferecer para ela algum medicamento que tenha efeito hipotensor mais rápido nitroprosciato de sódio não essa medicação reservada para pacientes com emergência hipertensiva associada ao edema agudo de pulmão c realizar de pirona e aferir a pressão arterial após 4 horas de analgesia é uma paciente que tem um pico pressórico sintomática então a gente tem que primeiro oferecer para ela medidas para controlar melhor para evitar que evolua para quadros mais graves d indicar cesárea de forma imediata não a paciente que ela tem uma boa brutalidade fetal a gente pode primeiro estabilizar essa paciente e realizar sulfato de magnésio 50% e deixar aspirado o cloconato de cálcio em cabeceira do leito a paciente ela tem esse pico pressório com turvação visual então tá é uma indicação sim dela receber sulfato de magnésio nessa questão 74 durante um plantão no pronto-socorro obstétrico o médico avalia uma paciente de 10 semanas apresentando múltiplas vesículas na região vaginal e com o diagnóstico clínico de herpes genital sendo a prima infecção quanto ao tratamento para esse caso o que é correto a gente indicar então pessoal lembrando o diagnóstico de herpes genital aquela paciente que apresenta com essas vesículas sobre uma base hipermeada são lesões bem dolorosas e quando acontece a infecção na gestação a gente tem que fazer tratamento com aciclovir o aciclovir ele é o antiviral que tá prescrito aí indicado pelo protocolo do Ministério da Saúde ele é capaz de inibir a replicação viral e ele é uma droga considerada segura para ser utilizada na gestação então o Manual do Ministério da Saúde ele fala só mesmo do uso do aciclovir então a resposta que melhor responde esta questão é sim o uso do aciclovir no caso da infecção hepática genital a dose de 400mg de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias os outros medicamentos eles não tem estudos aí de seguros para o uso na gravidez certo? na questão 75 uma paciente de 19 anos ela é uma terça ingesta com duas cesáreas prévias já tem dois filhos vivos e ela questiona o seu médico sobre a realização da laqueadura e intraparto dentro das seguintes recomendações qual seria a correta de acordo com a nova lei da laqueadura pessoal aqui eu trouxe para vocês um print da nova lei do planejamento familiar o que foram as principais mudanças que a gente teve então é uma lei que entrou em vigor em março desse ano a gente teve como principal ponto a diminuição da idade mínima para poder realizar o procedimento que é de 25 para 21 anos agora pode ser realizada a laqueadura intraparto independente se a gestante ela tem uma contraindicação a uma futura gestação o que quero dizer antes dessa lei era possível fazer a laqueadura intraparto apenas se uma possível gravidez para aquela paciente oferecesse um risco de vida a ela então a gente vai agora nessa nova lei a gente pode fazer sim a laqueadura intraparto e o que eles falam que tem que ter um período mínimo de 60 dias entre você solicitar o procedimento e a sua realização essa pessoa é uma questão que também gera bastante discussão entre as várias que a gente comentou aí na prova né por quê letra A ela precisa do consentimento expresso do cônjuge para realizar o procedimento está incorreta também de acordo com essa nova lei não precisa mais do consentimento para poder realizar a laqueadura B será necessário aguardar os 21 anos para realizar a laqueadura a nossa paciente ela tem 19 anos mas ela já tem dois filhos vivos isso está bem claro no enunciado então está incorreta essa alternativa porque a paciente ela já pode realizar a laqueadura porque ela tem dois filhos vivos a paciente ela pode realizar então se ela tiver 21 anos ou dois filhos vivos pelo menos C será necessário ter o consentimento ter o termo de consentimento assinado com a data de pelo menos 60 dias anteriores ao procedimento pessoal essa alternativa é que ela gera discussão por quê? o que fala na lei é que exige um intervalo de 60 dias entre você manifestar a vontade de fazer a laqueadura e o ato cirúrgico em si não necessariamente assinar o termo de consentimento consentimento cirúrgico 60 dias antes do procedimento então é isso que gera discussão nessa alternativa e D será necessário aguardar seis meses após o parto para realizar a laqueadura não ela pode ser feita em intraparto e a paciente ela deve ser orientada que será realizada a salpingectomia bilateral não tem descrição né de que tem que ser feita a salpingectomia a laqueadura pode ser feita com uma recepção parcial das tubas bilateralmente então a alternativa aí também está errada então é anunciado que não tem uma alternativa que responde muito bem completamente de acordo com a nova lei na questão 76 pergunta bem direta sobre a restrição de crescimento intra-outro então vamos relembrar um pouquinho uma das definições de acordo que a gente tem de acordo com uma referência em obstetrícia da restrição de crescimento fetal é que ela é diagnosticada quando o feto ele tem o crescimento no percentil abaixo do percentil 10 tem algum probleminha técnico uma questão bem direta que fala faz algumas afirmativas a respeito da restrição de crescimento intra-outro e pede qual que é a correta em relação a ela a gente tem que lembrar em relação a restrição de crescimento intra-outerino primeiro como a gente pode fazer as principais causas de restrição tanto causas maternas quanto causas fetais pensando aí em causas maternas a insuficiência placentária como causa disparado mais comum da restrição de crescimento outras comorbidades maternas por exemplo as fortes síndromes hipertensivas causas de diabetes maternos ou até mesmo algumas infecções aí que podem causar infecções congênitas que se manifestam como restrição de crescimento como por exemplo com bela citomegalovírus toxoplasmose e outras doenças crônicas e como a gente vai ter a conduta a partir do diagnóstico de um crescimento fetal restrito quando tem restrição de crescimento fetal por alterações fetais a gente pode seguir a conduta de acordo com a alteração fetal que é específica para isso agora quando é uma restrição de crescimento por uma causa de uma insuficiência placentária não existe nenhum tratamento para isso a placenta que é realmente insuficiente em oferecer um grau de nutrição adequado para aquele crescimento fetal então a gente faz o controle com exames de vitalidade fetal para decidir o melhor aumento do parto também avaliando qual é a comorbidade materna associada em relação a avaliação da vitalidade fetal desses fetos restritos a gente tem diferentes formas de avaliar como o próprio ultrassom obstétrico cartografia que complementa a avaliação do perfil físico fetal e há também a análise da Doppler fluxometria aqui também é um conceito bem específico de medicina fetal para a gente tentar revisar aqui brevemente o que a gente avalia na Doppler fluxometria a gente avalia o vaso da artéria umbilical por exemplo quando a gente tem uma resistência ao fluxo da artéria umbilical então isso pode significar algum grau importante de deficiência de insuficiência placentária a artéria cerebral média ela avalia se aquele feto ele já sofreu um processo de centralização fetal o que que isso significa quando o bebê ele tem um certo grau de hipóxia crônica por conta de uma placenta que é insuficiente em oferecer oxigênio para ele então ele começa a priorizar a sua circulação para os órgãos nobres que são sistema nervoso central coração adrenais então seus vasos do sistema nervoso central que a gente avalia a artéria cerebral média ela fica vasodilatada e a gente consegue avaliar nas curvas de avaliação da doperfluxometria então nas alternativas desta questão letra A o primeiro exame a ser solicitado após o peso fetal inferior após o peso inferior a percentil 10 é o doper de artéria umbilical então o que que a questão ela pergunta pra gente assinar a alternativa que é correta então assim a gente vai avaliar o doper de fluxometria da perna umbilical pra avaliar se tem algum grau de comprometimento aí da função placentária associada a essa restrição de crescimento B pode se classificar a restrição de crescimento fetal em tipo 1 assimétrico e tipo 2 assimétrico aqui eles inverteram os conceitos pessoal então quando a gente fala que é uma restrição de crescimento fetal do tipo 1 é que ela é simétrica isso significa que o valor de circunferência abdominal e de forma do bebê eles são todos compatíveis porque ele é todo pequenininho como um todo ele é simétrico no tipo 2 ele é assimétrico B a restrição de crescimento de início precoce ocorre antes de 28 semanas não o corte aqui é 32 semanas e não 28 D como critério de anormalidade para a artéria cerebral média utiliza-se o PI abaixo do percentil 95 para a idade adicional não aqui a gente utiliza o percentil abaixo do percentil 5 E iniciar heparina quando houver diagnóstico de restrição de crescimento fetal aqui não também pessoal o uso da heparina deve ter um critério diagnóstico para o seu uso na gestação quando a paciente ela preenche algum protopólio específico para risco tromboembólico e não necessariamente por conta de um diagnóstico de um feto de crescimento restrito certo pessoal? essa prova foi bem difícil mesmo viu Ivan? questão 77 considerando as alternativas a seguir qual apresenta uma indicação de investigação para as trombofilias adquiridas então lembrando as trombofilias adquiridas que a gente está falando aqui principalmente a mais conhecida é a CM do anticorpo antifosfolipide então a paciente que tem a trombofilia adquirida ela tem o risco aumentado de esses eventos tromboembólicos tanto venosos como arteriais e perdas fetais recorrentes a gente vai investigar sempre que houver uma suspeita clínica da trombofilia adquirida e quais são os critérios diagnósticos então a gente tem que ter no caso da SAF especificamente um critério clínico mas um critério laboratorial sendo que desses critérios laboratoriais pensando em anticoagulante lúpico anticardiolipina e os anticorpos anti-mata-2-glicoproteína e os critérios clínicos que você vai suspeitar é de uma trombose vascular confirmada que seja arterial venosa ou de pequenos vasos e alguma morbidade obstétrica associada que seja um óptimo de um feto morfologicamente normal acima de 10 semanas um parto abaixo de 34 semanas com um neomorto que é morfologicamente normal ou 3 ou mais abortamentos espontâneos então é uma questão bem direta que pergunta pra gente letra A quadro de trombose venosa profunda após trauma não porque aqui a gente tem uma justificativa para esse evento tromboembólico que foi o evento traumático está incorreto a gente não tem que investigar a trombofilia adquirida para essa paciente B investigação recomendada após um quadro de aborto não é idealmente após perdas fetais recorrentes né e 3 ou mais perdas e não apenas diante de um quadro de aborto C história familiar positiva para trombolismo venoso não a gente está falando de trombofilias adquiridas e não de trombofilias congênitas D se houver necrose da pele associada ao uso de antagonista da vitamina K não essa é uma complicação rara né associada ao uso de anticoagulantes que pode acontecer devido a deficiência de proteína C proteína S ou deficiência do fator 7 por exemplo e não causas né congênitas aí de trombofilias e perda fetal tardia sim essa é uma indicação né que a gente iniciar a pesquisa de trombofilia adquirida para essa paciente né com óbito fetal infeto morfologicamente normal acima de 10 semanas é um dos critérios e também é perda fetal recorrente certo quase acabando aí a correção da prova de gel respira em fundo na questão 78 com as novas práticas obstétricas e o aumento das indicações cesariana o uso de fórsper ele vem reduzindo mas este ainda é um instrumento imprescindível em algumas situações sobre esse assunto o que é correto a gente afirmar então também uma questão bem específica ainda mais da prática obstétrica né sobre o parto instrumentalizado pessoal né o parto fórsper primeiro a gente tem que obedecer alguns critérios para a gente conseguir utilizar o parto fórsper então o paciente está atentado com uma dilatação cervical completa não pode ter sinais de alguma obstrução óssea ou de partes moles né ou também sinais de depressão cefalopélvica para a gente aplicar o fórsper não pode ter esses sinais a instrução fetal ela tem que estar adequada aí com planos mais baixos né mais dois ou mais três o plano de delir membranas rotas a paciente tem que estar preferencialmente analgesiada e o obstetra ele tem que conhecer a técnica de aplicação do uso do fórsper e conhecer a variedade de posição do bebê e preferencialmente também o exasamento vesical antes da aplicação a gente tem basicamente três tipos de fórsperes diferentes então o fórsper de Killand o fórsper de Killand ele é o mais indicado para as variedades de apresentação transversa quando a gente tem que oferecer um grau de rotação maior do bebê trazendo principalmente para a apresentação occipitopúbica que é o que favorece mais o diâmetro menor para o nascimento do bebê a gente tem o fórsper de Simpson o fórsper de Simpson que ele tem ele é utilizado principalmente para tração pode ser utilizado para rotação nas rotações menores próximas até 45 graus e o fórsper de Piper o fórsper de Piper ele é utilizado nas apresentações pélvicas para ocorrer a retirada da cabeça derradeira que a gente consegue ver avaliar aqui na foto então fórsper de Keyland aqui o fórsper de Simpson o fórsper de Piper esse ops ao contrário aqui fórsper de Simpson fórsper de Keyland fórsper de Piper então pessoal nessa questão alternativa A a variedade de posição occipitossacra ela é direta não tem necessidade de rotação correta pessoal então aqui a variedade de posição occipitossacra e occipitopúbica elas são consideradas diretas favorecem o nascimento do bebê diâmetros menores então a gente não tem que oferecer rotação para outro tipo de variedade quando a gente está diante dessas variedades occipitossacra e occipitopúbica letra B para a variedade de posição occipitopúbica o melhor fórsper é o de Piper não o fórsper de Piper ele é utilizado para a cabeça derradeira nas apresentações pélvicas está errada letra C com o fórsper de Simpson é feito um giro como chave fechadura é com o fórsper de quilante que a gente faz o movimento de giro chave fechadura D nas variedades posteriores oblíquas o fórsper de Simpson ele é o mais indicado pois facilita a rotação quando a gente quer oferecer uma rotação nas variedades de 135 graus por exemplo grandes rotações o preferido é o fórsper de quilante E a manobra de La Pachelle é o duplo movimento espiroidal de abaixamento e torção não esse na verdade ele é um movimento tríplice que acontece durante a inserção da segunda colher do fórsper em que envolve abaixamento translação e torção para maior migração e inserção da segunda colher do fórsper certo? questão 79 penúltima questão de João uma gestante secundigesta com o parto anterior com 38 semanas ela iniciou contrações de forte intensidade e apresentou um parto tactócito por via vaginal após a decitação placentária ela iniciou com hemorragia por peral em relação a esse caso o que a gente pode afirmar? pessoal como a gente define hemorragia pós-parto? todo parto sangra muito quem já acompanhou aí um parto mas se a gente definir uma hemorragia pós-parto é quando tem uma perda superior a 500 ml após um parto vaginal ou 1 ml diante de um parto cesárea ou qualquer perda que gere uma instabilidade hemodinâmica hemorragia pós-parto maciça é quando tem uma perda superior a 2 litros em 24 horas ou que tenha a necessidade de transição de 4 constados de hemácia por exemplo as principais causas de hemorragia pós-parto a gente pensa no mnemônico dos 4 T's então tônus que é a avaliação do tônus uterino a tônus uterina é disparada a principal causa segunda causa trauma então as alterações do trajeto do canal de pardo hematomas inversão rotuloterina terceira principal causa tecida que é a presença de restos placentários com o problema até mesmo acretismo placentário e o quarto T de trombina algumas coagulopatias seja congentas ou adquiridas da paciência nossa questão então até ativar a hemorragia apresentada é classificada como hemorragia pós-parto secundária outra classificação que a gente tem da hemorragia pós-parto é em primária e secundária essa classificação ela é baseada no tempo que a paciente desenvolveu a hemorragia pós-parto então a hemorragia pós-parto primária é aquela que surge nas primeiras 24 horas após o parto a hemorragia pós-parto secundária é aquela que surge a partir das 24 horas após parto e até 6 a 12 semanas então a alternativa A está incorreta alternativa B hemorragia pós-parto vaginal com perda sanguínea acima de 500 ml sim essa é a definição da hemorragia pós-parto vaginal quando tem uma perda superior a 500 ml e C alaceração de trajeto é a principal hipótese diagnóstica deste caso pessoal aqui a principal hipótese o paciente que tem um parto tactócito aumenta a chance de alaceração de trajeto aumenta mas a gente viu que a principal causa disparado de hemorragia perperal é a atonia uterina então aqui a principal hipótese continua sendo a atonia e a alaceração do final de parto entra como que segunda hipótese D hemorragia pós-parto vaginal e a perda sanguínea acima de 1 ml não acima de 1 ml no parto cesárea não vaginal e é realizar o clampeamento do cordão umbilical após 30 segundos na ausência de contraindicações ajudando a prevenção da hemorragia o clampeamento oportuno do cordão umbilical ele é uma medida preventiva para contra a hemorragia pós-parto esse clampeamento oportuno ele acontece após 60 segundos e não após 30 segundos certo? a última questão de G.O. chegamos respirem fundo pergunta em relação ao sistema cardiovascular fetal assinagem ativa correta é uma questão que não é pra brincadeira também bem específica conhecimento do sistema cardiovascular fetal vamos revisar os principais pontos aqui para a gente conseguir responder essa questão tem que lembrar que na circulação fetal a gente tem comunicações específicas que elas vão sumir depois que o bebê nasce e quais são esses três tipos de comunicações específicas que o bebê tem o ducto venoso que ele é um ducto existente entre a veia umbilical e a veia cava inferior que controla a quantidade de sangue oxigenado que está vindo lá da placenta e vão direto para a veia cava inferior que a gente consegue avaliar aqui o ducto venoso o forame oval é um outro tipo de comunicação em que ele faz a comunicação entre os átrios direito e esquerdo do feto que possibilita então a passagem direta do sangue que está vindo cheio de oxigênio lá que desemboca no átrio direito ele cai diretamente para o átrio esquerdo sem passar pelo ventrículo para evitar essa perda de oxigênio e o canal arterial também chamado de ducto arterial ducto arterioso em que o tecido pulmonar no fetinho ele precisa de pouco oxigênio porque ele não é muito utilizado então o forame oval ele fornece essa comunicação de parte do sangue que passa pela artéria pulmonar e vai para a aorta ascendente na aorta ascendente ele vai prover irrigação aí dos outros órgãos fetais então ducto venoso forame oval e canal arterial ducto arterial ducto arterioso quais as respostas dessa questão então nós vamos ativar aproximadamente 10% do retorno venoso ao coração fetal ele é originário da veia cava inferior sendo cerca de um terço desse volume é de responsabilidade do ducto venoso pessoal a partir da veia cava inferior a gente tem que é responsável por 70% pela maior parte do retorno venoso e disso o ducto venoso responde por 30% então 10% de retorno venoso é muito pouco para ser atribuído aí a veia cava inferior B o forame oval ele comunica o ventrículo direito e ventrículo esquerdo não a gente viu que o forame oval ele é uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo que sangue oxigenado ele passa diretamente pro átrio esquerdo e do átrio esquerdo ele vai oferecer irrigação aí pro sistema nervoso central e pra circulação coronariana C a maior saturação de oxigênio da circulação fetal se encontra na veia cava inferior infreprática aqui a gente tem que o maior percentual de saturação de oxigênio na circulação do feto é registrado na veia umbilical e no ducto venoso 80% e o menor percentual que a gente tem é na veia cava inferior infreprática aí de 35% a 40% D que é a resposta correta nessa questão que fala sobre o uso de anti-inflamatórios na gestante a gente tem que o uso de anti-inflamatórios na gravidez ele iniba a produção de prostaglandinas e por que que isso é muito importante? Porque essa inibição das prostaglandinas pode causar o fechamento do canal arterial que é aquele vaso que comunica lá a artéria pulmonar a horta descendente e isso se fechar esse canal então pode resultar uma hipertensão pulmonar mesmo no feto então essa é a alternativa correta E o sistema nervoso central o miocárdio e a parte superior do corpo do feto eles recebem sangue ejetado pelo ventrículo direito a gente tem que o sangue oxigenado proveniente do átrio esquerdo que a gente viu que veio lá através do forame oval do átrio direito ele vai oxigenar então os órgãos como o sistema nervoso central e a circulação coronariana do feto certo pessoal é isso maravilha essa prova de GEO bem difícil mesmo né quais questões vocês querem rever ficarão com mais dúvidas bem específica tanto em ginecologia quanto em obstetrícia e são questões além de serem difíceis com conhecimentos específicos foram questões que geram discussões mesmo né com base nos estudos que a gente tem mais recentes sobre o tema deixa eu ver então voltando um pouquinho das dúvidas a primeira questão da doença notorapélica deu bastante dupla bastante dúvida o Douglas perguntou sobre a questão do ganho de peso nas gestantes não estava entre as questões de ginecologia e obstetrícia Douglas talvez apareça na medicina de família a gente já avalia a prova de GEO arrebentou com tudo o Felipe falou sim Felipe a prova de GEO foi bem específica mesmo obrigada Beatriz obrigada Guilherme a prova como um todo foi difícil GEO questões além de gerar essas discussões questões que poderiam ser mais elaboradas para a gente entender melhor a alternativa melhor responde a questão e não gerar tantas dúvidas assim para responder a questão maravilha a prova do Tego a prova do Tego de Gineco estava muito melhor tem uma prova que também é difícil mas também cobra bastante raciocínio clínico também aqui na prova de Nardo de GEO acabou cobrando bastante conceito mesmo lembrar de circulação fetal lembrar de contraindicações de métodos contraceptivos pegando bem nos pontos que geram mesmo discussão quanto a isso entre as diferentes referências o Ivan falou a prova de GEO que achou muito fora da curva sim realmente foi fora da curva mesmo foi um sentimento geral mesmo Pedro também comentou Felipe comentou que essa prova de GEO estava afastada de Deus sim Felipe concordo com você o Pedro comentou o O estava melhor que o G a gente conseguia responder sim as questões de justiça baseada no que a gente conseguia a gente aprende mesmo tudo e questões que geram menos discussões realmente vendo todos os comentários de vocês aqui obrigada por interagirem pessoal na live com a gente a gente preparou com bastante carinho Kelvin falando que é piada essa prova de GEO sim bem difícil mesmo Kelvin a Klesiana chegou a temperatura da carne de cozimento da carne para a gente prevenir a infecção por toxoplasmose realmente Klesiana a gente tem que chegar a esse ponto mas a gente conseguia responder por exclusão das alternativas possivelmente as questões de ética médica na GEO para ver se ajudava a nós realmente Gabriel talvez a gente conseguiria responder mais direto as questões né era prova de título de GEO e a Beatriz comentou que GEO fugiu do padrão o passado foi tranquila realmente Beatriz a mente concordou com você esse ano fugiu um pouco do GEO mesmo fugiu um pouco do padrão a Gabriela perguntou da questão do exame de imagem para investigar a mama em relação a paciente que ela tem 64 anos porque a gente não pode já pedir direto a ressonância também Gabriela é uma questão que gera discussão sim concordo com você pensando naquele raciocínio de birradio zero a gente preconiza a avaliação por um primeiro exame ou ultrassom de mamas mas é claro se há um diante de um resultado de um de um serviço que a gente tem mais recursos a gente pode sim partir para a ressonância como a gente comentou é um exame mais sensível para diagnosticar as alterações mamárias também gera a discussão abre discussão sim tanto o ultrassom de mamas quanto a ressonância entre escolher entre um e outro no fim na praça a gente acaba fazendo os dois exames ultrassom ressonância se ultrassom às vezes vem negativo então realmente aqui é algo que também gera discussão nessa questão eu e Gabriela concorda maravilha maravilha bastante dúvida bastante dúvida mesmo da questão do exame das mamas a questão de sífilis secundária né o congeloma plano a Clara comentou que foi uma humilhação bem distribuída que foi que foi É isso pessoal Obrigada pela atenção de vocês Então recuperem ainda a prova Vão aprender com os nossos erros E contem com a gente pra tudo Um abraço e até mais Mais dúvidas aqui no chat? Deixa eu ver Um abraço e até mais 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 Pessoal, então vamos seguir ao vivo aí Pra nossa correção de clínica médica, né? Essa prova que tiveram algumas questões Que eram um pouquinho mais fáceis Outras questões até numa pegada mais R3 Tá bom? Então vamos começar com a nossa primeira questão Da prova de clínica médica do Enari 2024 Então vamos lá Nossa primeira questão a gente tinha Um homem de 46 anos Hipertenso e etilista Que comparece à emergência por um quadro de hematemise Confusão mental aguda O paciente tá equitérico, confuso, desorientado Sarcopênico, hipotenso E aí na questão, no enunciado da questão Dão vários valores aí relacionados aos exames laboratoriais desse paciente Mas o que ele pergunta Você nem precisava do enunciado pra responder Então assinale a alternativa que não contribui No caso apresentado Pra classificação de Child Pug no paciente Então o que a gente precisa lembrar, né pessoal? Então com relação à classificação de Child Pug A gente vai ter aí o mnemônico Beata Então bilirrubina Albumina Tempo de protrombina e UNR, né? Acite Encefalopatia, certo? Então Beata a gente precisa lembrar Dependendo do valor da minha pontuação Eu vou classificar o meu paciente como A, B ou C Então classificação pra gravidade do meu hepatopata crônico A gente precisaria dessa decorabinha aí pra responder a nossa questão Então indo pras alternativas A, o INR, né? Tempo aí de protrombina incorreta Porque ela faz parte da mesma forma que a albumina As bilirrubinas e o grau de encefalopatia do meu paciente Então a D vai ser creatinina correta E lembrar que no melde a creatinina acaba entrando, tá bom? Mas no Child Pug ela não entra Por isso que ela seria a alternativa correta aqui no caso Então vamos pra nossa próxima questão Então questão 2 sobre delirium tremens, né? Então não é um delirium, delirium tremens Relacionada ao paciente etilista, né? Síndrome de abstinência alcoólica Então qual é a correta? Então a contenção mecânica imediata E a administração do aloperidol intramuscular Fazem parte do manejo O uso de benzo diazepínicos é contraindicado Devido ao risco de pior aguda do delirium tremens A, B, o uso de fenitoína aparenteral A hidantalização deve ser feito de rotina Sendo eficaz no controle de crises convulsivas C, monitorar Corrigir distúrbios hidroeletrolíticos Fazer hidratação Usar benzo diazepínicos E até profilaxia para encefalopatia de verne Que podem ser ações necessárias para o manejo adequado A, D, administração de clorpromazina E outros neurolépticos sedativos de baixa potência Para controle de agitação São a primeira escolha em relação ao uso do aloperidol E aí, as manifestações geralmente ocorrem Antes das primeiras 24 horas Após a última ingesta de bebida alcoólica Então, deu aí diversas informações Com relação ao delirium tremens Deu aí com relação ao tratamento, né? Então, vamos lembrar Que em relação à síndrome de abstinência alcoólica A gente pode ter Uma síndrome de abstinência leve Moderada E o delirium tremens E quais são as manifestações de cada fase, né? Então, ansiedade Irritabilidade Insônia Tremores De zero a três dias de abstinência Um quadro leve A febre Com desorientação e alucinações Vai ser a síndrome de abstinência alcoólica moderada, tá? E o delirium tremens Que vai acontecer aí A partir de três dias, né? De abstinência do álcool Onde a gente vai ter A confusão Tremores Também mais grosseiros Com alucinações Bem Bem Demarcadas, né? Visuais Especialmente Então Em relação às alternativas O que a gente tem? A A Que fala da contenção mecânica imediata Então a gente vai evitar, gente A contenção mecânica Desses pacientes A gente vai optar Pela contenção química E com benzodiazepínicos Lorazepam, por exemplo É uma boa pedida Por conta da metabolização Desse Benzodiazepínico A B O uso de fenitonina Parenteral Então a hidantalização Deve ser feito de rotina Galera Esses pacientes Eles estão predispostos A ter crises convulsivas Porém a gente não vai fazer A hidantalização A hidantalização De forma rotineira Para esses pacientes A C Está certa Porque se a gente Lembrar, né? Por conta Do alcoolismo, né? O paciente Ele vai ter uma desnutrição Desidratação Diversos distúrbios Hidroeletrolíticos E nesse contexto Eles todos Precisam aí Ser corrigidos Então essa é a conduta Mais adequada Tudo bem? Em relação a D Falava de Administração de clorpromazina E outros neurolépticos Então a gente acaba Preferindo o uso Dos benzodiazepínicos E aí só Uma regrinha aí Para vocês lembrarem Os benzodiazepínicos Com Z Forçação de barra É tão ruim Que vocês vão lembrar Para delirium tremens Com Z no final Tá bom? Então a E Não é D aí É a E As manifestações Geralmente ocorrem Antes das primeiras 24 horas Após a última ingestão De bebida alcoólica Então é incorreto Geralmente após 72 horas Da interrupção Da abstinência Alcoólica Tudo bem? Então correta Alternativa C Vamos para a próxima Então A gente tem o que aqui Então a 3 Ele fala Dentre as alternativas A seguir Qual apresenta O agente infeccioso Bacteriano mais comum Da PAC Então da vários agentes E Era uma questão Um pouquinho mais decorável Mas é uma questão Que eu acho que foi Mais fácil Para a maioria de vocês Então a gente tem que lembrar Da PAC Então na PAC A gente tem uma infecção Pulmonar Que foi adquirida Fora do ambiente hospitalar Ou uma infecção pulmonar Que ocorre até 48 horas Após a admissão Na unidade De assistência Tudo bem? O meu quadro clínico Aí vai ser Tosse Com espectoração Ou falta De área Doutorácica Isso também Vocês já sabem E o diagnóstico Vai ser clínico Tudo bem Pessoal Podendo aí fazer Exame de imagem Dependendo do caso Tudo bem Patógenos Comumente Identificados Então o Estreptococco Pneumoni O pneumococco Ele é o principal Que a gente acaba Identificando Sendo que o Aemófilos Outras bactérias Atípicas Como a Clamídia Micoplasma E legionela Além dos vírus A gente também pode Ver nesses pacientes Mas Ele perguntava Com relação ao Mais frequente Mais comum Então é realmente O pneumococco Em relação A alternativa B Falava do Micoplasma Vejam que o Micoplasma Ele vai ser o agente Mais comum Para a pneumonia Atípica Seguido aí Da clamídia Que é o segundo Mais comum Para os atípicos O Estafluáureus Então estava até Escrito errado Na alternativa Estava escrito Estreptococcus A gente vai pensar Mais em usuários De drogas Endovenosas Às vezes Cai em prova Essa questão De uma Pós-infecção Por influência A gente ter um Quadro por Estafluáureus Uso recente De antibiótico E até algumas Infecções cutâneas São fatores De risco Para você ter Uma infecção Por S-áureus Tudo bem Mas não vai ser A primeira Lembrar que faz Às vezes Quadros bem graves Umas pneumonia Necrotizantes Com relação a E Falar da pseudomonas Então pseudomonas A gente tem que Vincular com Paciente que já Teve internação Hospitalar prévia E paciente aí Que tem alguma Lesão estrutural Pulmonar Então DPOC Pacientes com Bronquectasia A gente pensa Em pseudomonas Tudo bem Então a A Alternativa correta É o pneumococo Vamos aí Para a nossa Próxima questão Questão 4 Essa questão Deve ter pegado Vocês Foi um pouco Sacanagem Né Essa questão Então era uma Mulher de 68 anos Encaminhada Para nefro Da OBS Por uma alteração De creatinina E daí traz aí Alguns exames Laboratoriais Com uma creatinina De 2.8 Uma gasometria Com uma acidemia Né Um BIC De 18 Então uma acidose Metabólica Com um potássio De 5.2 E aí diz Que essa paciente Né Já tinha feito Há 4 anos Um outro exame De creatinina acérica Que já tinha Demonstrado aí Uma alteração Com uma creatibasal De 2.3 Certo E aí do nada Dá o peso Aí você fala Nossa o que eu vou fazer Com esse peso Né Então sempre que no enunciado Ele der alguma informação Meio aleatória Tenham certeza Que eles querem Que vocês usem Essa informação Para algum motivo Tudo bem É que nem questão De gasometria Galera com cloro Deu cloro É para calcular Em um gap Muito provavelmente Tudo bem Então conforme O caso apresentado Assinale a correta A Está contraindicada A vacina contra hepatite B No paciente B O clearance de creatinina Pela equação de Cockcroft É de 20 ml minuto E o paciente está em estágio 3 Da DRC C Esse paciente não deveria ter sido Encaminhado para néfrio E seguir só na unidade básica de saúde D O tratamento para este paciente Deveria ser conservador Porque ela está entre 1 e 3 Da DRC Ou E O clearance de creatinina Por Cockcroft É de 17 E a paciente se está No estágio 4 Da doença renal crônica Então a gente tem que lembrar Uma coisa galera Em relação a doença renal crônica A gente vai defini-la Como Essa anormalidade funcional Ou estrutural Renal com duração Superior a 3 meses Tudo bem E aí Os estágios Eles vão ser definidos De acordo com a taxa De filtração glomerular E albuminúria Então recordando Com relação A parte do G Que é da filtração glomerular A gente tem aí Os estágios de 1 a 5 Sendo que o 1 É maior do que 90 ml minuto O 2 Entre 60 e 89 O 3A 45 a 59 O 3B 30 a 44 G4 Entre 15 e 29 E G5 Menor do que 15 E vejam Que vocês precisavam Saber decorado Sempre usamos calculadora Mas eles pediram decorado Né Cockcroft Que é essa Essa fórmula Né Que a gente utiliza Para estimar A taxa de filtração glomerular Onde eu tenho Uma relação aí De 140 menos idade Versus o peso Dividido pela creatinina Vezes 72 Lembrando Pessoal Importante Mulheres Eu vou multiplicar Essa equação Por 0,85 No final No meu resultado final Então Considerando que A nossa paciente Tem Seus lá 56 quilos E 68 anos A gente Fazendo a fórmula E multiplicando Por 0,85 A gente tem Uma taxa aí De filtração Estimada De 17 ml Minuto Tudo bem? Estadiamento Então dela Vai ser G4 Então dá uma olhadinha Na tabela do lado G4 Entre 15 E 20 A 29 Indo Para as alternativas Capciosas Então A A falava Está contraindicada A vacina contra Hepatite B Para essa paciente Está incorreto Né pessoal Então A gente sabe Que são populações Especiais Então a vacinação Para hepatite B Está indicada Assim como Para pneumococo Influenza Covid E assim por diante No esquema De 0, 1, 2 E 6 meses Em dose dobrada Tudo bem? Vamos fazer aí O anti-HBS Após 1, 2 meses Da última dose E reavaliar A necessidade De revacinar Este paciente Ok? Da mesma forma Os imunossuprimidos A gente vai Revacinar aí Com o esquema Dose dobrada Ok? A B Então Cleanse de creatinina Pela equação De Cocroft É de 20 Uma baita sacanagem Porque você precisava Lembrar Que Se fosse mulher Você teria que Multiplicar Por 0,85 Então Por conta disso Se fosse um homem Estaria correto É 20 ml Minuto mesmo Mas como é mulher Seria 17 Estaria errado E seria Uma DRC Estágio 4 Tudo bem? Em relação a C Essa paciente Não deveria ter sido Encaminhada Para nefro Mantendo aí O seu acompanhamento Na UBS Gente A partir do estágio 3B Da DRC Você opta Pelo acompanhamento Com o especialista Isso porque Se vocês lembrarem O paciente DRC Ele vai precisar Fazer fístula Quando ele for Evoluindo Para diálise Então aqui No 3B A gente tem Um tempo De fazer a fístula O tempo De maturação Da fístula Que é aproximadamente Uns 3 meses Então a gente Precisa programar A diálise Desse paciente E por isso A partir desse estágio 3B É interessante Que esse paciente Seja acompanhado Com o especialista A D O tratamento Deve ser classificado Como conservador Pois está entre os estágios 1 e 3 Da doença renal crônica Esse paciente Gente Essa paciente No estágio 4 A gente já vai Programar diálise Para ela Então a gente vai Fazer um tratamento Direcionado E por isso Que o segmento Com o especialista Se faz tão importante Nesse caso E por fim Realmente a E Era a alternativa Correta Falava sobre a taxa De filtração De 17 ml Minuto Então com a Multiplicação Por 0,85 E alocando Bem o estágio Que esse paciente Se encontrava Então seria um 4 Da DRC Vamos aí Para a nossa Próxima questão Então nossa Próxima questão Questão 5 É considerada Uma manifestação Clínica comum De Parkinson E dá Várias aí Opções Para vocês pensarem Então a gente Precisa lembrar Com relação ao Parkinson O que? Que é uma disfunção Aí executiva Onde eu posso ter sintomas Tanto motores Como não motores Com relação aos sintomas Motores O que que se destaca? Então os tremores Que todo mundo Associa o Parkinson Aos tremores Lembrar que é um tremor Ao repouso Em repouso Geralmente se inicia Em uma mão É assimétrico Ele piora Quando o paciente Por exemplo Fica mais nervoso Tá? A bradicinesia Ou a cinesia A hipocinesia A rigidez muscular Em roda denteada Então quando o meu paciente Eu faço por exemplo Uma força Numa articulação Eu avalio Uma articulação Desse paciente O braço Por exemplo Eu vou ter Um reflexo Desse paciente Onde eu vou ter Movimentos repetitivos Como se fosse Um movimento De roda denteada Ele vai abaixando Ele vai abaixando O braço Lentamente Fazendo esses movimentos Repetidos Tudo bem? Em relação A instabilidade postural Também pode estar presente Hipomimia Então não consigo ver As emoções Desse paciente E dos não motores A apatia Depressão Psicose A demência Que pode acontecer Em cerca de um terço Dos casos Dores crônicas Relacionadas a Contraturas musculares Por conta aí Dessa rigidez Que ele apresenta Constipação Anosmia Hiposmia Por vezes A dermatite seborreica Tá muito associada É uma manifestação Comum E fadiga E transtorno Aí do sono REM Então insônia A gente pode Ter A gente pode ter Também um sono Mais agitado Mais perturbado Com relação Então As alternativas Alternativa A Fala da Estabilidade postural Então não né galera É a instabilidade Postural Então assim A gente sempre precisa Prestar atenção Nesse paciente Devido ao risco De quedas Que ele vai apresentar Hipersinesia Não gente Não é hipersinesia Esses pacientes Eles tem Bradesinesia Evoluindo Uma hipocinesia Ou assinesia Então a gente Não espera uma hipersinesia Fasiculações Também não são esperadas A gente espera mais Tremores em repouso E não Fasiculações Ou algum movimento Espástico Hipermobilidade A gente pode ver Também não Tá A gente não Costuma Ver hipermobilidade Nesse paciente Por tudo que foi Mencionado anteriormente E a rigidez Em roda denteada Sim Perfeito Esses pacientes Eles vão cursar Com essa rigidez Que é um tipo De hipertonia Plástica Tudo bem Indo então Para a nossa Sexta questão Então Em relação A reação De Harish E eu não Vou passar vergonha Aqui falando O restante Dessa reação Paradoxal Relacionada A sífilis É o tratamento Da sífilis Tudo bem Então assinale a alternativa Correta A A reação ocorre Ao final do tratamento Da sífilis No qual o paciente Pode apresentar Exacerbação De lesões cutâneas Com eritema Dor Ou prurido B Cursa com febre Dor de cabeça Sudorese Calafrio E tremores Sendo necessária Suspensão imediata Do tratamento Devido ao alto risco De reação Anafilática C Reação alérgica Grave à penicilina Com alto risco De reação Anafilática E por fim D Ocorre no início Do tratamento De sífilis Em resposta Ao derrame De proteínas E outras estruturas Dos treponemas Mortos Pela penicilina Na corrente sanguínea E a E Também conhecida Como síndrome De Steven Johnson Bom Vamos lá gente Então como eu falei É uma reação Febril aguda Associada Ao tratamento Com penicilina Para sífilis E ela não se trata De uma reação Alérgica Ela geralmente Ocorre entre 24 e 48 horas Depois do início Do tratamento Onde eu tenho Esse quadro clínico Que eu tenho Rache Febre Mialgia Cefaleia Até piora de lesões Tudo bem? Posso ter aqui Aumento do meu VDRL também Então é uma resposta Inflamatória Que ela ocorre Né? O aumento De citocinas E etc Então a gente Tem essa reação Que ela não Determina Eu suspender O meu tratamento Então eu vou manter Só com sintomáticos Então indo aí Para as alternativas A gente tem o que? Então a Ocorre no final Do tratamento Da sífilis No qual o paciente Pode apresentar Exacerbação Das lesões cutâneas Essa estava incorreta Porque a gente Porque a gente Vê que ela Comumente ocorre Nas primeiras 24 horas No início E não ao final Do tratamento A B Ela fala De reação Anafilática Então primeiro Que não é Não tem risco Não tem a ver Com isso Com reação Anafilática Uma reação Paradoxal Autolimitada Também Tudo bem? Então a gente Não vai suspender O tratamento Por conta disso A C É uma reação Alérgica grave Daí ele fala Não Não é uma reação Alérgica grave A gente já comentou A D Falando aí Com relação Ao tempo Né Então ela ocorre Nas primeiras 24, 48 Como a gente Falou Essa vai ser A certa Por conta Dessa lise Celular bacteriana E aí a exposição Dessas proteínas E dos debris Celulares Das bactérias Do treponema As espiroquetas Vai resultar Nessa reação Inflamatória Aguda E autolimitada E a E Também é conhecida Como Steven Johnson Então não Né pessoal Steven Johnson Vai ser aí Uma farmacodermia Grave E que não tem Relação aí Com o tratamento Né Com Harish Nesse caso Então Essa também Estaria errada Então a D Realmente é a alternativa Correta Vamos aí Para a questão 7 Uma questão Que foi capciosa Também Porque ela Trouxe Uma palavrinha Que mudava O que você poderia Pensar com relação A sua resposta Vamos lá ver Então Ele pergunta Assinale a alternativa Correta Que apresenta Uma medicação Osteoformadora Indicada no tratamento Da osteoporose De alto risco E muito alto risco De fraturas Então a gente Precisa pensar Num tratamento Mais potente Diremos assim Para essa osteoporose Já que eu tenho Um risco alto Ou um risco muito alto Então se a gente For lembrar Com relação A estratificação De risco A gente vai ter De risco alto Um paciente Com osteopenia Com já fratura De fêmur Ou vértebra Ou uma osteopenia Com frax De alto risco Ou até uma Osteoporose Densitométrica Isso é um resumão Tá Com relação Ao risco Muito alto Então vejam só Geralmente É um paciente Que já teve Fratura Que é determinante Para você ter Uma nova fratura É um baita O principal fator De risco Para você ter Uma nova fratura Então uma fratura No último ano É o principal Preditor De uma nova Fraturas Em vigência Do tratamento Múltiplas Fraturas Em uso De corticoide Um T-score Menor Do que Menos 3 Então tem Uma baixa Massa óssea Ou alto risco De quedas E até o Frax De muito alto risco Tudo bem? Então Considerando isso No tratamento Da osteoporose A gente vai pensar Em duas caixinhas Os antireabsortivos Certo? Que são os bisfosfonatos Como o alendronato O ácido zoledrônico E o denosumabe Que vai ser Um antirranque ligante Potente Antireabsortivo Nesses casos Além disso A gente tem O haloxifeno Que é um modulador Seletivo Do receptor Do estrogênio E os anabólicos Que é A teriparatida Que é um análogo Do PTH E o homozozumabe Que é um anti-esclerostina Então os anabólicos Que são os osteoformadores Eles vão ser Mais potentes Para a gente Ganhar a massa óssea Então num paciente Que tem alto risco Ou muito alto risco A gente considera Fazer essas medicações E até por exemplo O denozumabe O ácido zoledrônico Em alguns casos A gente vai bem Tudo bem? Claro que tudo Vai depender Caso a caso Tá? Então dependendo Do risco Eu tenho medicações Que eu posso Utilizar dentro Desse contexto Então aqui Ele coloca ali A teleparatida No muito alto Mas a gente também Usa pro alto risco Tá? Só uma coisa importante De falar Essa diferenciação Entre alto E muito alto Ela é um pouco Controversa Com relação Às fontes E os guidelines Por isso que a chave Para responder Essa questão Era com relação À palavra De osteoformação Tá? Que aí você pensaria Nos anabólicos Então Indo aí Para o próximo Falando Da teleparatida Então a teleparatida Tanto no PCDT Quanto No SBEM E o abraço De 2021 A gente tem Que a teleparatida Poderia ser usado Nessas duas situações Tá? Tanto alto Quanto muito alto Risco Dessa forma Quando a gente vai Para as alternativas A gente já excluiria O alendronato Porque ele é um Antirreabsortivo E não um osteoformador E ele não vai ser usado Nesse risco alto E muito alto O denozumabe Seria incorreta também Porque é um potente Antirreabsortivo Que poderia ser usado Porém ele é um Osteoformador Ele não é um Osteoformador Ele é um Antirreabsortivo O zoledrônico A mesma coisa Tá? A gente pode usar Em qualquer um dos riscos Mas ele não é Um osteoformador E a teleparatida Que é Osteoformadora Ela seria A melhor opção Se eu estou Falando de um paciente Que tem alto Ou muito alto O haloxifeno Coitadinho É um modulador Do receptor De estrogênio Como a gente já falou Anteriormente Mas a gente usa ele Mais em baixo risco Vamos então Para a nossa Próxima questão Nossa questão Oito Galera Então Era uma questão Que a gente olhava E falava assim Ih Caiu o reumato Caiu o artrite reumatoide Mas era uma questão De bom senso Então vamos lá Durante o atendimento De um paciente Portador de artrite reumatoide Ele demonstra Bastante resistência Para fazer o tratamento Com medicações injetáveis Diante desse cenário Qual a atitude mais adequada Então ameaçar Abandonar o acompanhamento Caso o paciente Não aceite A medicação indicada A B Respeitar o direito Do paciente De decidir Sobre o seu tratamento Salvo Em risco iminente De morte C Prescrever O que há de melhor Para o paciente Independente Das preferências Individuais dele D Oferecer apenas O tipo de tratamento Que julgar melhor Não sendo Necessário Utilizar todos os meios Disponíveis De promoção de saúde E de tratamento E Exagerar A gravidade Do diagnóstico Ou do prognóstico E complicar A terapêutica Excelente Para que o paciente Entenda que a medicação Injetável É extremamente necessário Então vamos lá Lembrando só um pouquinho Do tratamento Da artrite reumatoide A gente precisa Ter em mente Que a gente vai utilizar As drogas Modificadoras De doença Os de Mardes E aqui galera A gente vai ter Os sintéticos Os alvoespecíficos E os imunobiológicos Tá Dos sintéticos A gente está falando aqui Medicações Vioral Metotrexato Leflunomida Sulfasalazina Hidroxicloroquina Os alvoespecíficos Por exemplo Os IJAC Os inibidores Da JAC E os biológicos Os imunobiológicos Que aqui eu estou falando De vários deles Então Anti-TNF Anti-interleucina 6 Anti-CD20 Então todos eles Podem ser utilizados Os alvoespecíficos São medicamentos Que a gente Geralmente utiliza Em fases mais avançadas Da doença No sentido de O paciente foi refratário Ou sintéticos Pode ser uma opção E ele é Vioral Então eu tenho opções Também Que são Medicações Que eu conseguiria usar Até Vioral Em casos Até mais Refratários Então dos sintéticos Mais VO O metotrexato Eu tenho ele Subcutâneo Também Então eu conseguiria Utilizar E dos biológicos Realmente eu ficaria Mais restrita A medicamentos Via subcutânea Ou endovenosa Ok Então indo Para as questões Para as alternativas Então a A falava Ameaçar abandonar O tratamento E acompanhamento Caso o paciente Não aceite A medicação indicada Vejam A gente sempre Vai conversar Com o nosso paciente E propor Para ele O tratamento E isso Precisa ser O nosso compromisso Ético De atendimento Ao paciente E O paciente Também tem O próprio Compromisso dele Bioético Da autonomia Então a gente pode Isso tem que ser Conversado Certo Com relação a B Respeitar o direito Do paciente E decidir Livremente Sobre seu tratamento Salvo em risco Iminente de morte Então é isso mesmo A gente não vai forçar Um tratamento De um paciente Que não Não deseja Aquela determinada Medicação E como eu falei Não existem só Injetáveis No tratamento Da artrite Aromatóide Nesse contexto Eu tenho Medicações Bioral Que são muito Boas Tá Em relação a C Prescrever o que há De melhor Para o paciente Independente Das preferências Individuais Então aqui não Eu preciso Respeitar Ter compromisso Bioético Da autonomia Do próprio paciente A D Oferecer apenas O tipo de tratamento Que julgar melhor Não sendo necessário Todos os meios Disponíveis de promoção E de tratamento Não De novo Vamos levar em consideração A decisão do paciente A gente vai tentar fazer O melhor tratamento Perante a isso Exceto se ele tiver Risco iminente De morte E Exagerar na gravidade Gente Eu nem vou terminar de ler Porque é um absurdo Isso né Então a gente precisa Ele vai completamente Contra O compromisso ético Do atendimento Ao paciente Então realmente A B Por bom senso É a melhor Alternativa aí Para essa questão 8 Então vamos aí Para a nossa Questãozinha 9 Questão 9 Que fala Sobre manifestações Paraneoplásicas Relacionadas ao câncer De pulmão E aí ele pergunta A incorreta Questão que achamos Específica Para a prova de R1 Ela poderia facilmente Estar numa prova de R3 Tá Quem já viu As aulas de Neurologia do Léo O Léo dá uma pincelada Nisso Ele fala sobre as manifestações Paraneoplásicas Mesmo para R1 Então vamos lá Letra A Relaciona Neuropatia periférica aguda Com o carcinoma De pulmão Não pequenas células A B Relaciona Eton Lambert Com o carcinoma Indiferenciado De pequenas células A C Fala da síndrome De Cushing Né Por secreção ectópica E do ACTH Relacionada Ao carcinoma De pequenas células E CIAD Também relacionada Ao carcinoma Indiferenciado De pequenas células Por fim A osteoartropatia Hipertrófica Ele fala que Pode preceder Os sintomas pulmonares Do câncer de pulmão Em meses Então qual é a incorreta Entre essas Então indo aí Para paraneoplasias E câncer de pulmão O que a gente precisa lembrar A gente tem muitas manifestações Relacionadas Tá E as principais delas São as endócrinas Articulares e neurológicas São essas três Elas não tem relação Com o tumor E uma coisa Muito importante Que vocês precisam lembrar É que O câncer de pulmão Mais frequente É o pequenas células Ok Então síndrome De Cushing exógena O tumorzinho lá Tá fazendo produção Né De ACTH E por conta disso Nosso paciente Acaba tendo Um hipercortisolismo Onde ele vai se manifestar Com uma hipertensão Arterial secundária Hiperglicemia Alcalose Até hipocalemia A CIAD Vocês já estudaram Bastante CIAD Precisa lembrar Que a CIAD Pode ser Por uma produção Tumoral Do ADH Que vai causar Uma hiponatremia Euvolêmica Com relação A osteoartropatia Hipertrófica Então a gente vai ter De manifestações Bacteamento Poliartrite Simétrica Periostite Então nos ossos Tubulares Os ossos longos Né Como por exemplo A tíbia A fíbula A gente vê um empenamentozinho Ali Da cortical do osso Tá Que é a periostite A hipercalcemia Da malignidade Que é pela produção Tumoral Do PTHRP Também Relacionada A câncer De pulmão Síndrome De Eton Lambert Que é parecidinha Lá que a gente Tá falando Com a miacenia É da junção Neuromuscular Vai cursar Com uma fraqueza Muscular Proximal Extremidades inferiores Hiporreflexia E até uma disfunção Autonômica E por fim A neuropatia Periférica Que é onde Eu tenho O acometimento Da minha raiz Dorsal Dos gânglios Da base Pela aí Produção De alto anticorpos Então o anti-HU Tá muito associado Essas manifestações Neurológicas Elas são Elas têm Fenômenos Imunológicos Envolvidos Com relação A esse tumor Beleza pessoal Então Precisava lembrar Isso daqui É uma boa Revisãozinha Pra vocês terem em mente É difícil De cair Pra acesso direto Mas a gente Tá vendo Que cada vez mais Tá caindo Questões mais Específicas Né E vale a pena Vocês terem Isso daí em mente E lembrar Da associação Com o Pequenas células Então Indo Cada uma Das alternativas Então A B A C A D E A E Elas estão Corretas Porque Correlaciona A paraneoplasia Com o carcinoma Indiferenciado O carcinoma De pequenas células Então a gente Já mataria Aí Porque realmente É o mais frequente E a A Está errada Porque a neuropatia Periférica Aguda É mais prevalente Como síndrome Paraneoplásica Pulmonar Porém Não No não Pequenas células A gente está falando Aqui Do pequenas células Também Tudo bem Então Indo aí Para a nossa Questão 10 Da clínica médica Para vocês seguirem Com o nosso maravilhoso Capri As 10 últimas questões De clínica Perguntava Qual é a coloração Utilizada Na baciloscopia Para a investigação De ranceníase Então Questão difícil Vocês precisavam Saber a coloração E a associação Né Com Com as doenças Alguns poderiam Por exclusão Né Se lembrasse Com relação A tinta da China Vermelho do Congo Poderiam matar Ou excluir Algumas alternativas Mas vamos entender O que ele queria aqui Né Então A ranceníase Tem lá os seus polos Pulse bacilar Multibacilar Lembrar Com relação A pulse bacilar Eu vou ter Uma As cinco lesões E uma baciloscopia Negativa A multibacilar Vou ter Seis ou mais lesões Ou Uma baciloscopia De raspado intradérmico Positiva E aí Pessoal A gente também Faz o Anátomo Patológico Das lesões Onde na Pulse bacilar A forma Tuberculoide A gente poderia Achar por exemplo Granulomas Tuberculoides E na forma Multibacilar A virchoviana Eu veria uma Baciloscopia Bem positiva Né Com aqueles Macrófagos Espumados Então É uma festa Aí Do Dos Bacilos Então A gente Precisa Lembrar Na Multibacilar Baciloscopia Positiva Tudo bem Então a baciloscopia Na hanseníase Vai ser Pela coloração De Zion Nielsen Tá bom Quais são As outras Então tinta Da China Seria mais Relacionada A criptococose Zion Nielsen Tá certo Então sim Perfeita Essa É a coloração Utilizada Para a investigação De hanseníase Vermelho Do Congo Vocês precisam Lembrar De amiloidose Então biópsia Da gordura abdominal Vai fazer a coloração Com o vermelho Do Congo Falou em vermelho Do Congo Na questão Falou em amiloidose O azul Da Prússia Hemossiderose Púrpuras É a coloração Para essa avaliação E grocô A gente tem que pensar Precisa pensar Em fungos Galera Então grocô Vai pensar em fungos Tá certo Espero que vocês tenham aproveitado Vamos dar sequência Às próximas 10 questões Com meu amigo Felipe Capri Obrigada Olá pessoal Meu nome é Felipe Se tiver a primeira metade Da prova De clínica médica Com a Renata E agora vou dar seguimento Com a questão Número 11 A 20 Tá bom Então a primeira questão Aqui É um médico assistente O responsável Por comunicar ao paciente Que os resultados Dos exames Mostraram o diagnóstico De um câncer metastático Assinale a alternativa Que aborda De forma adequada A comunicação De más notícias Como nesse caso Então é uma questão Isso é uma questão recorrente Assim em algumas provas Que estão tentando Trabalhar tanto a questão De comunicação Com o paciente Quanto a comunicação Dentro da equipe Então a letra A O paciente precisa ser informado A qualquer pulso Naquele momento Mesmo que ele deixe claro Que não deseja saber B Deve-se deixar claro Que não há mais nada A ser feito pelo paciente C A comunicação deve ser rápida E objetiva Sem espaço para dúvidas D Deve-se utilizar termos técnicos Independente da compreensão Do paciente Garantindo a passagem De informação corretas E Deve-se usar palavras adequadas Ao vocabulário do paciente Formular frases curtas E perguntar com certa frequência Como o paciente está E o que está entendendo Então ele basicamente Quer abordar um pouquinho Sobre o protocolo Spikes Então o Spikes Ele é formado de seis partes Assim Seis partes da comunicação De más notícias Primeiro É o setting up Então é preparando a entrevista Que você vai organizar O ambiente Fazer a privacidade Você não vai falar isso No meio do corredor Por exemplo Você vai chegar Em um ambiente confortável Para aquele paciente Se sinta seguro E que você consiga passar Toda a informação Que tem que ser passada Sem interrupções A segunda é perception Que é avaliar A percepção do paciente Que faz aí perguntas abertas De como o paciente Percebe a situação médica Ou e invitation Que seria a obtenção Do convite do paciente Aquilo que eles falaram ali Numa das alternativas Que é avaliar Como o paciente Gostaria que as informações Fossem divulgadas Como ele gostaria De saber daquilo E se ele quer centralizar O conhecimento nele Ou às vezes Tem alguns pacientes Que elencam Algum familiar Por exemplo Para receber As informações Pertinentes Ao quadro dele O terceiro O terceiro Knowledge Que seria dar conhecimento A informação Que seria passar O estado Para o paciente Para o familiar Ou para quem deseja Receber essa informação E tem que usar Palavras acessíveis Que façam parte Do vocabulário Daquele paciente Evitar o uso De palavras técnicas Ou de informações Que ele não vai conseguir Entender Então não adianta Utilizar muitas palavras técnicas Que seja normalmente Utilizado na comunicação Entre os médicos Para você fornecer Esse conhecimento Nessa informação Para o paciente A letra E Emotions Que seria abordar as emoções Com respostas hepáticas Observar aquele tempo Que às vezes tem algum paciente Que depois que você oferece Você fornece As informações A comunicação Da má notícia Ele tem alguns pacientes Que chegam naquele momento Que quando você passa Toda aquela informação Ele fica num momento De silêncio Então nesse momento Você tem que esperar Dar o tempo do paciente Absorver aquela quantidade De informação que se forneceu Ele E ele vai quebrar Esse silêncio E daí você vai abordar Essas emoções Se for Dependente de Tristeza Raiva Qualquer coisa que seja Você vai estar Você vai estar lá Para dar um amparo Para esse paciente Então você vai ter que abordar Essas emoções Com respostas empáticas Observar a emoção Identifique A sua razão E deixar o paciente Saber que você faz parte Da conexão Que está fazendo parte Daquele cuidado do paciente E o último Strategy Em Summary Seria a estratégia E resumo Que discuta o plano Daqui para frente Com o paciente E resuma a discussão E tudo nesse passo a passo Que você vai Conversando com o paciente A gente fala que é sobre Um circuito de alça fechada Você dá uma informação Para o paciente Ele absorve aquela informação Você pergunta E acessa Se ele entendeu Aquilo E pede para ele tentar Falar as palavras dele Então se a gente for Em cada uma das alternativas A letra A O paciente precisa ser informado Qualquer custo Naquele momento Mesmo que ele deixe claro Que não deseja saber Não Então parte do processo Como eu falei Parte do processo Do Spikes O I O Invitation Seria o paciente Falar que ele tem O interesse de saber Sobre a doença dele Então você não vai Simplesmente despejar Todas as informações Naquele paciente Que não quer saber Naquele exato momento Você pode esperar Ou falar em algumas Abordagens Naquele paciente Que você vai ter Um contínuo de informação Vai sendo dada A letra B Deve-se deixar claro Que não é mais nada Ser feito pela paciente Errado Primeiro que ele tem Um câncer metastático Tem alguns cânceres metastáticos Que tem proposta curativa Por exemplo Carcinoma diferenciado De tireoide Ou alguns tem um tratamento Com uma sobrevida muito longa Que nem alguns tipos De câncer de mama E mesmo naqueles Que tem uma sobrevida curta Você ainda tem o que fazer Você ainda tem Os cuidados paliativos Você vai acessar Sintomas do paciente Vai fornecer cuidado Vai fornecer atenção Vai fazer o controle Desses sintomas Fazer o manejo Da família Tá? Então sempre tem algo A ser feito pelo paciente Tá bom? A C A comunicação deve ser rápida E objetiva Sem espaços para dúvida Não A comunicação tem que ser objetiva Tem que ser direto Aquilo que você vai falar Não precisa ser necessariamente rápida E tem que ser aberto Para as dúvidas Você vai despejar Um monte de informação Complicada para o paciente Vai passar as comunicações De más notícias Algumas que são difíceis De serem digeridas E você tem que deixar aberto Para o paciente tirar suas dúvidas Levando em consideração Que ele não vai entender Tudo aquilo Que você fala Por isso a importância Da comunicação Em alça fechada A letra D Deve-se utilizar termos técnicos Independente da compreensão do paciente Não Isso é obviamente errado Então você deve realizar Uma passagem de informações corretas Porém a linguagem do médico Deve ser adaptada A vocabulária do paciente Deve ser algo acessível A ele E por último Deve-se usar palavras adequadas Ao vocabulário do paciente Perfeito Que era o que estava errado Na letra D Formular frases curtas E perguntar com certa frequência Como o paciente está entendendo Sempre Certo Perfeito Você sempre vai ter que abordar Como está o entendimento do paciente Acerca da doença que ele tem Usando uma linguagem acessível E sempre fazendo aquela alça fechada Você dá a informação Espera ele processar ela E ele externalizar Que ele acabou entendendo aquilo Para você prosseguir Para a próxima etapa Da comunicação de más notícias Tá bom? Questãozinha um pouquinho mais direta Tá? Então agora a gente vai passar Para a próxima questão Tá bom? É a questão número 12 Então um homem de 24 anos Sem comorbidades conhecidas Então um homem sadio, né? Ígido Sob estresse emocional intenso Relacionado ao preparo Para uma prova de um concurso público Aí eu estava prestando Enar e R1 2024 Procurou o pronto atendimento Com queixa principal De que o lado direito do rosto Não se mexia Havia um dia Então a paralisia Do lado direito do rosto Tá? Ao exame físico Apresenta-se paralisia Em face superior E inferior à direita Paralisia da pálpebra Superior direita Que leva à dificuldade De fechar o olho E piscar Além do desvio da rima Labial para o lado esquerdo As pupilas estavam isocóricas E fotorreagentes E a força estava preservada Em membros superiores E inferiores E de acordo com o caso clínico Apresentado Qual que é a principal Hipótese diagnóstica? Tá? Então letra A Paralisia de Todd Letra B ADC C Síndrome de Claude Bernard Horner Letra D Paralisia de Bell Ou letra D Hemorragia subaracnoide Então a gente está Num caso De uma paralisia facial E dentro dos casos De paralisia facial A gente tem que fazer Uma distinção Das paralisias centrais Das paralisias periféricas Né? Então aqui Na letra A É o caso do nosso paciente Se for ver Você pede pra ele Fechar o olho E fazer um sorriso Né? Então ali na parte lateral Ele não consegue fechar O olho Porque você já teve O cruzamento Das fibras Tá? Então ele não consegue Fechar o olho E também tem o apagamento Do sulco Da parte inferior do rosto Diferente das lesões centrais Né? Por acaso um AVC Um HSA Tá bom? Que nesses pacientes Você tem O... A lesão acima lá A nível do primeiro neurônio Né? Do primeiro neurônio motor E com isso você tem Comprometimento Só da parte inferior Só do quadrante inferior Do lado acometido Então o nosso paciente Que é um paciente jovem Sem comorbidades Então não tem Um risco elevado De fazer um AVC isquêmico Né? Ou um sangramento em si E com uma característica De uma paralisia facial Periférica A gente tá diante De um quadro de paralisia de Bell Né? Que é a letra D Que é a resposta Da nossa questão Então a paralisia de Bell É uma paralisia facial Periférica Com comprometimento Dos quadrantes superior E inferior da face Vamos vendo as outras Alternativas A letra A Paralisia de Todd É uma emeplegia Ou emeparesia Que surge após O episódio de epilepsia Então aquele paciente Que tem uma crise Convulsiva Tônico-clônico E após a resolução Da crise epilética Né? Depois da reversão Da crise Ele se apresenta Com um déficit Neurológico Localizatório Né? Uma emeplegia Uma emeparesia O AVC Você apresentaria Naquele caso Se fosse um AVC Com comprometimento Da parte central Você teria Uma paralisia facial Central Com a manutenção Da força No quadrante Superior Da face Tá? Além do que Que é um paciente Jovem de 24 anos Sem comorbidades Né? A probabilidade De ele ter um AVC Isquêmico É muito 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 Baixa Tá bom? Letra C A síndrome de A síndrome de Claude Bernard Horner Lembrando que Ela é uma síndrome Caracterizada por Pitose Anidrose E miose Né? E ela ocorre Por comprometimento Das fibras simpáticas Né? Então Por exemplo O gângulo estrelado Que fica aqui Na região cervical Então é um comprometimento Das fibras simpáticas Que acabam Enervando essa região E uma coisa Muito comum É você ver Naquela síndrome No tumor De pancoast Né? Aquele tumor Do pulmão Que acaba Invadindo O gângulo estrelado Por exemplo A letra D É a nossa resposta Que eu já expliquei O motivo que tá certo E HSA Hemorragia subaracnoide É caracterizada Por uma cefaleia De forte intensidade Aquela cefaleia Em thunderclap Em trovoada Que você vê O momento exato Que teve isso Associado a sintomas Localizatórios Né? E mesmo naqueles casos Do sintoma localizatório Isso é uma paralisia Facial central Não periférica Pelo nosso paciente Então por isso A letra D É a correta Que é a paralisia De Bell Tá bom? Então Dando seguimento Às questões A próxima questão É a de número 13 E fala assim Assinale a alternativa Que apresenta corretamente Os principais manifestações Extraarticulares Da artrite psoriática Ou psoriásica Tá bom? Letra E Pneumopatia intersticial De padrão não especificado Esclerodactilia Microstomia E fenômeno de Renault B Entesite Pneumopatia intersticial usual Ou PIL Ipertensão pulmonar E mãos de mecânico C Sinal de coudre Eleotropo Dactilite E gangliopatia D Doença inflamatória intestinal Pneumopatia intersticial usual Xeroftalmia E Renault E Doença inflamatória intestinal Uviite Dactilite E entesite É uma questão um pouquinho mais decoreba Que ele estava querendo associar A artrite psoriásica Que é um tipo de artropatia Lá do pessoal Da Reumato Então Dentro da artrite psoriásica É mais comum Entre ali Se manifestar Entre os 20 45 anos de idade Não tem Prendomínio entre os sexos E normalmente as lesões cutâneas Presegue as queixas articulares Em 75% dos pacientes Em alguns casos pode vir concomitante ao quadro E outros Nesse porcentagem que falta Vem depois da manifestação articular O que acaba dificultando um pouco mais o diagnóstico Então o quadro clínico Com apresentação variável O mais comum é uma oligoarticular Assimétrica Com dactilite Uma das coisas que foi Falada nas alternativas Em 70% dos casos Pode se manifestar Como uma poliarticular Simétrica Com comprometimento Da interfalangiana distal Tá bom? Pode ser uma distal Exclusiva de interfalangianos distais Que é aquele padrão mais clássicozinho Pode ser aquele padrão mutilante Ou mutilante em 5% dos casos Ou manifestar como uma espondilite Em 5% dos casos Que está associado também ao HLA-B27 E as principais manifestações extraarticulares Que foi abordada na questão É a doença inflamatória intestinal Lembrando que Tanto o cron quanto a retocolite A uveite Principalmente a anterior E a dactilite Tá bom? Que é as coisas que foram abordadas Na letra E Doença inflamatória intestinal Uveite Dactilite E entesite Lembrando que A dactilite seria aquele dedo em salsite Que tem uma inflamação de todo o dedo E entesite Seria uma inflamação Nos locais de inserção Dos tendões Por exemplo Inserção do calcânio Tá bom? Vamos ver só o porquê Que as outras estão erradas Letra A Pneumopatia intersticial De padrão não especificado Esclerodactilia Microstomia E fenômeno de Renault A esclerodactilia Microstomia E fenômeno de Renault Estão mais presentes Na esclerose sistêmica Então aquela presença Aquele comprometimento da pele Mais associado a isso Também tem aquela microstomia Associada E fenômeno de Renault Que é aquilo Em ambientes mais frios Você primeiro tem uma vasoconstrição Que fica naquele aspecto Mais isquêmico Depois Pode acabar evoluindo Para um padrão mais cianótico E por último Uma hiperemia reflexa também Alguns pacientes fazem essa forma trifásica Outros só fazem a forma isquêmica Mais cianótica Tá A B Entesite Tá certo Pneumopatia intersticial Usual Apil E hipertensão pulmonar Não estão presentes nos quadros Das espontiloartrites Que é o grupo que acaba Englobando a artrite psoriásica E a hipertensão pulmonar Também está associada Na esclerose sistêmica E as mãos de mecânico Também não estão associadas Às espontiloartrites Na C Sinal do coldre E oleotropo Estão presentes Nas dermatomiosites Tá bom A dactilite Tá presente Na artrite psoriásica E a gangliopatia É algo extremamente Inespecífico Pode estar associado Ou não Mas comumente Não o está A letra D Doença inflamatória intestinal Tá certo A peromopatia intersticial Usual Também é algo Meio inespecífico Tá bom A xeroftalmia É algo que está mais presente No jogo E o fenômeno de renovo É aquilo que eu comentei anteriormente Tá presente na esclerose sistêmica Então a resposta da nossa questão É a letra E Doença inflamatória intestinal UVEIT Dactilite E intesite Tá bom Que são manifestações extraarticulares Muito presente Nas espondiloartrites Tá bom O grupo Digamos assim Que acaba englobando A artrite psoriásica Então a gente vai pra nossa próxima questão Tá bom É a questão de número 14 Um médico trabalhando em imunidade De pronto atendimento Atende um paciente de 70 anos Com queixa de febre De início a 4 dias Acompanhado de tosse produtiva E astenia Aparentemente um quadro de pneumonia Adquirida na comunidade O paciente é diabético e hipertenso Então tem duas comorbidades Encontra-se consciente e orientado Sem alteração do nível de consciência Porém normalmente está com a visão prejudicada Devido a uma cirurgia recente De correção de catarata Ele não tem tomado as medicações De uso contínuo Pra hipertensão e diabetes Por não estar conseguindo Identificá-las Então nesse caso Se a gente prescrever Alguma medicação Pra tratamento ambulatorial Ele também não vai conseguir Ingerir elas Tá Seu filho que mora A mais ou menos 450 km de distância Chegará em dois dias Para poder acompanhá-la E ao exame físico Apresenta-se uma frequência respiratória De 24 Uma taquipneia Uma pressão arterial De 100 por 64 Um exame laboratorial Moreia de 45 E uma criante de 0.6 E diante do exposto Ele quer perguntar Qual que é a conduta adequada Nesse paciente Então se você for ver Todas as alternativas Falam sobre o CURB-65 Então o que é o CURB-65? É uma estratificação De risco de mortalidade Naqueles pacientes Que se apresentam Com a pneumonia adquirida Na comunidade E ele vai avaliar Cinco critérios O C é de confusão mental Que o nosso paciente Não pontua Por causa que ele estava Consciente e orientado Tá UREA Maior do que 50 mg por decilitro O BUM Maior que 19 O BUM é mais utilizado No exterior Mas nos Estados Unidos Nosso paciente Também não pontua Frequência respiratória Maior do que 30 em condições Por minuto Nosso paciente Tinha 24 Também não vai pontuar PA E o B Blood pressure É menor do que 90 por 60 Nosso paciente Era 104 por 60 E pouquinhos Também não vai pontuar E aquilo É o único critério Que ele acabava pontuando Maior do que 65 anos Que ele tinha 70 anos Normalmente a estratificação Orienta o que? Naquele paciente Que tem 0 a 1 ponto Considerar tratamento Ambulatorial O 2 Considerar internação E o 3 a 5 Internar Naqueles pacientes Com uma pontuação maior 4 a 5 Que está associado A uma alta mortalidade Até levantar a possibilidade De internar em terapia intensiva Mas o nosso paciente Se a gente for lembrar Ele não estava conseguindo Tomar as medicações Que é de uso contínuo Por causa que ele não estava Conseguindo enxergá-las Então se a gente prescrever Um tratamento ambulatorial Ele não vai conseguir tomar E não tem ninguém em casa Porque ele falou Para cuidar dele Porque ele falou Que o filho mora A 450 km de distância E só vai conseguir chegar Em 2 dias Então dentro desse caso Apesar de ele ter indicação De tratamento ambulatorial A gente usaria Por exemplo Amoxicilina com azitromicina Já que ele tem comorbidade Associada A gente vai precisar Internar mais Por uma questão social Do que comorbidade em si Tá? Então vamos ver Letra A Internado para Ciente para início de tratamento Certo? Por possuir 4 pontos No score de prognóstico Não Só possui 1 ponto AB O paciente pode realizar O tratamento ambulatorial Por possuir apenas 1 ponto Poder Poder Ele pode Se ele tivesse a capacidade Se ele tivesse a assistência Dos familiares Se o filho morasse Se ele morasse por exemplo Com o filho Que conseguisse dar a medicação Ou se ele não tivesse Com um problema de vista Levando em consideração Que aparentemente Era um senhor Completamente independente Para as atividades básicas E instrumentais da vida diária Então a gente não vai poder Prescrever o tratamento ambulatorial Mas por essa questão social Digamos assim Letra C Apesar de o paciente Ter somente 1 ponto No score prognóstico De curva e 65 Devido às comorbidades E ao seu contexto social A conduta mais adequada É interná-lo para o tratamento Perfeito, né? Então provavelmente Se ele não está conseguindo Tomar o antipertensivo Os antidiabéticos dele Ele deve estar com a pior Um descontrole Das comorbidades Que também é uma indicação De tratamento internado E também tem todo o status Vio psicossocial Que circundeia o paciente Por isso a gente não vai poder fazer Esse tratamento ambulatorial Letra D O paciente pode realizar O tratamento ambulatorial Para possuir apenas Dois pontos no score Não, né? Lembrando que Dois pontos Primeiro que o paciente Só tem um ponto E vai ter que internar Para aquele outro motivo E segundo Que dois você tem que considerar A possibilidade de internação Hospitalar E por último Internar o paciente Para início de tratamento Para possuir três pontos No score de curva e 65 Não, né? Ele só possui um ponto Mas mesmo assim A gente vai ter que internar Tá bom? Uma questão um pouquinho Mais direta De pneumonia adquirida Na comunidade Dando seguimento A resolução da prova Questão número 15 É paciente Do sexo feminino 56 anos Em pós-operatório De tireoidectomia radical Então ela fez uma retirada Aí por um carcinoma Diferenciado de tireoide Ou uma doença de Graves Aí que não estava bem controlada Deu entrada no pronto atendimento Com queixo de formigamento Em membros superiores Tremor Associado à sudorese No exame físico São encontrados sinais De Trousseau e Chivostec Ambos positivos E considerando o antecedente Da paciente Qual o eletrólito Que pode estar em níveis alterados E que poderia explicar A clínicos e achados No exame físico, né? Então ele está falando De um quadro de hipocalcemia Hipocalcemia, tá bom? E qual que é o motivo Da hipocalcemia Nesse paciente? É o hipoparatiroidismo Pós-cirúrgico Durante a ressecção Da tireoide Provavelmente Teve uma lesão Das paratiroides Do paciente E ele teve uma redução Do PTH Essa redução Do paratormônio Leva uma hipercalciúria Uma hipofosfatura E uma diminuição Da 1,25 de hidroxivitamina D E essa hipercalciúria E uma diminuição Da absorção óssea De cálcio Vai levar A hipocalcemia Que vai se manifestar Principalmente de dois Sinais Que é realmente Cobrado em provas O sinal de Chivostec Que é a percussão Do nervo facial Então o paciente Acaba puxando O rosto O lábio Para o lado Que foi percutido Tá bom? E está presente Ele tem baixa curácia Porque está presente Em 25% Dos pacientes saudáveis Então no caso do Chivostec Em cada você testar Esse sinal Antes da abordagem cirúrgica Se ele não tiver Esse sinal Você pode Utilizá-lo depois Se ele já tiver Então você não vai conseguir Usar E o sinal de Trussot Que é o que está Mostrado nessa foto O que é feito? Ele tem boa curácia Só está presente Em 1% Dos indivíduos normais E em 94% Dos hipocalcemicos Então você vai Afere a pressão Do paciente Vê qual que é A pressão sistólica Você acende Em 20 milímetros De mercúrio E deixa o garrote Preso E daí esse paciente Ele vai tendo Uma contração Tanto do braço Quanto do antebraço Do antebraço E da região do punho Que vai fazendo Esse aspecto Em garra Ali que tem Na foto Tá bom? Então a gente está Em diante de um quadro De hipocalcemia Que é a letra A Por isso que está Correto A letra B O sódio O sódio Normalmente A hiponatremia E a hipernatremia Está mais associada A alteração Do nível de consciência Ou nos quadros De hiponatremia grave Você pode ter Crises convulsivas Então principalmente Quando tem menos Que 120 milímetros Por litro O potássio A hipocalcemia E a hipercalemia Está mais associada A alterações Da repolarização Miocárdica E lembrando Que ele é uma causa Reversível de PCR Entrando um dos 5 H's Tanto a hipocalemia Quanto a hipercalemia Os trúbios do magnésio A hipermagnesemia Está associada Mais a alteração De reflexos tendinhos Então você vai acessar O reflexo O paciente não tem Reflexos adequados Tem uma diminuição Dos reflexos Pode se apresentar Por bradipneia E rebaixamento Do nível de consciência Isso é aquelas coisas Que a gente acaba Acessando Nas gestantes Que estão sulfatando Por exemplo Por Deg Pré-eclamps Essas coisas da GO E também a hipomagnesemia Está mais lembrada Naqueles pacientes Que tem uma diarreia crônica Ou uso de algumas medicações Como aminoglicosídeo Ou cisplatina Que é um quimioterápico E a grande coisa Que está mais associada A hipomagnesemia Pode ser um pouco De hipocalcemia também Mas a hipocalemia persistente Aquele paciente Que está com hipocalemia Você está repondo Está repondo Está repondo E não consegue normalizar Os níveis de potássio E por último O cloro Que normalmente Ninguém nunca vai ver Uma associação Ah, o paciente Está com tal sintoma Porque o cloro está alto Não vai acontecer E não tem associação também Entre o homestase do cloro E a possível lesão Da paratireoide Tá bom? Então é o cálcio Que esse paciente Está com esses sinais De estivostectro Sofre uma hiperexcitabilidade Neuronal Pela hipocalcemia Outra coisa Que a gente tem que lembrar Na hipocalcemia do eletro É que tem um prolongamento Do intervalo QT Então quando o cálcio Está baixo O QT está elevado Quando o cálcio Está elevado O QT está baixo Tem um encurtamento Do QT Tá bom? Passando para a próxima questão Questão de número 16 Uma mulher de 58 anos Apresente-se em sala de emergência Com palpitações intensas Dor torácica e dispineia Ela relatou que as palpitações Começaram repentinamente Enquanto estava em repouso Em casa Então não teve nenhum desencadeante Para tais palpitações Não havia história prévia De arritmia E a seguir está o eletrocardiograma Realizado Tá Naquele momento do eletro Lá de sinais vitais Estava uma frequência cardíaca Estimada em 150 batimentos por minuto E uma PA De 80 por 50 E potência Tá bom? É Vou precisar de um pouquinho De imaginação e confiança Aqui de vocês Nesse eletro Mas se vocês repararem O que a gente consegue Ver dele Então é um ataque cardíaco Se a gente contar Vai ter uma frequência maior Do que 100 Até o que a questão fala Que estava de 150 A gente tem um QRS Estreito E um RR Irregular Se você for comparar Principalmente em D3 Aqui você consegue ver Que tem algumas Alguns batimentos Que não estão com a mesma Distância do outro Então isso é um quadro Característico de FA E ele estava querendo saber Qual que é o tratamento Para que a gente vai fazer Para essa FA Tá Então a gente vai falar Um pouquinho sobre A citaque arritmia Quando você vai Um paciente se apresentando Com palpitação O que a gente vai fazer É o eletro Isso é um pouquinho Óbvio E na avaliação do eletro A gente vai ter que Elencar algumas coisas Primeiro Se há taquicardia A definição de taquicardia É uma frequência cardíaca Maior que 100 batimentos Por minuto Tá bom Segundo Se o QRS está estreito Menor que 120 milissegundos Ou alargado QRS estreito Está mais associado A taquicardias Provenientes da região atrial Ou do nó sinusal Tá No caso de taquicardia sinusal Mas está mais associado Em coisas que tem origem Tanto no átrio Ou quanto no nó Átrio ventricular Tá bom Antes da ativação Do sistema de rios por quinte Tá Enquanto que o alargado Seria maior que 120 milissegundos Está mais associado A ativação intraventricular Que você tem Uma condução mais lenta Porque você tem uma condução Desse potencial elétrico De miócito Para miócito Tá bom Está mais associado A taquicardias ventriculares Ou um ataque supra Com alguma aberrância Alguma coisa que esteja Alargando-se QRS Por exemplo Um paciente que está Com uma FA E tem um bloqueio De rama esquerda Então vai ter um QRS Alargado E uma origem atrial A terceira Se tem onda P Na taquicardia sinusal Ou uma onda F No flutter Lembrando que a onda F É aquele padrão Mais em serrote Que a gente vê Nas derivações inferiores Se tem um RR regular Ou irregular Então um QRS estreito Com um RR regular Você tem que pensar mais Numa ataque supra Um QRS estreito Com um RR irregular Que nem da nossa paciente Tem que pensar mais Em fibrilação atrial E se dentro daquilo Você tem uma mesma morfologia Então todo o QRS É igualzinho Ao seu vizinho Ou se tem uma Morfologia variável Isso é mais importante Nas taquicardias ventriculares Então nas monomórficas E nas polimórficas Lembrando que a polimórfica A mais importante É a torçada Torçada de Poir Está associada A hipomagnesemia Depois que você faz O diagnóstico Você tem que ver Se é uma taquicardia Estável ou instável A sessão dos 5D Dor torácica Que ela tinha Dispineia Que ela também tinha Então desmaio Que seria 5 Diminuição da PA Na hipotensão E diminuição do nível de consciência Rebaixamento do nível de consciência Que ela também não tinha Mas só um Dos três positivos Já configura Um ataque instável Então a gente está Diante de uma mulher Com uma FA De início recente Com instabilidade Também E o tratamento Nesses casos De instabilidade É a cardioversão elétrica Sincronizada Com o aparelho Do aparelho Do desfibrilador Vai conseguir Avaliar Quando que está Os R's E você tem um choque Em cima da onda R Do paciente Tá bom? Isso vai evitar Que você tenha uma Degeneração Por exemplo Para TV Ou fibrilação Ventricular E o paciente Leve a parada E nos pacientes estáveis Você vai fazer o tratamento Com uma cardioversão Normalmente química Ou algumas manobras Na ataque supra A depender da Taquiarritimia Diagnosticada Então a nossa Resposta É a B É uma paciente Com uma fibrilação Atrial Então era uma Taquicardia De QRS estreito IRR irregular Que você vai ter Que fazer uma Cardioversão elétrica Devido à instabilidade Ela tinha Dor torácica E a dispineia Só ver Por que as outras Estão erradas A letra A Taquicardia Supraventricular Não, né? Então ataque supra É um QRS estreito Com IRR regular E você não vai fazer A cardioversão química Num paciente Com instabilidade Hemodinâmica A instabilidade Hemodinâmica É uma indicação De cardioversão Elétrica Tá bom? E se fosse Um paciente Que tivesse Com estável Na ataque supra Você ia ainda ter Que fazer as manobras De valsalva Modificado Antes de fazer A cardioversão química E além do que Que na sedação Você não vai precisar Sedar um paciente Que você vai dar Uma adenosina Por exemplo Na veia Tá? AC Flutter Não, né? Lembrando que O flutter é caracterizado Por aquelas ondas F Então é um QRS estreito Normalmente regular Que tem a presença Da onda F Nas derivações inferiores D2, D3 e AVF E você não faz A desfibrilação Nos casos De taquicardia instável Exceto uma Que é a Torçades Porque a Torçades O aparelho não consegue Identificar Onde que está As ondas R Então ele acaba fazendo Se precisa fazer A desfibrilação AD Taquicardia sinusal Não, né? A taquicardia sinusal É um QRS estreito Precedido por uma onda P Que a gente não via No eletro da nossa paciente E uma paciente Que está hipotensa Com dor torácica De espinéia Palpitando Você não vai fazer Uma conduta expectante Pelo amor de Deus A letra E Fibrilação atrial Tá certo Mas uma sedação Com cardioversão química Tá errado, né? O paciente está instável Você tem que fazer Uma intervenção rápida Seria a cardioversão elétrica Tá? Então A letra B Que é a correta Fibrilação atrial E sedação leve Com cardioversão elétrica Passando para a próxima questão Questão de número 17 De acordo com o tema Publicidade médica É correto afirmar que Letra A É vedado divulgar Fora do meio científico O processo de tratamento Ou descoberta Cujo valor ainda não esteja Expressamente reconhecido Cientificamente por órgão competente É permitida participação Em divulgação de assuntos médicos Em qualquer meio De comunicação de massa Mesmo que não tenha Caráter exclusivo De esclarecimento E educação da sociedade C É autorizado participar De anúncios De empresas comerciais Qualquer que seja Sua natureza Valente-se de sua profissão D A dispensa da apresentação Número de Conselho Regional de Medicina E do RQE Quando anunciar Especialidade de anúncios Em anúncios profissionais E É liberado anúncio De títulos científicos Mesmo que não possa Comprovar a especialidade Ou Área de atuação Com registro No Conselho Regional de Medicina Tá bom Então Essa questão É uma questão Um pouquinho bem atualizada Na prova do Enari Parabéns Eles estão abordando A resolução do CFM Número 2336-2023 Que foi lançado Agora em setembro De 2023 E ele fala que É permitido aos profissionais médicos Utilizar fotos e vídeos De seu ambiente de trabalho Inclusive Inclusive selfie também E com anúncios de aparelhos E recursos tecnológicos Que sejam devidamente aprovados Pela Anvisa Então você não pode fazer Qualquer coisa Tem que ser alguma coisa Já estabelecida na literatura E autorizada E certificada Pela Anvisa Segundo Participar de campanhas De divulgação Promovidas por operadoras Seguradoras E outras Caso estejam vinculadas Pela prestação de serviços E tenha autorizado previamente O uso de sua imagem Então você tem que fazer Um negócio de livre concorrência A última A terceira Torna-se obrigatório Informar o RQ Em caso de especialidade Então por exemplo Você vai ter Uma página de Instagram Dizendo que você é endocrinologista Você tem que ter O CRM Dizendo que você é médico E o RQ Dizendo que você é Digital de especialidade Se você fez uma Pós-graduação Em alguma coisa Que não é reconhecida Que não te forneceu O RQ Você tem a obrigatoriedade De informar em caps lock Que você é não especialista Então esse não especialista Em caps lock Foi a recomendação Do CFM Então vamos voltando As alternativas A letra A está certa É vedado ao médico Divulgar fora do meio científico O processo de tratamento Ou descoberta Cujo valor Ainda não esteja Expressamente reconhecido Cientificamente Por órgão competente Então para você Divulgar uma intervenção Ou um tratamento Deve ser amparado Por órgãos reguladores No caso a Anvisa E pelas sociedades Que aquela especialidade faz parte Por exemplo A Sociedade Brasileira De Endocrinologia e Metabologia Ou a Sociedade Brasileira De Cardio De Pneumo E assim por diante Agora vamos ver O porquê Que as outras estão erradas B É permitida a participação Divulgação de assuntos médicos Em qualquer meio De comunicação de massa Mesmo que não tenha Caráter exclusivo De esclarecimento E educação da sociedade Na verdade Pode até ser realizado A divulgação Em meio de comunicação De massa Desde que não configure Prática sensionalista Ou de concorrência Desleal Tá Então teoricamente Você pode fazer Fornecer informações Da população Por meios de comunicação Em massa Televisão Redes sociais Por exemplo Mas desde que Acabe respeitando Tais características Tá bom C É autorizado participar De anúncios De empresas comerciais Qualquer que seja Sua natureza Valente-se de sua profissão Não né Participar de campanhas De divulgação Promovidas por operadoras Seguradoras E outras Caso estejam vinculadas Pela prestação de serviços E tenha autorizado Previamente O uso de imagem Não pode ser De qualquer natureza D A dispensa Da apresentação Do número De conselho regional De medicina E do registro De qualificação De especialista O RQE Quando anunciaram Especialidade Em anúncios profissionais Aquilo que eu falei né Se qualquer anúncio Diz que você é especialista Em determinada coisa Você tem que mostrar Que você é especialista Naquela coisa Divulgando o teu RQE E É liberado anúncio De títulos científicos Mesmo que não possa Comprovar a especialidade Ou área de atuação Em registro Conselho regional de medicina É Não né Você não pode dizer Que você é especialista Em alguma coisa Que não existe né Então Ah Eu sou especialista Em medicina quântica Transcendental Não Isso não existe Então você não vai poder dizer Que você é especialista A isso né Aquela especialidade Que você se divulga Como especialista Tem que estar registrada No conselho federal de medicina E consequentemente Você possuir um RQE Daquilo Tá bom Então a resposta correta É a letra A Dando seguimento A resolução da prova Agora a gente vai passar Para a questão De número 18 Paciente Do sexo masculino 73 anos Apresentou desconforto Respiratório progressivo Na última semana E foi avaliado No pronto-socorro Ao exame físico Apresentava-se Na auscuta pulmonar Mormúrio vesicular abolido Nos dois terços inferiores Tendo sido confirmado Derrame pleural Moderado pelo raio-x Após ser avaliado Pela cirurgia torácica Optou-se por Toracocentese de alívio E diagnóstica Os exames séricos Do paciente Eram proteína total De 3.8 D.H.L. Ou L.D.H. De 154 E a rotina laboratorial Do líquido pleural Era uma proteína total De 1.7 E um D.H.L. De 60 Tá bom E naquele laboratório O valor de normalidade Cérico do D.H.L. Era de 120 A 246 246 Vai ser um pouquinho Importante Mais pra frente Após análise Dos resultados Dos exames séricos E da rotina Do líquido pleural Do paciente São aplicados Os critérios de Light E assinale a alternativa Correta em relação A esse caso Então todas as alternativas Abordam sobre os critérios De Light Então a gente vai falar Um pouquinho Sobre o derrame pleural Então na investigação Do derrame pleural A gente tem que fazer Alguns exames séricos E alguns pleurais Dentro dos pleurais Seria a proteína total E L.D.H. Naquele paciente Que já foi fornecido Celularidade total E diferencial Vai ser importante Em alguns casos De exudato Vai ser importante Glicose PH Bacteroscopia Cultura para bactéria Micológico direto Cultura para fungo ADA Ou baciloscopia De Zil-Nilson Naqueles pacientes Que se pensa na possibilidade De ser um derrame Por tuberculose Cultura de bar também PCR E a citologia oncótica Naquele paciente Que tem uma carinha De um derrame pleural Para neoplástico E no sangue A gente vai precisar Das proteínas totais E do L.D.H. Ou D.H.L. Para realizar Os critérios de Light Então o critério de Light São três razões Então a primeira Proteína total da pleura Dividida pela proteína total sérica Maior do que 0,5 Maior do que 0,5 L.D.H. pleural Pelo sérico Maior que 0,6 L.D.H. pleural Maior que 2 terços O limite superior Da normalidade Do exame sérico Então 2 terços Daquele 246 Então que daria Mais ou menos Um 160 240 Um terço Dá 80 260 Ou maior do que 200 Se tiver um dos critérios Positivos Já configura um exudato E se tiver todos os negativos Os três negativos A gente está diante De um transudato Normalmente o exudato É um É algum processo Inflamatório Da pleura E por isso Você tem um extravasamento De proteína Por isso que tem Um aumento de proteína Totais E do L.D.H. Enquanto o transudato É normalmente Um aumento Da pressão hidrostática E isso acaba só Extravasando O líquido Em si Então fazendo Umas continhas Aqui Matemática avançada A relação de proteína No nosso paciente Era de 0,44 Então menor Do que 0,5 E a relação do L.D.H. Era de 0,38 Menor do que 0,6 E o L.D.H. Total dele Também era inferior A dois terços Do limite Do método Então a gente está diante De um transudato E a resposta Que era o que era abordado Na letra A O resultado da análise Indica a característica De um transudato Perfeito Insustência cardíaca Poderia ser uma Das hipóteses diagnósticas Perfeito Ambas as relações Do nosso paciente Foram inferiores Aos limites Para a caracterização De exudato E os transudatos Ocorrem Desculpa Está um pouquinho Está errado ali Os transudatos Ocorrem por um aumento Da pressão hidrostática Dentro do capilar pulmonar E a alteração Está presente Nos casos De insuficiência cardíaca Tá bom Então está certo Letra B A relação entre L.D.H. Do líquido pleural E o nível cérico Preenchem os critérios De light Característicos de exudato Não né Do nosso paciente Foi 0,38 Enquanto que o critério De light É maior do que 0,6 Então é um transudato Letra C Os resultados da análise Indicam características De exudato Errado E pneumonia bacteriana É uma das hipóteses diagnósticas Pneumonia é uma das hipóteses diagnósticas De exudato Porém o nosso paciente É um transudato Letra D Para transudato É necessário Pedecer pelo menos Dois dos critérios de light Na verdade Tem que ter todos negativos E Um dos critérios de light É o DHL No líquido pleural Que seja Um terço Do maior que Um terço do limite Superior do cérico Na verdade são dois terços Por isso que está errado Então a nossa resposta É a letra A Um transudato E uma possibilidade É a insuficiência cardíaca Levando a esse derrame pleural E aquela dispineia de evolução Durante uma semana Também provavelmente deve ter Um pouco de congestão Alveolar Tá Essa era a resposta Passando para a próxima Questão Questão de número 19 Diante de um atendimento Há evitados atos de procrastinação Os outros integrantes Permitir o relaxamento Dentro do tórax Para ter um enchimento cardíaco Adequado Deve-se atentar ao papel De cada um na equipe De ressuscitação Aquele paciente Que vai ficar no tempo O líder Que vai fazer a massagem Ventilação Medicação Tudo tem que estar bem Orquestrado E os dois principais fundamentos Do bom trabalho em equipe São a liderança E a comunicação efetiva E a cada atendimento Deve haver um profissional Que assuma o papel de líder Na condução do caso Que era abordado Na nossa questão E essa pessoa Deve garantir que todas as tarefas Foram compreendidas E executadas Pelos diferentes membros Da equipe Então você pergunta E aquilo deve ter uma resposta Que é aquilo que foi abordado Na letra C Que é a comunicação Em alça fechada Então você dá a informação O paciente Ou outro membro Desculpa Outro membro da equipe Processa Entende Começa a executar E acaba respondendo Você dizendo que entendeu A ordem dada Então cada membro Repete a ordem compreendida Antes de executá-la E sinaliza a ação Após tê-la realizada Tá bom? E voltando ali O ideal é que o líder Se coloque de fora Executando o mínimo De tarefas possíveis O objetivo dele Naquele momento É pensar Conduzir Então não adianta O líder estar lá Ajudando na massagem Que ele não vai conseguir Pensar e ter uma visão Global de como está Ocorrendo a ressuscitação Tá? Então era aquilo Abordado na letra C Então o líder Deve transmitir uma mensagem Ordem ou atribuição A um dos membros da equipe Solicitar uma resposta clara E contato visual Do membro da equipe Para garantir que tenha Entendido a mensagem Confirmar que o membro Da equipe concluiu a tarefa Antes de atribuir outra tarefa É uma descrição perfeita De uma comunicação Em alça fechada Vamos ver só o porquê Que as outras alternativas Estão erradas Letra A Apenas o líder da equipe Possui a competência Necessária para verbalizar Informações Devendo o restante da equipe Devendo o restante da equipe Permanecer em silêncio Durante todo o atendimento Primeiro que a gente viu Que os outros integrantes Da equipe Tem que verbalizar Que eles entenderam Aquilo A informação E dar o retorno Para o líder E também que como caso Algo de inesperado Algo de errado Ocorra dentro da atividade Dos integrantes Eles tem que fornecer Essa informação Ao líder Ter uma veia Acontecer algum outro problema Alguma coisa que tem que ser Feita em si Letra B O líder deve transmitir Mensagens simultâneas A cada membro da equipe Para que sejam evitados Atos de procrastinação E a situação Possa ser repetida O mais rápido possível Não né Então o líder deve dar Uma mensagem Aquele determinado Integrante da equipe Aquela mensagem Tem que ser entendida E começar a execução Para ele prosseguir Com a próxima ordem Para você não ter Mal entendimento Você não ter conflito Dentro da equipe Tá bom D O líder deve elevar O tom de voz Ao perceber Que um dos membros Da equipe Não compreendeu A ordem dada Afim de que tal Atitude não se repita Completamente errada Não precisa nem Falar o porquê Você não vai fazer Comunicação tem que ser Respeitosa Você não pode Simplesmente gritar Com outro integrante Da tua equipe E a E É necessário que o líder Reconheça sua equipe Com elogios Como forma de incentivá-la Quando o atendimento É bem sucedido Perfeito né Então todo atendimento Bem sucedido Aquela equipe que está Bem organizada Bem entrosada Você tem que ter O reforço positivo E a educação continuada Para que aquilo permaneça Porém você não pode Repreender né Em alto tom de voz Ao perceber quais caem falhas Se você tem alguma falha Aquela falha tem que ser Corrigida Tem que ser digamos assim Colocado de volta no eixo A ressuscitação E depois que termina O procedimento Você vai ter um No caso de falhas Ou paciente que não consiga Retornar à circulação Espontânea né Você vai fazer um debriefing Sobre aquilo que aconteceu O que poderia ter melhorado Mas nada de repreendimento Nada de grosseria Tudo um crescimento conjunto Por toda a equipe Tá bom Então a nossa resposta Era a letra C Dando seguimento Às questões Agora é a questão número 20 A última questão Da clínica Em relação ao uso De trombolíticos Em pacientes com infarto Agudo do miocárdio Com supra de ECT No eletro É considerado Contraindicação Absoluta Então vamos falar um pouquinho Sobre a trombólise No IAM com supra Quando que a gente vai realizar Trombólise Naqueles pacientes Que tem infarto com supra Óbvio E que não é possível Que o paciente Esteja numa sala De hemodinâmica Em até 120 minutos Então ah Eu tô lá no interior Numa cidade longe Aqui da cidade de São Paulo E eu vejo que o transporte Até aqui Até o HC Por exemplo Demora mais do que 2 horas E esse paciente Tem um IAM com supra E que a dor começou A menos de 12 horas Você tem a indicação De fazer a trombólise Mas antes de você fazer A trombólise Você tem que Averiguar as contraindicações Absolutas Da realização do exame Que era aquilo Que a questão Queria saber Então AVC isquêmico Ou TCE Há menos de 3 meses Histórico de sangramento Ou neoplasia De sistema nervoso central Independente do tempo Tá bom Então o paciente Ah Teve um AVC Teve um AVC hemorrágico Teve um HSA Não vai poder fazer a trombólise Paciente com histórico De lesão vascular cerebral Uma malformação arteriovenosa Paciente com sangramento ativo Ou discrasia E não entra nesse Contexto É sangramento menstrual Então o paciente Por exemplo Tem uma úlcera gástrica Hemorrágica Que tá lá Jorrando sangue Você não vai fazer a trombólise E no último Uma dissecção aguda De aorta O paciente com a síndrome Torácica aguda Você também não vai poder fazer E após A realização Da trombólise Você vai ter que avaliar Os critérios de reperfusão Que você vai ter que observar Se ocorreu Dois dos abaixos Se não tem mais dor Então o paciente resolveu A dor torácica dele E teve uma redução Da amplitude Do supra de ACT Tá bom Em torno de 50% Dentro de 90 minutos Outra coisa que você pode Achar Após a reperfusão São aqueles O padrão de De riva Aquele aspecto Que tem normalmente Um QRS um pouquinho Mais alargado Em torno de 60 A 100 batimentos Por minuto Que é Uma alteração Eletrocardiográfica Presente nesses pacientes Com reperfusão Biocártica Tá Se tiver só um desses Ou nenhum Dos critérios de reperfusão Você tem que fazer O cateterismo Tá E se ele não reperfundiu Você vai ter que encaminhar Independente do tempo Que demora pra chegar Naqueles pacientes Que tiveram a reperfusão Você também vai ter que fazer O CAT Mas pode esperar Até 24 horas Da trombose Tá bom Então das nossas questões A letra A Uso crônico de AS 100mg Não Não é uma contraindicação Absoluta Muitos pacientes Que se apresentam Com síndrome coronariana Aguda Utilizam Antiplaquetários Isso não é uma contraindicação Pra realizar a trombose B Trauma crânio encefálico Importante nos últimos Três meses Perfeito né Se você teve um TSE Importante nos últimos Três meses Teve um hematoma Epidural Um subdural Ou só uma conclusão Mesmo assim Mas foi importante Você tá contraindicado A realização da trombose C Histórico de úlcera péptica Mesmo sem evidência Sangramento ativo Não É aquilo que eu falei né O paciente tem que estar Com um sangramento ativo Importante Pra você poder Contraindicar a trombose E não entra em consideração Não leva em consideração Aqui sangramento menstrual D AVC isquêmico Há um ano Não né É AVC isquêmico Por menos de três meses E a gestação Que é mais uma contraindicação Relativa Tá Então a nossa Resposta A nossa questão Que não pode fazer A trombose É um trauma Um TSE Importante nos últimos Três meses Do quadro clínico Tá bom A letra B Essa era A prova De clínica médica Aí do Enari Espero que vocês tenham Vindo bem Então até mais Vindo bem 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 Salve, salve, Medicofers! Sejam bem-vindos à nossa correção de prova do Enari, na frente de preventivo. Meu nome é Darizou Filho, eu sou médico de família e comunidade e o seu professor Medicof de preventiva. E pra gente conversar um pouquinho nessa prova do Enari, galera, foi uma prova que surpreendeu a gente, pegou a gente um pouco de surpresa. Não é segredo, a gente conversa com vocês nas aulas, nas lives pré, e a gente já avisa que o Enari gosta de, nessa frente de preventiva, cobrar bastante coisa de clínica aplicada à atenção primária, ou seja, aquilo que é da realidade do médico de família no SUS, tá beleza? Mas dessa vez eles se superaram, né? Porque esse conteúdo veio em peso, com bastante questões aí de clínica médica, de pediatria, algumas de gineco e até questão de cirurgia no meio da preventiva. Então, vamos começar aí, chegar logo nesses gabaritos que é o que vocês estão procurando. Bora lá! A primeira questãozinha a gente já trouxe uma polêmica, tá bom? Que ele fala a respeito aí da história da vacinação contra a poliomielite, traz o gráfico pra gente e mostra, né, que a incidência da mortalidade aí, né, ou seja, a efetividade da vacina foi maior do que aquela que era esperada nas projeções dos estudos. E ele pede pra gente justificar isso. A questão, gente, é que ele coloca no enunciado, que ele fala que, ó, no estudo histórico, usando a vacina inativada da poli, foi observado um efeito protetor da vacinação, além do efeito previsto, né? E ele pede pra gente identificar o que causou isso. E, gente, isso aqui traz tudo, né, à tona pra gente pensar na tal da imunidade de rebanho. Mas isso aconteceu, gente, não foi com a vacina inativada, mas foi com a VOP, com a vacina oral, porque aí você tem uma disseminação, né, desse agente etiológico no ambiente, aí você acaba gerando uma imunidade nas outras pessoas, mesmo em quem não foi vacinado, conferindo aí a tal da imunidade de rebanho, tá bom? Então a gente acredita que possa ter um erro de grafia nesse enunciado e talvez vá levar essa questão à anulação. Mas só pra gente aproveitar aqui a viagem, lembrando um pouquinho, né, as alternativas vão trazer alguns elementos sobre níveis de prevenção, lembrando que prevenção primária é pra gente fazer ações antes que o dano aconteça, secundária é pra você fazer ações pra identificar o dano na fase assintomática, precoce, trouxe conceito também de imunidade secundária, que é a resposta a partir de uma segunda exposição, a vacinação secundária, ou seja, pós-exposição ao antígeno, o famoso de bloqueio, e a imunidade de rebanho, que é quando uma porcentagem suficiente da população se forma imune pelo contato com a gente etiológico, tá bem? Então pra gente justificar as alternativas, a gente acredita que eles queriam falar aí talvez da VOP, tá bom? E aí a alternativa correta seria a C, tá? Que ele falaria ali, que a gente ia observar no gráfico, de fato, uma queda aí dos casos, além daquilo que era previsto, tá? E aí na A, né, a gente vai ter incorreto, porque no gráfico o texto não se fala sobre exposição por segundos ou terceiras vezes ao antígeno, a B, né, tá incorreta, porque a questão não fala sobre vacinação de bloqueio, a C é a nossa correta, a D, ele fala de prevenção primária, né, mas a gente tá observando a redução de casos até em não vacinados, e a D também correta, porque estamos observando a redução de casos e não aumento com diagnóstico precoce, beleza? Então a gente acredita aí que essa questão acabe sendo anulada. Próxima questão, questão número 82, olha lá, né, ele tá vendo aí, teve um caso de, uma situação, né, um evento de saúde pública aí, com surto de hepatite A, e eles fizeram um estudo pra tentar identificar quais que foram os fatores de risco relacionados a esse surto. Aí eles fizeram o seguinte estudo, olha, eles pegaram um grupo controle de 104 pacientes e compararam com um grupo de pacientes, ou seja, de casos de hepatite A, né, e aí eles foram avaliar e viram que 97% dos pacientes que desenvolveram a hepatite A, ou seja, os casos, nesse período haviam consumido água engarrafada na mesma fonte, tá, de uma fonte contaminada. Ou seja, eles identificaram retrospectivamente que os casos, ou seja, aquelas pessoas que estavam apresentando o desfecho tinham sido expostos em maior percentual a um fator de risco. Gente, isso daqui é a descrição do estudo do tipo caso controle, ou seja, estudo do tipo individuado, longitudinal, observacional, que parte do desfecho, ou seja, você faz um grupo de pessoas com casos, né, ou seja, quem já tem o desfecho de interesse, e olha retrospectivamente para ver se teve no passado exposição a um fator de risco. Seria diferente de um estudo tipo coorte, que você pegaria as pessoas expostas a um fator de risco, ou seja, que estariam consumindo água contaminada, e acompanharia ao longo do tempo para ver se tinha uma incidência da doença do desfecho. Não foi o caso, aqui foi um caso controle, é o que respondia corretamente a nossa questãozinha. Então, se a gente for avaliar as alternativas, a que traz essa resposta corretamente é a alternativa D, tá bom? O D, ele fala que é um estudo ecológico, tá bom? Não é o caso, que aí você teria um estudo do tipo agregado, tá bom? Não sei, ensaio clínico não foi feita nenhuma intervenção para a gente pensar aqui, ensaio clínico foi um estudo observacional. Estudo de coorte, a gente viu, né, que ele partiu do desfecho e foi em direção retrospectiva aos fatores de risco, ou seja, não é uma coorte, que seria a direção ao contrário. E estudo transversal também não, né, porque não foi um estudo que avaliou uma única vez, ele fez uma análise retrospectiva de dados passados para chegar nas conclusões dele. Então, gabarito da questão, alternativa D. Próxima questão. 83, aí do Enari. É a questãozinha que trouxe alguns conceitos a respeito da fisiopatologia do diabetes tipo 2 e pedia para a gente assinar a alternativa correta a esse respeito. Então, bora fazer uma revisãozinha sobre essa fisiopatologia, diferenciando a DM1 da DM2. Gente, diabetes mellitus tipo 1 é aquela que tem um grande papel da autoimunidade com destruição de células pancreáticas, tá bom? que vai levar a uma deficiência da produção de insulina, né, no quadro clínico, é bem característico aqueles 4 P's, né, de perda de peso, polifagia, polidipsia, poliúria, e que é muito mais prevalente em crianças e adolescentes. Ao diagnóstico, né, você faz o diagnóstico muito mais cedo. Em contraposição com o DM tipo 2, né, que aí o principal mecanismo vai ser a resistência à insulina, né, a resistência insulínica periférica. Você também aí tem na fisiopatologia todo um componente ambiental de estilo de vida alimentar, atividade física, obesidade, mas associado também a uma hereditariedade, aliás, um componente inético até maior do que do DM tipo 1, tá o joia? Uma forte associação com a obesidade, e a gente sabe também que faz parte do processo fisiopatológico uma gliconeogênese hepática, ou seja, o fígado começa a produzir mais glicose, porque o indivíduo está em fome metabólica, tem muito açúcar no sangue, mas esse açúcar não entra nas células. Com base nisso, a gente chega nas nossas alternativas para justificar, não é mesmo? A alternativa A está incorreta por quê? Não é somente o estilo de vida que vai determinar isso, você tem também o componente hereditário. A B está incorreta por quê? Apesar de existir de fato um quadro inflamatório na diabetes, ele não é suficiente para levar marcadores como a ferritina. A C faz parte da fisiopatologia da DM2, a resistência insulínica, e a gliconeogênese hepática, então essa é a alternativa que está mais correta para a gente assinar a nossa questãozinha aqui. A D está incorreta porque seria a descrição da DM tipo 1, se ele falasse tudo certinho como ele falou, perda gradual da produção de insulina secundária, leva à destruição de células beta do pâncreas para o processo autoimune característico da DM tipo 1 e não tipo 2, por isso que ela está incorreta. E, como resultado da resistência insulínica, há aumento da presença de ácidos graxos livres, cédricos, levando à redução dos níveis de HDL, LDL e VLDL. O problema está aqui, né galera? Nessa palavrinha, redução, na verdade não, vai aumentar, principalmente aí o LDL. resposta correta, então alternativa C. Próxima questão. Questãozinha 84. Vamos lá, ó, é uma questãozinha que traz aquela velha questão que sempre cai em prova a respeito da microcefalia causada pelo vírus Zika, tá bom? E ele pede para a gente assinalar a alternativa que define corretamente o que é uma microcefalia grave. E aí era muito importante a gente prestar atenção nisso, tá bom gente? Porque temos definições distintas para microcefalia e para microcefalia grave. Quais são essas definições? Olha só, a OMS traz isso pra gente, né? A microcefalia vai ser quando você tem aí mais de dois desvios padrão abaixo da média, né? Para a idade gestacional e sexo. Só que a microcefalia grave vai ser um pouco mais grave, logicamente, né? E você vai ter uma redução de mais de três desvios padrão abaixo da média, tá? Foi uma questão um pouquinho específica, não costuma cair esse tipo de assunto para as provas de preventiva, isso cai mais na pediatria, mas eu não posso negar que de fato isso é relevante para quem está trabalhando na atenção primária à saúde, principalmente aqui no Brasil e em áreas endêmicas aí para Zika vírus, beleza? Então, tá aí as definições, a partir disso a gente consegue achar a alternativa correta e quem trazia isso certinho era a, tá bom? Que ele coloca lá um perímetro cefárico inferior a três desvios padrão abaixo da média para a idade gestacional e sexo. As outras alternativas a gente falou, dois desvios padrão, não seria esse, tá bom? Um desvio padrão também não é, três desvios padrão, só que ele coloca aqui mais acima, né? Ou seja, seria maior e no caso a gente está falando da microcefalia, né? Uma redução de perímetro cefárico. E aí, recém-nascidos aí com dois desvios padrão que também não é o que a gente está buscando porque é uma microcefalia grave. Alternativa correta, a letra A. Próxima questão. Questão 85. A meningite, né? Uma das doenças efecortológicas que traz a maior letalidade entre as crianças. Então ele vai contextualizar isso aí pra gente e vai falar que teve uma grande redução, né? Nos quadros de meningites, graças a Deus, aqui no Brasil. E ele coloca que um dos principais agentes etiológicos da meningite teve uma redução significativa. E esse agente, além da meningite, também provoca frequentemente infecções de vias aéreas. Gente, essa parte era a chave da questão. era aqui que você ia conseguir achar o gabarito, tá bom? Ele está falando de um agente etiológico que reduziu aí nos últimos anos, nos últimos 20 anos, e que ele, além de causar meningite, ele também causa infecções de vias aéreas, tá bom? E aí ele pergunta pra gente qual que é a vacina que protege contra esse agente etiológico. Só pra relembrar, vamos dar uma olhadinha lá nas vacinas que nós temos que protegem contra a meningite. A gente vai ter aí a meningite, temos a penta, a vacina pneumoclássica penta valente, conjugada. A gente tem a penta valente que vai ser a associação da... Gente, perdão, não engasguei aqui, tá? Que vai ser a associação de hemófilos tipo B, tá bom? Da difteria tetano coqueluche e hepatite B. E a gente também tem a ACWY. Dessas todas, aquela que contém um agente etiológico que é capaz de causar meningite, mas também quadros respiratórios, é a penta valente aqui, tá bom, gente? Justamente pelo hemófilos, pelo RIB, tá joia? Ele vai ser o grande responsável aí por muitos casos de meningite, mas também de quadros respiratórios e que teve uma grande redução nos últimos 20 anos por conta desta vacina. E aí, assim, a gente consegue achar a nossa resposta correta. É aquela que trazia a vacina penta, tá bom? Meningo C, meningo B, não vão causar quadros respiratórios, tá bom? DTPA também não. BCG, tá, beleza. Tuberculose também causa quadro respiratório, mas não é uma prevalência tão grande quanto a gente tinha, tá bom? E lembrando que a BCG é principalmente para evitar formas graves da doença, ela não tem tanto efeito assim nas formas pulmonares. Tá legal? Então, a gente tem como gabarito a alternativa A. Próxima questão. Questão 86, tá bom, gente? É um quadrinho aí de suspeita de febre maculosa, tá bom? E aí ele pede para a gente agir, né? Qual que vai ser a nossa conduta diante desse quadro? Olha lá, qual seria a conduta mais adequada do profissional diante do aspecto clínico e considerando a notificação da febre como agravo. Só para a gente relembrar, tá bom, gente? Febre maculosa aí causada pela picada lá do carrapato e inoculação do agente riquete-se a riquete-se, tá bom? A gente sempre lembra disso, né? A febre maculosa tem a ver lá com o carrapato que estão nas capivaras e tudo mais, mas é importante te lembrar que mais na metade dos casos não vão conseguir lembrar, não vão referir na sua história contato com o carrapato. Muito provavelmente teve esse contato, mas as pessoas não lembram, não visualizaram isso, não se atentaram a isso. Então, o fato de não ter isso na história não exclui a possibilidade de doença. E aí, se você suspeita disso, a gente tem que lembrar que é uma doença de notificação compulsora imediata, ou seja, em até 24 horas e a gente faz isso para as três instâncias, ou seja, Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, tá bom? Nossa conduta frente a isso, a gente já tem que instituir o tratamento, tá bom? Logo de cara para evitar as formas mais graves da doença. A gente, claro, solicita a sorologia também, mas lembrando que nos primeiros sete dias ela pode até vir negativo e a gente faz, claro, a notificação e dá o suporte para esse paciente. Se a gente olhar lá as nossas alternativas, a alternativa A vai ser incorreta porque você notifica somente ao município, você também vai fazer isso para o Estado, para o Ministério da Saúde. A B é a nossa alternativa correta, ou seja, prescrever a doxiclina empírica, ou seja, você faz o tratamento logo precoce e notifica o município, o Secretário Estadual e o Ministério da Saúde pois trata-se de notificação compulsória. Está perfeito, é isso daí. A C vai estar incorreta porque a gente não tem que ficar esperando o resultado de exame para começar o tratamento, tá bom, gente? A possibilidade de quadro grave é importante, a gente já faz esse tratamento empírico. A D também está errada porque a gente tem que notificar Estados e Ministérios da Saúde e a E está incorreta porque a gente também tem que notificar o Ministério da Saúde. Você já tinha que excluir essas alternativas aí um pouquinho nessa picuinha das doenças dos agravos de notificação compulsória. Mas a gente conseguia chegar a isso aí tranquilamente. Resposta correta é a alternativa B. Próxima questão. 87. Uma das competências da Atenção Primária da Saúde é o cuidado da gestante de risco habitual de forma integral, né? E aí durante o ciclo gravítico a gente espera que ocorra um ganho de peso, tá bom? Mas existem normas, né? Diretriz é para o quanto que a mulher pode ganhar ao longo da sua gestação, o que é mais saudável para ela de acordo com o IMC que ela tinha aí no início da gestação. E a gente tem uma normativa para isso que você consegue no caderno de pré-natal de risco habitual do Ministério da Saúde. Trouxemos aqui esses índices para vocês, tá bom? Então se a gente está falando de uma gestante que aí no início da gestação ela tem baixo peso a partir do seu IMC, é esperado que ela tenha um ganho, né? A gente recomenda que esse ganho seja entre 12,5 e 18 quilos. Se ela tem aí um peso adequado, o ganho de peso é esperado entre 11,5 e 16 quilogramas. Se ela tem sobrepeso aí, que é o caso da nossa paciente da questão, um IMC entre 25 e 30, a gente vai esperar que ela tenha um ganho de 7 a 11,5 quilos. E se ela tem obesidade, a gente espera que ela ganhe um pouco menos de 5 a 9 quilos. Então vamos atrás da alternativa que traz justamente o ganho entre 7 e 11,5 e está lá na alternativa C. As outras estão incorretas, gente, justamente porque não estão dentro dessa faixa, tá? É uma questão aí que cobrava um pouco de picuinha, você tinha que lembrar esse valor aí de cabeça e é algo que na prática a gente acaba checando ali nos materiais do Ministério. Claro que quem faz isso com muita frequência acaba decorando, mas é o que a questão queria, ela queria avaliar se você tinha essa familiaridade com o assunto e está aí o nosso gabarito pela alternativa C. Próxima questão. Questão 8,8, uma questãozinha que falou sobre tuberculose, né, gente, e mostrou aí pra nós através de um gráficozinho a queda, né, da incidência e da mortalidade por tuberculose, uma queda importante que pede pra gente justificar nas alternativas o que que ocasionou isso daqui. Pra gente responder e chegar lá na alternativa correta, eu quero lembrar muito com vocês um assunto que é super importante pra TV, inclusive tem um capítulo próprio no manual de atendimento à tuberculose do Ministério da Saúde, que é a determinação social da tuberculose, gente. O ser humano tem contato com esse bacilo, com o bacilo de cópia, há muito e muito tempo, desde que a gente passou a ser sedentário e resolveu criar uns bichinhos, tem umas vaquinhas ali no quintal, a gente tem contato com isso, a gente vem desenvolvendo a tuberculose de maior ou menor grau, tá? Então quase todo mundo já teve contato com esse bacilo. Se a gente vai desenvolver a doença, é outra história, isso tá muito relacionado às nossas condições de vida, à nossa nutrição, ao nosso estado de imunidade, contato prolongado com alguém que está bacilífero, ou seja, está eliminando o bacilo na tosse, na sua respiração, tudo isso faz parte. Então, pessoas em alta pobreza, com baixo saneamento básico, vivendo em grandes conglomerados, sistema prisional, tá bom? São pessoas que estão em maior risco, por isso que a gente fala muito da determinação social da tuberculose. E a gente vai ver as estratégias pelo fim da tuberculose, todas elas envolvem mexer nessa parte, melhorar a qualidade de vida da população. Inclusive, olha só o parágrafo que tem lá no manual, o bom resultado alcançado, ou seja, aquilo que mostrou no gráfico, parece estar relacionado ao crescimento econômico, às iniciativas governamentais para reduzir a desigualdade na saúde. Então, a gente está falando aqui de determinantes sociais de saúde, tá bom? E a partir disso, você consegue achar a resposta correta. Ah, né? Redução da mortalidade pela tuberculose deve ao crescimento populacional que diminuiu o número de pessoas expostas. Gente, na verdade, é até um contrassenso. Você cresce muito a população, você inclusive propicia maiores conglomerados, maior contato, é uma doença que ela é infectocontagiosa, né? Depende desse contato prolongado entre as pessoas. Então, isso aqui é até contraditório, a alternativa está incorreta. B, é a nossa alternativa correta. Ele falava lá, a redução da mortalidade pela tuberculose evidencia o impacto dos determinantes sociais da saúde, sendo as melhorias nas condições de vida fundamentais na redução da mortalidade pela tuberculose. perfeito, é isso daí, é o que o manual traz para a gente. C, está incorreta, a redução da mortalidade representada nesse gráfico não é confiável, levando-se em conta a temporalidade dos dados, visto que esses são de períodos que não havia nenhum tipo de registro de saúde. Gente, balela, tá bom? A gente tem dados sobre esse desse da tuberculose desde muito tempo, desde a época lá do Oswaldo Cruz, então a gente pode se confiar. D, incorreta, ele fala que a redução da mortalidade pela tuberculose se deve ao aumento do número de pessoas globalmente expostas a microbacterias atípicas, o que diminui o número de pessoas expostas à doença. Incorreta, porque você tem exposição inclusive a outras espécies, ela estava completamente em desacordo. E a E, incorreta, porque a redução da mortalidade pode ser explicada principalmente pelo surgimento da vacina BCG, que é a principal ferramenta para reduzir a mortalidade da tuberculose pulmonar. E a gente sabe aqui, acho que foi a alternativa que talvez gerou mais dúvidas, as pessoas ficaram entre dúvidas entre essa e a B, tá legal? E de fato, a BCG faz parte do enfrentamento, inclusive para melhorar os indicadores de mortalidade, porque ela tem a função primordial de evitar formas graves da doença, tá joia? Então, ela não impede completamente o contágio, você continua tendo as corvas pulmonares, inclusive, e que são o grande representante aí de adoecimento e morte pela tuberculose, tá? Então, não é a principal justificativa, o principal de fato é a determinação social da tuberculose e é o que estava anotado lá na nossa alternativa B, gabarito dessa questão. Próxima questão, questão 89, né? É uma questão que traz o assunto da avaliação multidimensional da pessoa idosa, A AMP, através das avaliações geriátricas amplas, as nossas águas. E aí ele pede aí a respeito desse assunto a gente achar a alternativa correta. Só pra gente relembrar, tá bom, gente? Quando a gente fala de avaliação multidimensional do idoso, a gente fala de três grandes dimensões, tá? A primeira vai ser a avaliação clínica, que aí você vai ver a parte física mesmo do paciente, fazer avaliações da sua audição, visão, força, equilíbrio, claro, as comorbidades clínicas que ele apresenta. A gente também faz uma avaliação funcional, né? Pra ver a capacidade de exercer as tarefas do dia a dia. Aqui a gente vai usar muito aquelas escalas de atividades básicas da vida diária, atividades instrumentais da vida diária pelas escalas de Katz e Lawton. A gente também tem aí a avaliação psicossocial, que aí vai ser voltada tanto pra parte psíquica, tá bom? De saúde mental e também a parte social dessa pessoa idosa. E aqui a gente vai utilizar muito escalas como GDS pra avaliar depressão, mini mental, pra ver como é que tá a parte cognitiva, a instalação de demências. E a gente também sempre faz uma abordagem pra entender qual que é a rede de apoio dessa pessoa, ou seja, a constituição familiar, o meio social que ela tá inserido. E aí com isso, a gente vai lá pras nossas alternativas e vai julgando, né? Alternativa A. A dimensão psicossocial enfatiza critérios sociais e étnicos raciais, sendo a questão de saúde mental exclusiva da dimensão clínica. Não, né gente? A saúde mental tá justamente na parte psicossocial, tá? Então não tá lá exclusiva na parte clínica. Tá incorreta. B. A avaliação da capacidade de realizar atividades diadas, instrumentais e básicas faz parte da dimensão clínica. Não, gente. Faz parte justamente da dimensão funcional. A gente tem uma dimensão só pra avaliar isso, tá? Então tá incorreta. C. A avaliação psicossocial busca avaliar a funcionalidade do indivíduo diante de sua comunidade. A gente tem uma dimensão pra avaliar a função. É a dimensão funcional que a gente vai aplicar aquelas escalas lá. A BVD, AIVD. Tá incorreta então. D. A dimensão clínica consenha-se avaliar sinais de doenças passadas, ficando a cargo da dimensão funcional avaliar doenças atuais. Tá incorreta. Na parte clínica a gente vai avaliar as doenças atuais. A gente vai ver como é que tá o quadro clínico e físico do indivíduo naquele momento. Sua audição, visão, força, equilíbrio, comorbidades. Tudo na parte física. Então tá incorreto. Por fim, tem que tá certa a última, né? Alternativa E. A dimensão funcional considera de forma objetiva se a pessoa é capaz ou não de realizar atividades da vida diária. Perfeito. Isso daí. Você vai aplicar lá o cálcio, o loto, vai entender como é que essa pessoa se vira com as suas tarefas no dia a dia. Então, alternativa correta, né? O gabarito. Letra E. Próxima questãozinha. Questão 90. Olha lá, né? Ele fala de uma menina de 8 anos de idade que é levada pelo familiar, apresentando febre odinofagia, hiporexia, no exame físico tinha lá pulso na garganta, linfadenopatia palpável, né? E aí a médica fez um diagnóstico aí correto de amidalite bacteriana. E aí a pergunta vai falar, né? Respeito do agente mais comum, qual que é o fármaco que deve ser prescrito e o principal objetivo pro seu uso. Para fazer, assim, uma revisãozinha a respeito disso, né, gente? As amidalites bacterianas, principalmente nessa faixa etária, vão ser causadas pelos streptococcus, epiógenes e o beta-amolítico do grupo Adilence, tá bom? Então, a gente vai ter aí que, né, a principal indicação de tratamento, indicação não, a principal escolha de tratamento vão ser as penicilinas, tá joia? E aí você pode fazer isso por via intramuscular, com a benzatina ou por via oral, inclusive com a amoxicilina, fazendo duas ou três tomadas por dia, tá beleza? Os objetivos desse tratamento ou antimicrobiano vão ser reduzir a gravidade de sintoma, claro, você quer melhorar a paciente, a prevenção de complicações agudas, furativas, como os abscessos periamidalianos, né, uma condição grave, né, dura, para o paciente passar por isso, a gente não quer que isso aconteça, tá? A transmissão a terceiros, claro, você não quer espalhar isso na comunidade, e o mais importante, tá bom, gente, pela sua gravidade, a prevenção de complicações tardias, como a febre reumática, tá bom? Então, esse é o principal motivo pelo qual a gente entra com antimicrobiano diante o amidalite estreptocócica, tá legal? É para prevenir febre reumática, e era isso daqui que justamente respondia a nossa questãozinha. Então, se a gente for lá dar uma olhada, ele quer saber o antimicrobiano e o principal motivo. Na letra A, a moxilina, beleza, é isso. O objetivo principal é reduzir o abscesso? Não, não é por isso, tá? A gente, o principal objetivo é a febre reumática. B, a moxilina, ok, tá correto, o principal objetivo é reduzir a duração dos sintomas? Não, a gente até quer reduzir a duração dos sintomas, mas não é o nosso principal objetivo para o uso do antibiótico, tá bom? C, a azitromicina, não é a nossa primeira opção, seria uma segunda linha, tá bom? Uma segunda opção se eu não conseguisse utilizar as penicilinas beta-lactâmicos, tá legal? D, a moxilina, ok, e o principal objetivo é evitar a febre reumática, tá correto, essa é a nossa resposta correta, igual a gente já tinha discutido, alternativa correta, a letra D. E aí, só para a gente justificar, ele coloca a azitromicina de novo, a gente já viu que não é a primeira opção. Próxima questãozinha. Questão 91, ele traz aí um senhor de 58 anos, em consulta na UBS, apresentando queixo de dores no joelho, e o médico vai fazendo um atendimento adequado, identifica que ele tem um caso de artrose, uma osteoartrite, aí de joelhos. E diante da preocupação do paciente com o quadro aí que está priorando a qualidade de vida dele, pergunta qual que é a atitude? Olha só, isso é bem importante, viu gente, a palavra que eles escolhem, qual que é a atitude esperada desse profissional de saúde? Para a gente responder, vamos só lembrar um pouquinho de alguns conceitos acerca da osteoartrite de joelho, tá bom? Trazas de uma doença degenerativa, tá bom gente? Você vai perdendo ali o tecido cartilaginoso, você tem uma inflamação, você tem a formação de osteófitos, enfim, um quadro que é bastante comum na população, principalmente quando as pessoas vão envelhecendo, que tiveram aí muito desgaste da articulação, tá bom? O diagnóstico, ele é clínico, tá bom? Você até pode se valer de um exame de imagem, por exemplo, mas na maioria das vezes a gente consegue, pela história do exame físico, fechar esse diagnóstico. E o tratamento vai envolver fisioterapia, reabilitação, orientação ao paciente a respeito do seu processo de adoecimento e as modalidades de tratamento e utilização de analgésicos, claro, para melhorar a qualidade da qualidade de vida dele, tá bom? E a questão, nas alternativas, vai falar um pouquinho a respeito do papel do trabalho, né, no desenvolvimento da osteoartrite. E aí a gente traz aqui para relembrar aquela classificação de Schilling, tá? Que estabelece aí as doenças aí relacionadas ao trabalho em três grupos. Sendo a primeira, quando o trabalho é uma causa necessária, e aí a grande, né, o grande exemplo disso é a silicose, quem trabalha em lugares expostos a isso, como fábrica de vidro. O dois, a classificação dois de Schilling, é trabalho como fator contributivo, mas não necessário, ou seja, o trabalho faz até parte daí da formação, né, do surgimento dessa doença, mas ele não é necessário, aquela doença pode acontecer em outros cenários. E aqui se encontram, por exemplo, as doenças osteomusculares, e aí a gente pode colocar aqui dentro a osteoartrite, tá joia? E aí a gente tem o grupo três aí que tem o trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de um já existente. Caso típico aqui, dermatite de contato ou asma, a pessoa tem contato ali com alguns produtos no seu trabalho, isso agrava, mas é um distúrbio que ela já tinha, tá bom? Não é que o trabalho causou, mas ele entra aí como provocador ou um agravador. Então, só pra gente lembrar aí, a osteoartrite vai entrar aqui na classificação dois, ou seja, o trabalho contribui, mas não é causa necessária. Pra gente ir lá para as nossas alternativas, vamos dar uma olhadinha então, né? Na A, ele fala, a atitude adequada é esclarecer ao paciente que se trata de quadro crônico e que ele deverá conviver com a dor. Gente, tá incorreto por quê? Uma total falta de empatia, até uma inteligência no tratamento. Você tem que comunicar ao paciente a respeito do que ele tem e formar as possibilidades de tratamento, acolher esse paciente e não falar, olha, não tem mais o que fazer, né? Você vai ter que viver com a sua dor. Não é bem assim. B, a atitude adequada é demonstrar empaticamente que compreende a seriedade do adoecimento apesar de se tratar de uma doença que não ameaça a vida. Beleza, aqui tá correto, né gente? A gente vê que é essa a forma correta de lidar. É uma doença que ela é, de fato, progressiva, degenerativa, que a gente não tem opções aí de cura, mas a gente tem opções aí pra lidar com isso, pra tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Mas ele não vai também perder a vida dele por conta disso. C, a atitude adequada é esclarecer que se trata de quadro que não ameaça a vida, tranquilizando o paciente e orientando que esse quadro não impede o seu trabalho. Galera, isso daqui vai ser uma decisão tomada muito entre o profissional e o paciente, tá bom? Porque é uma doença que pode ser sim capacitante. Algumas pessoas com artrose de joelho não conseguem se locomover adequadamente. você tem que avaliar como é que a pessoa tá experienciando essa doença, qual que é a gravidade naquele indivíduo, né? E como que isso se relaciona com o tipo de trabalho que ele desempenha. Então, eu não posso afirmar isso daqui. D, a atitude adequada é encaminhar o paciente prontamente ao especialista devido à gravidade da situação, tá bom? Gente, essa é uma condição absolutamente comum, tá? Que a gente vê frequentemente e é de domínio, sim, é de competência dos profissionais da atenção primária. Você não precisa recorrer a uma atenção especializada, secundária ou terciária para lidar com esse tipo de demanda, tá bom? Então, isso fica na atenção primária, você não precisa passar isso para frente. E, a atitude adequada é recomendar ao paciente afastamento de sua atividade laboral, uma vez que ela é diretamente responsável pelo adoecimento. Foi por isso que a gente relembrou um pouquinho da classificação de Schilling, tá bom, gente? Por quê? A gente viu lá que o trabalho pode ser contributivo, né? Até ele faz parte do processo aí de formação da doença, mas ele não é diretamente responsável, ele não é uma causa necessária para acontecer, né? Às vezes a gente pode desenvolver artrose por outros mecanismos, né? Por outras formas que não relacionadas ao trabalho, por isso que ela está incorreta. Então, o nosso gabarito aí para a questão 91 é a alternativa B. Próxima questãozinha. Questão número 92, né? Traz o senhor de 62 anos que faz hipertenso, né? Tabagista que faz uso de algumas medicações, alozartana aí duas vezes ao dia, um alodipino uma vez, imagino que é à noite, tá bom? Um bom controle da pressão arterial. E ele traz alguns resultados de exame, né? Uma hemoglobina de 14,3, um leuco de 7,200, plaqueta de 230 mil, um potássio de 5,6, ou seja, tem uma elevação, a gente está em uma leve hipercalemia, sódio de 143, acidura de 4,3, glicose de 93, glicada de 5,4, uma creatina de 0,8. Ele também tinha alguns exames aí de rastreio, né? Olha só, o sangue oculto nas fezes com uma imunostroquímica positivo, tá bom? E também apresentando aí colesterol total de 122, com HDL de 46, um LDL de 58 e uma relação de albumina creatina de 3,2 miligramas por grama. Diante desse quadro, qual é a conduta mais adequada? Primeiro, vamos entender, né, gente, está falando aqui de uma pessoa idosa, de 32 anos, que tem uma hipertensão bem controlada, as custas aí de dois medicamentos, né, um bloqueador de receptor de agiotensina e um bloqueador de canal de cálcio e que está apresentando alguns exames que mostram pra gente uma hipercalemia e um sangue oculto positivo, tá? O que a gente tem que fazer diante desse cenário? Só pra gente relembrar aqui algumas coisas, tá bom? Olha só. Opa! Aqui estão as alternativas, tá bom, gente? A gente estava só lá no enunciado, estão as alternativas, mas nós vamos puxar aqui pro assunto que eu quero discutir com vocês, tá bom? Quando a gente está diante de um paciente hipertenso, a gente tem aquelas medicações que são as de primeira linha pra fazer o tratamento, né? Então, você os diuréticos tiazídicos, né? Ou similares, os inibidores em uma conversora de angiotensina, os viecas, o bloqueador de receptor de angiotensina nos braços ou o bloqueador de canal de cálcio e os BCCs de hidropiridínicos de ação prolongada, né? Então, hidroclorotiazida, cortalidona e a indapamida, que é uma medicação que ele traz pra gente nas alternativas, tá bom? Então, a gente tem como uma das características, um dos efeitos adversos, perder potássio, espolhar um pouquinho de potássio. E diante desse paciente, que é o nosso caso, que está preso de uma hipercalemia, talvez seja interessante a gente pensar no uso da indapamida. E aí, a gente tem que pensar também quem que pode estar causando esse aumento do potássio. E o aumento de potássio é um efeito colateral comum dos IECA-BRA, tá bom? Então, ele está usando losartana, provavelmente é a responsável por esse aumento de potássio. Então, dentre as condutas, a gente pode considerar tirar essa losartana e colocar uma outra medicação de primeira linha, que é um diurético tiazítico, tá beleza? Que vai ter essa ação de diminuir um pouco esse potássio. Falando agora um pouco do outro exame que ele apresentou alterado, que foi o sangue oculto nas fezes, a gente está falando de um rastreio de câncer coloretal, tá bom? E a gente pode fazer esse rastreio de algumas formas. Você pode fazer a partir de pesquisa de sangue oculto nas fezes, como foi o caso, pode fazer através de retossigmodoscopia, você pode fazer através de uma colonografia por tomografia, você também pode fazer através de uma retossigmodoscopia, tá beleza? Sendo que o padrão ouro a gente considera a colonoscopia. Mas a estratégia mais adotada, até por conta de recurso e disponibilidade, é a utilização de um exame bastante sensível, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E a gente costuma fazê-la em três amostras, se você tem um resultado positivo, você indica a colonoscopia a seguir. Se os três vêm negativo, aí você considera que a pessoa não apresenta lesão e aí prossegue o rastreamento de forma periódica, tá legal? Pensando em tudo isso, a gente volta lá pras nossas alternativas e vê o seguinte, né? A, o paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a prescrição de diurético de alça para controle do potássio. Não, né? Na verdade a gente viu que o ideal seria um tiazítico, que é uma primeira linha de tratamento de hipertensão. Ele deve também ser referenciado pra relação de colonoscopia pra rastreio. Beleza, essa parte tá certa, mas a primeira não tá tão adequada, por isso que ela tá incorreta. B, o paciente apresenta hipercalemia, sendo necessária a prescrição de diurético de alça para controle do potássio. De novo, ele traz a mesma informação, né gente? Então a gente já exclui essa alternativa aqui como incorreta. É legal só falar, tá gente, que na alternativa B ele coloca aqui, ó, ele deve também repetir o exame de sangue oculto nas fezes uma vez que são necessários três amostras positivas, tá? Gente, não precisa de três amostras positivas, na verdade a gente faz três amostras pra aumentar a sensibilidade do exame, tá? Você, qualquer uma delas positivas já é indicativo que tem um sangramento aí no trato gastrointestinal e você vai prosseguir com a investigação com um teste mais específico que vai ser o caso da colonoscopia, tá bom? Então, você não precisa ter as três amostras positivas. A gente costuma fazer três amostras pra aumentar a sensibilidade. C, o paciente apresenta hipercalemia sem necessária a suspensão da losartana para controle do potássio, ok, devendo ser substituída por atenolol, um beta-bloqueador que também é um medicamento de primeira linha. Nada a ver, nada a ver, primeiro, atenolol não é um medicamento de primeira linha, tá joia? E ele também não vai ter efeito aí pra reduzir esse potássio. Então, essa alternativa aqui já está incorreta. D, que vai ser a nossa resposta correta. Vamos lá. O paciente apresenta hipercalemia sem necessária a suspensão da losartana, legal, para controle do potássio, devendo ser substituída por indapamida, que a gente viu que é uma das possibilidades aí de direto tiazídico. Não é o que a gente mais costuma ver aqui no Brasil, né, no nosso SUS, que a gente tem hidroclorotiazida, mas sim, é uma opção possível, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da hipertensão. Legal, é isso mesmo. Ele deve ser referenciado para a realização de colonoscopia para rasteio do câncer de colo. Tá corretíssimo, tá bom? Essa é a alternativa correta. E, o paciente apresenta hipercalemia sendo necessária a suspensão da losartana para controle do potássio, devendo ser substituído por indapamida, que também é um medicamento de primeira linha para tratamento da hipertensão. Legal. Ele deve também repetir o exame de sangue oculto nas fezes, uma vez que são necessárias três amostras positivas. De novo, a conversa aqui das três amostras. Não precisa. Uma amostra positiva só já é o suficiente. Tá legal? Então, ficamos com o gabarito letra D. Próxima questãozinha. Questão 93. Traz aí uma jovem de 24 anos com atraso menstrual, faz o teste para gravidez e vem positivo. E aí, ela vai lá na consulta tristonha, chateada, porque foi fruto de uma única relação com um parceiro ocasional, nem quem está com ela, e que ela não quer continuar, ela não deseja essa gestação, tá bom? Falando que vai atrapalhar a sua rotina, tá bom? E aí pergunta, qual que é a postura, tá bom? A postura considerada adequada, né? Legal que ele não está perguntando a conduta, exatamente, mas ele quer saber a postura do profissional de saúde. Gente, a gente tem até manual para isso, tá bom? Vocês podem até procurar, tá joia? Mas aí diante, né, de uma situação clínica como essa, o profissional aí da atenção primária deve abordar o caso com bastante compaixão e empatia, né? E existem algumas etapas que são recomendadas para fazer essa comunicação clínica da melhor forma possível. São elas, né? Fazer uma escuta ativa e empática, tá bom? Esclarecer todas as informações, tirar as dúvidas, né? Ser bastante aberto. Nessa hora você precisa ter tempo mesmo, pede ajuda para a equipe, para alguém cuidar da sua agenda e você dar atenção para essa paciente como ela merece. Mostrar, né, o acesso aos recursos disponíveis aí no sistema de saúde, garantir os cuidados de saúde adequados para ela, ofertar apoio psicológico, né? E claro, garantir a confidencialidade das informações todas que ela está trazendo que a gente está discutindo nessa consulta, tá bom? E aí, vamos lá avaliar o que ele traz nas alternativas, né? A, diante de um paciente em sofrimento, é muito comum termos empatia e demonstrarmos esse sofrimento, muitas vezes sofrendo tanto ou mais que o paciente. Galera, ser empático, beleza, mas não é o local da gente começar a sofrer se nos tornarmos incapazes de prestar assistência, de ajudar essa pessoa, tá bom? Ser empático, ok, mas sofrer mais do que o paciente não é legal. B, é importante manter a distância física para preservar o lugar do terapeuta e do profissional de saúde que faz o atendimento. Não, né gente? Na verdade, aqui a gente quer empatia e muitas vezes você perceber que a situação permite o toque físico, encostar a mão na mão da pessoa, no ombro, pode ser muito bem-vindo e mostrar que você está ali comparecido e que você está tentando entender, se aproximar e ajudar na melhor forma possível. C, enfatizar para a pessoa que ela deve sempre explicar o que está causando sofrimento. Gente, incorreto, né? Ela não tem que explicar, não tem que ficar explorando ainda mais esse sofrimento. Ela já deixou muito claro por que ela está ali, por que ela está sofrendo, tá bom? Então você não precisa ficar aqui enfatizando isso. D, quando possível tentar ressignificar o sofrimento da pessoa, mostrando que aquele sofrimento é sem sentido. É um absurdo isso aqui, né minha gente? Então é completamente contra o método clínico centrado na pessoa que a gente aprende que você tem que explorar na verdade a experiência de doença, né? As ideias, a funcionalidade dela e ela que vai determinar o quanto aquilo está impactando na vida dela, o sofrimento que ela está tendo, tá bom? Então você não vai dizer que isso é sem sentido. E aí, é necessário legitimar o sofrimento dessa jovem e permitir o choro pelo tempo necessário. Beleza, né gente? É isso daí, você tem que legitimar, ela está sofrendo, tá bom, está justificado, ela está apresentando isso e ela merece o tempo que ela precisar para digerir essa informação e você está ali para ajudar como for possível. Então a alternativa correta é a letra E. Próxima questãozinha. Vamos lá. Questão 94. Quase 55 mil pessoas morrem por ano devido a erros médicos, né galera? Bora falar de atrogenia, tá bom? E aí isso gera preocupações, claro, com a segurança do paciente, tá bom? E um dos problemas que estão relacionados a isso é o tal do erro do diagnóstico. E aí ele vai perguntar para a gente, né, alternativa que apresenta uma atitude que melhora a segurança do paciente e a qualidade do diagnóstico médico. Gente, é uma questão que vai falar essencialmente sobre prevenção quaternária. Algo muito importante. A gente já tem estimativas aí em alguns locais do mundo, como nos Estados Unidos, que erro médico, que o dano inatrogênico já pode ser até a terceira causa de mortalidade na população, tá bom? Ou seja, o sistema de saúde causa dano sim. Mesmo que na intenção de trazer o bem, de fazer, né, uma melhoria na vida das pessoas, acaba causando alguns problemas. Isso vai ser decorrente de diagnósticos falsos positivos, de sobre diagnóstico, ou seja, aquele diagnóstico que ele é verdadeiro, mas fazer ele não muda a história natural da doença e na verdade vai expor a pessoa a outros procedimentos invasivos para fazer confirmação de diagnóstico, para fazer um tratamento que não era necessário, ou seja, você está expondo a pessoa a danos. Inclusive, esse tratamento que vem no sobre diagnóstico é chamado de sobre tratamento, tá joia? A gente também tem incentivado a hiperutilização, né, com essa lógica de que quanto mais testes fizer, mais exames preventivos, melhor. A gente tem que olhar isso com base nas evidências, né, será que as evidências nos apoiem para toda essa quantidade de testes que tem sido propagada, né? Então, tem que ter uma análise muito criteriosa, a gente tem que trazer a medicina baseada em evidências para o nosso lado para a gente conseguir fazer a tal da prevenção quaternária, que vai ser o dano do, vai ser a prevenção do dano iatrogênico, ou seja, a prevenção daquele dano causado por nós, por médicos, pelo sistema de saúde. O conceito foi idealizado lá pelo médico de família, Dr. Marco Jamul, e ele encontrou dessa forma, ação para identificar um paciente ou população que está sob risco de sobremedicalização, protegendo-os de intervenções médicas invasivas e oferecendo procedimentos eticamente aceitáveis, né? E ele coloca esse conceito junto com os outros de prevenção primária, secundária e terciária. Então, bora ver as alternativas e tentar raciocinar qual que está mais correto. Alternativa A, coloca lá, aumentar o conhecimento médico dos profissionais, principalmente através da memorização de protocolos. Então, para a gente melhorar erro médico é fazer a galera decorar a guideline e protocolo. Não é bem assim, né, gente? Protocolos são muito importantes, tá bom? Eles ajudam muito no dia a dia, mas eles são guias, né? Eles são um norte. Você não vai seguir a risca todas as vezes. Você precisa individualizar. Por isso que a nossa formação é tão extensa, tão difícil, né? E a gente faz muitos anos de graduação, especialização, residência, como vocês vão fazer com certeza para qualificar a nossa assistência. Não vai ser memorizando o protocolo que a gente vai fazer isso, tá? B, incorreta, né? Prescrição de tratamentos empíricos evitando pior adequados tratáveis. Não, né, gente? Justamente você quer identificar a pessoa que precisamente precisa do tratamento, né? E não sair disparando o tratamento para pessoas que talvez nem estejam indicados esses tratamentos, expondo elas aos efeitos adversos dessas terapêuticas. Então, a alternativa B está incorreta. C, postura ativa dos profissionais sobre testes e sintomas, realizar busca ativa para saber sobre sintomas e respostas ao tratamento. Galera, essa daqui está muito legal, é uma resposta aqui muito provavelmente a nossa correta e é o gabarito de fato aqui que a gente está mostrando para vocês porque postura ativa do profissional sobre testes e sintomas, ou seja, ter um raciocínio clínico adequado, identificando os pacientes a partir da história dos seus sintomas do exame físico que estão em maior risco de apresentar doença. E aí, diante disso, uma probabilidade pré-teste adequada, aplicar o teste diagnóstico que vai ter um maior valor preditivo positivo para aí sim você estabelecer o diagnóstico correto e fazer o tratamento que vai melhorar a vida dessas pessoas, vai melhorar os desfechos em saúde. E além disso, você acompanhar esses casos que você está tratando, que está diagnosticando para ver onde você acertou, onde você errou, o que você pode melhorar. Isso é educação permanente em serviço, tá bom? Você vai ganhando experiência e vai ser muito do que vocês com certeza vão fazer no próximo ano na residência médica de vocês, tá bom? Vocês vão fazer os tratamentos, vocês vão estar aprendendo, ganhando experiência, vão acompanhar, ver o que deu certo, o que deu errado, conversar com os mais velhos e assim qualificar a assistência e diminuir as taxas de heterogênia que a gente tem visto por aí. D, incorreta, né, aumentar a sensibilidade para diagnósticos, solitando grandes quantidades de exames ao mesmo tempo. Não, gente, você aumenta a sensibilidade, você está aumentando aí a taxa de positivos, inclusive de falsos positivos e vai expor as pessoas aí a uma rotulagem de diagnósticos inadequados e expor elas a intervenções necessárias. Nada a ver. E, incorreta, encaminhamento para especialistas focais de forma precoce durante a evolução dos sintomas. Galera, isso daqui tem tudo a ver com aquela história do pensamento da teoria baiesiana, tá bom, gente? Pessoas aí em fase precoce, ou seja, aquelas que a gente atende na atenção primária, elas têm uma baixa prevalência de doença, elas têm uma baixa probabilidade pré-teste, tá bom? Ou seja, na atenção primária a gente tem uma análise mais criteriosa para atender quem que realmente pode ter a doença. O especialista focal, ele tem uma função de achar doença de fato, né? E o público que chega para ele é um público mais adoecido, então ele realmente tem mais resultados positivos e verdadeiros positivos. A probabilidade pós-teste dele é maior. Se eu pego uma população menos adoecida e coloco precocemente, né, a avaliação desse especialista focal, eu tendo a ter mais resultados falsos positivos, tá? Porque esse especialista enxerga mais doença, é a função dele fazer isso, tá legal? Então a gente não deve fazer isso, a gente tem que ter um sistema com uma atenção primária forte, tá legal? Legal? Para lidar justamente com essa fase inicial dos problemas, identificar quem realmente está evoluindo para um adoecimento e quem está apresentando variações da normalidade, sintomas, quadros leves e menos graves. Próxima questãozinha, questão 95 aí do Enari. Um homem saudável de 48 anos com o PSU-BES para realizar PSA, pois viu em um anúncio que deve realizar tal exame para se proteger do câncer de próstata. Ele consultou-se como médico de família e comunidade e relatou que vinha fazendo PSA todos os anos, mas parou na pandemia e agora queria fazer novamente. Considerando que o PSA é um exame que apresenta elevado risco ao paciente devido ao seu baixo valor preditivo positivo em relação ao desejo ponto, né? Em relação ao desejo desse paciente realizar o PSA, assinale a alternativa correta. Sistuação bastante comum, né, gente? Então, tem muita política, tem novembro azul, né? Existem algumas recomendações aí que falam do rastreio do câncer de próstata. E aí, alguns homens, de fato, fazem isso sistematicamente. Na pandemia, parou um pouco esse contato, né? As pessoas ficaram mais reclusos em casa e agora eles voltam querendo fazer, tá bom? E aí, a gente tem que decidir aí enquanto, né, um profissional de saúde atualizado, baseado em evidências, qual que é a melhor conduta frente a isso daqui. E o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, tá bom, gente? O rastreio populacional, né, ou seja, fazer o teste de forma indiscriminada, aí, né, ou seja, PSA ou toque retal pra população acima de determinada idade, seja 45 anos, seja 50 anos, não é recomendado pelo Ministério da Saúde, nem pelo Inca e nem pela Força-Tarefa americana, tá joia? Então, isso é uma prática que a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito criterioso. Qual que é a recomendação? A recomendação hoje é a gente discutir com os pacientes os riscos e os benefícios. Por quê? Porque fazer esse rastreio não é livre de risco, né? A gente sabe que existe uma taxa aí de resultados falsos, positivos, levando a biópsias desnecessárias, existe uma taxa de sobrediagnósticos, de cânceres que não vão evoluir, que a pessoa nunca descobriria que tem aquele câncer, morreria por outras causas, infarto, derrame, não relacionadas a esse câncer, tá bom? Mas, de fato, né? Algumas pessoas podem ter algum benefício. Quanto? A gente estima aí que de cada mil pessoas rastreadas, mil homens rastreados, um pode ter a sua vida salva, mas a custa de algumas dezenas de pessoas que vão experienciar efeitos adversos da cascata diagnóstica, envolvendo a incontinência urinária, infecções, né? Disfunção erétil. Então, tem alguns danos, sim, associados, tá bom? Baseado nisso, o Inca, né? Junto com o Ministério da Saúde, até elaborou esse material aqui de apoio à decisão no rastreamento do câncer de próstata, explicando aí para os indivíduos uma linguagem mais clara, mais fácil, né? Se vale a pena ou não para ele tomar essa decisão junto com o seu médico, né? Junto com o seu profissional de saúde de confiança. Voltando para as alternativas, então, quem tiver é o seguinte, ó, na A, devido ao manifesto desejo do paciente, o médico deve solicitar o exame, ainda que discorde da sua necessidade, com o objetivo de preservar a relação médico-paciente. Gente, pedir o exame para fortalecer a relação ao médico-paciente, isso até acontece, tá bom? Mas não é assim, só porque o paciente pediu. Tem que ter uma conversa, tem que ter uma discussão dos riscos e benefícios conforme o Ministério da Saúde, o Inca, recomenda, tá bom? Então, essa A não está muito correta, não. B, o médico deve solicitar o exame explicando ao paciente por meio de imagens, explicações verbais e visuais que ele não é necessário. Está quase certo essa daqui, a gente até faz essa comunicação e a gente usa esses recursos como uma ferramenta de apoio à decisão, mas não é assim, eu peço e depois eu vou lá e faço isso. Não, primeiro eu tenho que explicar, eu tenho que problematizar essa situação, né, para depois a gente conjuntamente, né, médico e paciente tomarmos a decisão. Não é assim, ah, estou aqui, eu pedido, mas pode acontecer isso, isso e isso. Não é assim, tá bom? Tem que ter uma comunicação clínica adequada na ordem correta, tá bom? C, o médico deve encaminhar o paciente ao especialista urologista, pois só ele pode determinar a necessidade do exame. Não, né, gente, é um problema bastante prevalente na população, importante e que faz parte das competências da atenção primária lidar com isso e instituir as políticas de rastreio se forem de fato necessárias. D, o médico deve solicitar o exame, mas deve alertar o paciente sobre a alta chance de falso positivo e o risco de uma biópsia ser necessária caso o exame venha positivo. De novo, né, gente, não, na verdade você precisa discutir primeiro os riscos e benefícios, explicar a respeito do problema e de toda a cascata diagnóstica e tudo que está envolvido e aí depois, de forma conjunta, né, vocês decidem, né, médico e paciente se vai fazer ou não esse rastreio. E por fim, aí, o médico deve tomar uma decisão compartilhada explicando ao paciente sobre os riscos do exame e sua baixa probabilidade de benefício. Perfeito. Está de acordo com aquilo que a gente vem ressaltando aqui ao longo das alternativas. Então, a nossa resposta correta é a alternativa E. Próxima questãozinha. Questão 96. Uma criancinha de 4 anos é levada aos pais pelo besta após queda da própria altura e ela teve ali, né, um cortezinho no queixo, tá bom? Está pesando aí cerca de 15 quilos e ele pergunta qual que é a nossa conduta adequada para a preparação do procedimento aí de sutura da criança. E ele vai dar pra gente uma série de alternativas colocando o tamanho do fio, né, se vai utilizar anestesia com vaso, sem vaso, como é que vai fazer pra posicionar essa criancinha nesse procedimento e convenhamos, 4 anos não vai ser uma tarefa muito fácil para os profissionais. Então, só pra gente relembrar aqui, tá bom, gente, algumas diretrizes aí pra gente fazer sutura. Então, ó, sutura em queixo, né, que é o quadro que a questão trouxe pra gente. Qual que é o tipo de fio pra cada parte do corpo que a gente vai ter? De forma geral, tá bom, gente, isso aqui não é uma regra absoluta, tá? De novo, como a gente tava falando, né, é uma diretriz, você pode seguir ela, claro, ajuda muito, mas você tem um certo grau de liberdade. Pra face, a gente costuma utilizar um fio mais fininho, como o fio 6-0, tá joia? Pra, por exemplo, pensando assim, mãos e dedos, né, a gente já vai utilizar um fio, um pouquinho menos fio, que é o 5-0. Pra extremidades proximais e tronco, a gente usa o 4-0. Pra planta do pé e couro cabeludo, a gente pode utilizar o 3-0, né, e couro cabeludo também você pode usar o 2-0, tá bom? Então, a gente tem essa relação aí. Mas existe uma certa liberdade, você pode utilizar um outro fio pra outra situação, como, por exemplo, no caso, foi um ferimento no queixo, né, na face, a indicação precisa ser o 6-0, mas não teria problema utilizar um 5-0 e a gente consegue ter esse joguinho aí. A respeito da anestesia, né, a gente tem aquela contraindicação de utilizar vasoconstituição em algumas regiões, né, e quais são elas? Algumas extremidades, como nariz, pênis, dedos, e orelha, tá bom? Então, o seu uso é opcional, porém, se você usar, como é o caso aí da nossa questão no queixo, que não é uma contraindicação, isso tende a minimizar sangramento, inclusive potencializar aí o efeito do analgésico, porque ele não vai sair junto com o sangramento logo depois da sua infiltração. Tá legal? Então, com essas informações aí fresquinhas na cabeça, vamos avaliar as alternativas. A. Deve-se utilizar fio de nylon 5.0 e preparar lidocaína com vaso a 1% para anestesia. Deve-se ainda solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura. Gente, parece correta, tá bom? O ideal seria que fosse 6.0, tá? Mas ele coloca um 5.0 é possível, tá joia? Coloca aí um vasoconstitutor, não tem contraindicação, então vai ajudar a gente, e de fato, é uma criança de 4 anos, vai ter que ter ajuda aí para posicionar ela, para não ter nenhum acidente, conseguir fazer o procedimento de forma adequada. Por enquanto, é a nossa correta, né? Vamos ver só se não tem uma alternativa que não tenha o 6.0, mas pelo sinalzinho aqui da letra verde, a gente já sabe que essa é a correta mesmo. B. Incorreta, né? Deve-se utilizar fio de nylon 2.0. Não, muito grosso, né gente? Não vamos usar um fio nylon 2.0 no rosto da criancinha, tá bom? Então já está errado. C. Incorreta, deve-se utilizar fio de nylon 3.0. Também muito grosso, tá bom gente? Não vai utilizar isso na face não, tá bom? 6.0, 5.0, ok, aí talvez no máximo um 4.0, mais 3.0 não, tá joia? D. Deve-se utilizar fio de nylon 3.0. De novo, né? O 3.0 é muito grosso, não vamos utilizar ele não, para a face. E. Incorreto, deve-se utilizar o fio de nylon 5.0, ok? Preparar ali do 100 vaso a 1% para anestesia. E solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura, tá bom? Aqui o problema, a gente vai ser o 100 vaso. Está errado? Não está errado, tá bom? Você pode fazer, se é o que você tem, está disponível. Mas como é uma região que você não tem contraindicação, utilizar um vaso constritor vai diminuir sangramento, vai melhorar a ação do analgésico, tá? Então se você pode, usa o vaso. E aí a alternativa que fica mais correta é a alternativa A mesmo, como a gente já estava imaginando. Próxima questãozinha. Questão 97, olha lá, né? A boa prática médica está associada à promoção de saúde, além de práticas terapêuticas e diagnósticas. A atividade física vem se tornando centro de promoção à saúde em decorrência de inúmeros benefícios de curto, médio e longo prazo. Assinado é a alternativa que apresenta a quantidade recomendada de atividade física para pessoas entre 6 e 17 anos. De novo, né, gente? É uma questão que não é muito comum a gente ver nas provas, tá bom? Se cai, isso aqui vai cair mais no campo da pediatria. Mas de novo, né? Não posso dizer que isso aqui não é pertinente para quem vai trabalhar na atenção primária, né? Você tem que fazer essa orientação, faz parte, é uma das recomendações aí de promoção à saúde. E aí a gente tem, de fato, né, algumas recomendações de carga de exercício físico, né, de volume de atividade física por faixa etária. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá bom? A gente tem aí que atividade física na infância e adolescência, né, eles têm que acumular em cerca de 60 minutos diários de atividades moderadas a vigorosas, tá bom? Então não é qualquer atividade física, tá bom? 60 minutinhos aí, uma hora diária, moderada a vigorosa. A frequência mínima que a gente espera é de 3 vezes na semana, mas idealmente todos os dias, tá? No mínimo 3, tá? Mas o ideal é que seja todo dia. Atividade de fortalecimento muscular, articular podem estar envolvidas e comportamento sedentário tem que ser desencorajado. Então aquele tempo muito longo, né, em frente de telas, por exemplo, né, fazer aquele tempo sedentário não é recomendado mesmo, tá bom? Tem que quebrar intervalos aí muito longos desse período sedentário. Então, para a gente achar a alternativa lá que tem essas informações, vamos ver. A, realização de atividade física variada envolvendo atividades lúdicas e recreativas. Ficou muito vago, né, gente? Ele não falou aqui se é de moderada a vigorosa, não deu intervalo de tempo, né? Então a A, a princípio, não é a nossa correta. B, realização de 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia, sendo essas adequadas para cada idade, tá bom? Então, legal, tá? Bem condizente com aquilo que a gente acabou de rever. Pode ser a nossa correta. C, realização no máximo de 150 minutos por semana de atividade física vigorosa devido a riscos de acidente. Não, né, gente? A gente tá pedindo aí, né, o idealmente, todo dia 60 minutos vai dar mais do que 150, né? E não é só vigorosa, você tem de moderada intensidade também, tá bom? E não tem essa preocupação aí do risco de acidente, apesar de, claro, é uma realidade, a gente tem que fazer prevenção de acidentes na infância, mas isso não vai estar impactando aqui na carga de atividade física recomendada. D, realização de 60 minutos de atividade física de esforço muscular por dia, sendo essas adequadas para cada idade. Ele deixou ali muito específico para a força, né, você pode ter outros estímulos também, como os aeróbicos, né, de mobilidade articular, o que é importante é que seja de moderada a vigorosa intensidade, 60 minutos diários, no mínimo 3 vezes, idealmente todos os dias. E, realização de 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa, no máximo 3 vezes por semana devido ao risco de lesões. O problema foi esse no máximo 3 vezes, né, é na verdade no mínimo 3 vezes. Então assim a gente chega ao gabarito aí, como a gente imaginava, letra B da questão 97. Próxima questãozinha. Questão 9 e 8. Estamos chegando ao fim, galera. Durante uma consulta de rotina, ela observa-se que o menino de 4 anos está com o cartão vacinal incompleto, né. Ele compareceu à consulta com a parada da mãe que relata que tem medo de vacinar o filho. Porque vê na mídia aí, em grupos de mensagem, no zap da vida, que as vacinas podem causar autismo. Ela mesma não se vacina há mais de 10 anos. Diante dessa mãe que tem o comportamento denominado hesitação vacinal, qual deve ser a postura do profissional de saúde? Infelizmente, se tornou muito comum, principalmente durante e após a pandemia da COVID, tá bom? Muita fake news, né, galera? A gente viu isso acontecer e tivemos que enfrentar isso na atenção primária, principalmente aí nos consultórios, essa hesitação. Isso gerou, inclusive, a elaboração de materiais para auxiliar os profissionais a lidar com essas situações, tá? Então, por exemplo, temos aqui, olha só, diante de uma hesitação vacinal, o que a gente tem que fazer? Primeiro, você tem que entender qual que é o contexto social que você está lidando, né, qual que é o nível de escolaridade das pessoas, né, qual que é a realidade de trabalho, de moradia, cultural que eles vivem. Tem que entender também, né, qual que é a realidade das iniquidades, o acesso que essas pessoas têm a sistemas de informação, né, aos sistemas de saúde, para você entender um pouquinho melhor de onde que vem essas preconcepções, esses preconceitos, tá? E também, claro, compreender, garantir, né, esses pacientes, as pessoas, a melhor compreensão de riscos e benefícios, fazer uma adequada comunicação em saúde, tá? E aí, a partir disso, você conseguir discutir, de fato, se vale ou se não vale a pena com eles fazer a vacinação. Não é uma tarefa fácil, tá bom, gente? Mas está aqui o passo a passo para a gente tentar conseguir isso. Então, vamos lá para as alternativas. Ah, o profissional de saúde deve recomendar de forma cautelosa a vacinação, mas não gerar atrito na comunicação com o paciente. Gente, a gente vai dizer que isso aqui está incorreto pelo seguinte, tá bom? A recomendação deve ser clara e acessível para construir uma comunicação eficiente contra o médico-paciente. Então, esse cautelosa, às vezes, a gente começa a utilizar eufemismos, substitutos, né, sinônimos, a gente não deixa a informação muito clara. Tem que ser assertivo, tá bom? Claro, empático, tem que ter cuidado, mas tem que ser assertivo, tem que fazer uma informação bastante clara. B, abordagens diretas, como dizer ao paciente que seus filhos estão com vacinação atrasada, ao invés de questionar sobre os motivos do atraso, resultam em melhores resultados, principalmente entre pessoas que recusam a vacinação de forma indireta. Na verdade, não, né, gente? O importante é você tentar entender da onde que vem esses preconceitos, né? Qual que foi o processo da pessoa internalizar essas informações, constituir essas opiniões, tá? Então, você tem que explorar isso, perguntar, me explica, né, por que você não quer, da onde que você tirou essas informações, tem dúvida, eu posso auxiliar nesse processo? Essa seria a abordagem ideal. C, é fundamental que os profissionais de saúde exponham os pacientes exitosos que a vacinação tem riscos, mas que seus benefícios os superam em muitas ordens de grandeza. Então, tá certo, né, gente? É isso daqui mesmo. De fato, você não vai mentir para as pessoas e falar, não vai acontecer nada, tá tudo certo. Não, existem riscos de fato, a gente sabe disso, toda intervenção em saúde tem riscos, né? Só que a gente entende que os benefícios superam em muito os riscos envolvidos com esse procedimento, tá? E a gente tem que explicar isso de uma forma muito clara, de forma que a pessoa entenda no vocabulário que é adequado para ela, né, com o tempo que é adequado para ela dentro da realidade social e cultural dela. D, é adequado substituir o profissional de saúde que realiza o atendimento, uma vez que o paciente tenha demonstrado recusa para vacinas diante daquele profissional, mesmo que o paciente aceite informações sobre vacinação. Não, a gente não está ligado com o profissional em si, tá bom? A pessoa fez essas concepções com base lá, né, nas fake news, no grupo, nas notícias que ela percebeu, tá bom? Então, não está relacionado ao profissional em si, esse profissional só tem que estar, ter as técnicas adequadas de comunicação para abordar essa situação. E, uma comunicação padronizada para todos os pacientes apresentam melhores resultados para adesão de vacina do que a comunicação ajustada para cada grupo de pacientes. Gente, não faz nem sentido, né, gente? As pessoas são diferentes, elas vêm de realidades diferentes, de culturas distintas, a gente tem que adaptar o nosso discurso, isso é competência cultural, tá? Um dos princípios da atenção primária, a gente tem que conseguir fazer isso aqui de forma individualizada, entendendo o ser humano como um todo dentro da sua realidade comunitária e cultural, tá legal? Então, incorreto. A alternativa correta aqui para a gente gabarito a questão é a letra C. Próxima questãozinha, questão 99, penúltima, galera, aguenta firme. Um jovem de 25 anos comprena seu UBS com quadro de tosse há cerca de três semanas, com relato de dispneia progressiva. Ele vive com HIV, a pessoa vivendo com HIV, porém, abandonou o tratamento há cerca de dois anos. Ao exame clínico, não há alterações na ausculta respiratória, porém, ele apresenta uma frequência respiratória de 26, tá um pouquinho e uma saturação e uma saturação em arameia de 93%. Tá desaturando. Também apresenta febre de 38,2% ao exame clínico. Considerando o agente etiológico mais provável nesse paciente, qual o achado radiológico esperado na radiografia de tórax? Galera, na minha opinião, sem dúvida, a questão mais difícil da prova de preventiva dessa versão do Enari. Gente, muito difícil mesmo, tá? porque a grande maioria das pessoas, olhando isso aqui, ou seja, uma pessoa vivendo com HIV que abandonou o tratamento e começa a ter um quadro respiratório, vai pensar em quê? Tuberculose. Até porque a gente está num país que é endêmico, que tem uma carga importante de doença devido à tuberculose. E aí você vai pensar em tuberculose, a lesão radiológica típica vai ser aquelas cavitações em ápice direito superior, tá bom? E aí você vai nas alternativas e você acha lá na alternativa A, opacidade regular em ápice direito. Tá, não é a cavitação que você queria, mas quem sabe, né? E vai colocá-la como a alternativa correta. E galera, a gente concluiu que não, não é essa a resposta correta por conta do seguinte, olha só, pessoa vivendo com HIV, apresentando febre, taque de espiné, mas com uma auscuta limpa, como era o caso da questão, um quadro subagudo, né, de rápida evolução, a gente tem que pensar em pneumocistose. Questão super difícil, tá bom, gente? Foge muito da nossa realidade, tanto das provas quanto da prática diária aí na atenção primária, tá bom? Então, é a principal causa de quadro pulmonar subagudo e pessoas vivendo com HIV, tá bom? Pilares aí pra gente acertar essa questão é o seguinte, a auscuta era limpa, tinha que notar isso daí, tá bom? a TB geralmente apresenta alteração na auscuta, você vai pegar algumas alterações na propedeutica. Você tem uma taquipiné com desaturação, né, pra tuberculose, o padrão radiológico seria caverna, tá bom? E não aquela opacidade, você que força um pouco, até porque o local era o típico, tá bom? Mas, talvez até por isso que ele não colocou caverna na alternativa, justamente pra diminuir a probabilidade de ela ser correta. Lembrar também que, né, em pessoas vivendo com HIV, o critério de sintomático respiratório de tosse de qualquer duração, três semanas estava apenas lá pra confundir a gente nesse processo, tá bom? E aí, quando a gente vai pras nossas questõezinhas lá, então vamos lá, ah, opacidade irregular em ápice direito. Não, né, a gente acabou de discutir, seria caverna e não é o agente etiológico que a gente está imaginando que não é tuberculose. Opacidade multilobular com níveis hidroaéreos. Níveis hidroaéreos requerem líquido, tá bom? Abscesso, que não é o quadro típico aí da pneumocistose. C, infiltrado intersticial perilar. Gente, esse daqui é o raio-x que a gente costuma ver na pneumocistose, tá bom? Perdão, não é o raio-x que a gente costuma ver, tá bom? Mas, pode acontecer, tá bom? E aí, se ele acontecer, ele vem com esse padrãozinho aí. E D, opacidade perilar em vidro fosco. Lembrando aí que pra gente ver essa opacidade, teria que ser uma tomografia, dificilmente a gente conseguiria ver isso no raio-x. E aí, inversão de trono vascular, esse é um padrão que a gente vai ver mais em quadros congestos e não compatíveis com isso. Então, galera, assim, de novo, questão super difícil, tá? Super difícil, a gente fez uma junta-match aqui pra fazer a resolução dessa questãozinha, chegamos nessa alternativa, tá joia? Parece ser realmente a mais correta, eu imagino que o índice de acerto seja um pouco baixo isso daqui, tá? Mas tá aí o gabarito que a gente julgou pra vocês, alternativa C. Próxima questãozinha, última, ufa, chegando ao fim, questão 100. mulher aí de 35 anos, né? Tem paralisia, uma pessoa com deficiência, paralisia dos membros inferiores depois de um trauma, também tem um quadro depressivo, tem compulsão alimentar e uma insuficiência familiar aí, né? Ou seja, não tem uma rede de apoio familiar muito legal. Mora com a mãe, que tem 70 anos, está apresentando alguns sinais de demência em fase inicial. O médico de família está apreensivo na reunião de equipe, eu também estaria, tá? Preocupado com a filha, e aí preocupado, né, com essa filha que tem portadoras de deficiência, pois essa tem dores crônicas e responde mal às intervenções médicas propostas, analgesias, antidepressivos. Durante a reunião de equipe, estão presentes os agentes comunitários de saúde, bem como profissionais de psicologia, nutrição e fisioterapia. Então, a equipe múltiça está reunida ali. Diante dessas informações, assinar a alternativa que melhor apresenta uma intervenção multiprofissional e interdisciplinar. Gente, a questão contextualiza para a gente um caso complexo, né, que a gente costuma ver em atenção primária. Então, que é super difícil, né, imagina como é que a gente vai manejar isso daqui. E muitas vezes, diante desses quadros, o que a gente faz é realmente juntar a equipe múltiça e fazer o que a gente chama de projeto terapêutico singular ou plano terapêutico singular, em que a gente coloca a pessoa no centro do cuidado, junta uma equipe e a gente divide, né, ela faz uma elaboração de metas aí, conjuntas, com prazos e tudo mais, com a participação de todos os envolvidos. Ou seja, você tira, né, o médico dessa função central aí, tradicional que a gente tem, ele vai apenas participar desse grupo, né, ajudando na elaboração aí dos planos e das metas, sempre com muito protagonismo dos outros profissionais e também da própria paciente nesse cuidado, tá bom? Nessa elaboração de plano. E era a partir disso que a gente tinha que julgar as nossas alternativas, tá bom? Então, tava aqui as alternativas pra gente ver, tá legal? E eu trouxe aqui pra vocês um pouquinho só a respeito do projeto terapêutico singular do nosso PTS. fazer o diagnóstico, né, o delineamento da situação-problema, identificando os aspectos sociais, psicológicos e orgânicos que influenciam no caso. Define metas, como eu disse, definição de metas a serem alcançadas no curto, médio e longo prazo e aí essa definição de metas é feita de forma conjunta, tá bom, gente? Quando a gente fala de PTS, a gente tá falando de trabalho coletivo, tá? Sempre pensa nisso. Três, divisão de responsabilidades, cada tarefa aí, né, deve estar muito clara e deve ter um profissional responsável e a gente sempre faz a reavaliação aí dessas metas, né, nos prazos devidos, ou seja, o momento em que a equipe vai falar a discussão do caso, verificando o que que teve êxito e o que que precisa ser reformulado pra ter melhor resposta. Indo lá pras alternativas, então a gente vê a alternativa A, o médico de família orienta a equipe sobre o que pode ou não ser feito dentro da realidade da fila, enquanto os outros profissionais traçam intervenções com base nessas orientações. Gente, isso aqui tá errado justamente pelo que eu falei, né, no PTS, o médico não tem essa posição central. Na verdade, na questão primária, o médico nunca tem posição central, tá bom? É uma coisa muito horizontal. Então o erro tá justamente aqui. Responder questãozinha de PTS, tem que tirar o médico da função central. A questão é todo mundo participando, inclusive o paciente, tá? B, o médico de família compartilha seu conhecimento do caso, buscando possíveis redes de apoio na comunidade com os agentes comunitários e pode trazer um projeto terapêutico singular cooperando com a nutrição e psicologia. Muito mais adequado, né, gente? Ou seja, ele entra com a parte que cabe a ele, mas ele traz ali agente comunitário de saúde, ele traz psicólogo, nutricionista, né, e coopera, ou seja, faz um trabalho conjunto, horizontal, para fazer o cuidado desse caso complexo. C, o médico de família encaminha o caso durante a reunião para que o atendimento de psicologia e nutrição sejam realizados, enfatizando a urgência do caso e orientando ao ACS para levar encaminhamento a causa dos passeios. Ou seja, ele está descrevendo uma situação em que o médico é aquele que está liderando e dando ali todas as cartas, definindo as ações e dirigindo a equipe. E não é essa a ideia do PTS, tá bom? É justamente uma discussão realmente multiprofissional, né, horizontal, com o paciente no centro do cuidado. D, o médico de família compreende que devido aos determinantes sociais nesse caso, não há intervenções possíveis pela equipe complementar. Gente, não tem essa, tá bom? A gente até brinca. Na atenção primária o paciente não tem alta. Sempre tem algo que a gente possa fazer, tá bom? A gente vai fazer intervenções com o pessoal da nutrição, da psicologia, da fisioterapia, visitas frequentes da CS, da enfermática, consultas médicas. Tem muita coisa para fazer, tá? Quer dizer que a gente vai resolver completamente os problemas da pessoa, mas a gente vai estar dando o nosso apoio, a gente vai estar cuidando, a gente vai acolher esse paciente. E, o médico de família compreende que devido ao quadro familiar o principal objetivo deve ser cuidar da mãe, sugerindo sua institucionalização precoce, pois essa intervenção está alinhada com a PNAB, com a Política Nacional da Atenção Básica. De forma alguma, né, gente, a gente vai tentar cuidar dessa pessoa com todos os recursos disponíveis, a gente tem que tentar esgotar tudo que é possível fazer na atenção primária, que é muito potente, que conta com essa equipe multiprofissional e uma das possibilidades é justamente fazer o PTS nesse momento inicial, né, com a participação de todo mundo e botando a pessoa, ou seja, a paciente, no caso, que eles estão discutindo agora, né, que é a filha, e claro, considerando a sua composição familiar e vai envolver, logicamente, a mãe também, nesse plano aí de tratamento. Legal? Então, a alternativa correta que a gente viu, né, anteriormente aí, a alternativa B de bola da questão 100, última questãozinha dessa prova do Enari. Ufa, galera, terminamos aí a nossa correção da frente de preventiva, né, ressalto, achei uma prova difícil, tá bom, um pouco atípica, apesar do Enari gostar de trazer a clínica da atenção primária, esse ano foi bem forte, questões cobrando conhecimentos mais específicos para além daqueles que a gente costuma ver na prova de preventiva. Primeira questãozinha lá, a gente acredita que vai ser anulada, que eles provavelmente queriam falar da vacina da VOP e não da inativada, da VIP, tá, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, essa questão aí da questão 99, realmente uma questão muito difícil, muito difícil mesmo, e a gente imagina uma baixa taxa de acerto para as pessoas. mas a gente está preparado, claro, a gente vai enfrentando cada vez mais forte e eu desejo para vocês todo sucesso que vocês consigam, a vaguinha na residência de vocês estejam em ano que vem se qualificando e melhorando a assistência desse Brasilzão. Um forte abraço, galera, até mais! Bem, é isso, galera. Se você não fez a prova, você aprendeu bastante nessa live, eu tenho certeza, se você está aqui até o final, putz, você é guerreiro, depois de tanto tempo de live, depois de tantas horas de live, eu tenho certeza que você aproveitou bastante, mas está cansado, hora de você ter esse merecido descanso, pensar nos erros e acertos, porque a gente ainda tem provas nesse ano que a gente pode utilizar essas informações valiosas dessa live, então curte aqui, comenta, compartilha com seus amigos também, se inscreve no nosso canal do YouTube, vamos participando, vamos com tudo que MediCoff aprova, os melhores fazem MediCoff e continue acompanhando aqui as correções que a gente faz aqui com o maior prazer para os nossos alunos e para quem vai virar nosso aluno. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri